Esses são os meus amigos, só que eu não sei se eles são meus amigos de verdade. Eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem a descobrir se eles são meus amigos mesmo ou só querem me trollar. Tudo começou quando meu amigo Cadres tentou roubar o meu fogo. Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu tô construindo uma casa temática no Minecraft. É uma casa em estilo de Atos e ela pega fogo. Eu tô no mesmo servidor que o Cadres, olha ele lá. Cada um de nós tá fazendo a sua casa temática. Ai, ai, eu tô pegando fogo. Eu não sei porque eu pego fogo, se eu sou feito de fogo também, eu não deveria levar dano. A casa do Cadres tá com as cores dele, ele tá terminando de construir. Oh, oh, Lobinho, Lobinho, volta aqui. Desculpa, eu bati em ti, foi sem querer. Pega um bifezinho e eu quero te domesticar pra tu morar dentro da minha casa. Aê, Lobinho, vem cá, me segue, só toma cuidado com esse fogo. Isso, entra aqui e não pisa no fogo. Boa, Lobinho, fica aí. Será que a casa do Cadres tá tão legal que nem a minha? Eu fiz essa câmera porque eu quero tirar o fogo do Atos. Aqui em cima tem ejetor, só que eu quero pegar o fogo pra mim, né? Então eu preciso cavar aqui pra baixo, coloco aqui um baú do lado também. E agora eu vou pegar a vinha aqui e colocar um funil. E agora eu fecho pro Atos não descobrir o que eu quero fazer com ele. Tá, eu acho que com isso daqui eu já consigo tá tirando o fogo dele. Eu já tava quase esquecendo. Eu tenho que subir aqui em cima e colocar um botão em cima do ejetor. Porque nesse ejetor tem água. E daí vai tá caindo água no Atos e ele vai tá perdendo o fogo dele. Tá, eu acho que tá tudo pronto, eu já posso chamar ele. Atos, Atos. Ô, Lobinho, meu Lobinho é muito legal. Ô, Cadres, tudo bem? Oi, tudo bom? É, eu consegui um lobo. É, eu tô vendo, muito legal ele. Você já tem um lobo? Eu ainda não tenho, mas eu tenho uma máquina que você não sabe o que ela faz, Atos. Não, eu não sei mesmo o que ela faz. Nossa, vem aqui comigo, você vai se impressionar. Ela te dá uma armadura muito forte, Atos. Uma armadura muito forte? É, é melhor que a do Homem de Ferro. Ó, antes de eu entrar na tua máquina, o que os inscritos têm que fazer? Deixar o like e se inscrever aí embaixo. Boa, deixa o like e se inscrevam. E comente aí qual casa é melhor, a minha ou a do Cadres. Qual é a máquina que você tá fazendo? É essa aqui? Não, essa daí é a minha casa, né? Essa casa tá vazia, Cadres. Essa daqui é a minha casa, eu ainda não construí por dentro. A máquina é essa daqui, ó. Ah, essa aqui? Uhum, entra dentro dela pra você ver. Ó, o que você vai fazer comigo? Eu vou te dar uma armadura super forte. Armadura, sei. A última vez que eu entrei numa máquina dessas, me transformaram em ciborgue. Meu Deus, mas eu não vou fazer isso com você, não. Calma aí, eu tenho que ativar ela. Eu vou te confiar. O que tem um ejetor aqui em cima? É, porque tem que dar um jeito de colocar armadura, né? E esse funil aqui embaixo? Esse funil é pra tirar todos os seus itens ruins. Ó, Atos, eu vou clicar no botão aqui e se prepara. Pode doer um pouquinho, tá? Ah, que doer o quê? Vai, Cadres, vai logo. Ah, água. Meu fogo. Meu fogo tá apagado. Ai, não, eu tô levando dano. Cadres, o que você fez comigo? Cadê meu fogo? Eu consegui roubar teu fogo, Atos. Como assim roubar meu fogo? Ah, deixa eu pegar ele aqui. Aonde? É meu esse fogo? Ai, ai, tá cheio. É teu nada. Me dá, me dá, é meu. Peguei, peguei. Cadê? Cadê ele? Volta aqui. Eu vou com o fogo do Atos. Ele vestiu meu fogo. Cadres, eu vou te pegar. Vem cá, você vai conhecer o poder da minha espada. Agora eu vou poder nadar na lava, meu grande sonho. Ei, Atos, obrigado. Devolve, devolve meu fogo. Tá, eu tenho uma poção aqui. Eu vou jogar ela no meu pé. Você não vai escapar. Eu tô vendo o teu nome. Ele tava aqui. Eu tenho certeza, ele tava aqui. Ah, não, a gente vai ter que fazer um plano pra pegar o Cadres. Eu fiz esse baú aqui porque eu quero esconder o fogo do Atos pra ele nunca mais conseguir encontrar. E tem até um templo aqui. Deixa eu entrar dentro desse templo. Ai, eu acho que eu não vou esconder pra cá, não. Vou fechar aqui pro Atos não desconfiar. E eu acho que eu vou entrar aqui embaixo. Provavelmente ele vai pensar que eu escondi aqui embaixo. Já que ali tem baú. Mas eu não vou esconder ali, não. Eu vou pegar e colocar atrás desse pilar aqui um baú. E vou tá colocando o fogo dele aqui dentro. Tomara que ele nunca descubra e fique sempre sem aquele fogo. Eu descobri que o Cadres tem um segredo. O cabelo dele deixa ele com super poderes. Então a gente precisa criar um plano pra roubar o cabelo do Cadres. Já que ele pegou meu fogo, eu vou pegar o cabelo dele e ficar super poderoso. E usar isso pra conseguir o meu fogo de volta. Eu tenho no meu inventário algumas barras de ferro. Nossa, olha eu no inventário, nem dá pra me ver direito. Não, isso não vai ficar assim. Vamos usar essas barras de ferro pra fazer uma tesoura. Essa tesoura a gente usa pra cortar o cabelo do Cadres. Tirar o cabelo do Cadres é coisa fácil. É como se a gente fosse tosar uma ovelha. É só cortar as lãs assim. Vamos espiar e ver se a gente consegue ver o que o Cadres tá fazendo lá na casa dele. Ih, eu acho que ele tá fazendo aquele interior que tava todo vazio. Ah, mas eu ainda pego ele, que raiva. Ele não tá mais com o nosso fogo nos pés. O que ele fez com o meu fogo, galera? A gente tem que tentar usar a casa do Cadres pra fazer uma armadilha pra ele. Aí eu posso dar um jeito de atrair ele pra fora de casa. E quando ele voltar, ele vai ficar preso. Cadres, eu vim aqui fazer a vingança contra ti. Cadres, você pegou meu fogo? Não, não, não. Cadê? Não tá comigo, não tá comigo, não tá comigo. Não tá aí? Não, eu escondi. Deixa eu ver no teu baú. Ih, só tem pão. O que você fez com o meu fogo? O escondi, eu já falei, eu escondi em algum lugar. Onde? Onde é que ele tá? Cadê meu fogo? Ah, nesse mundo aqui. Nesse mundo? Nossa, esse mundo é muito grande, Cadres. Como é que eu vou achar ele? Ah, se vira, se vira. Eu fiz minha parte, eu peguei o fogo. Agora, se eu quiser, eu tô imortal contra a lava. Vocês viram isso? O Cadres tá com o nosso poder. Não, a gente não vai deixar isso assim. Uma coisa que eu descobri também é que quando eu pegar o cabelo do Cadres, eu vou ler todos os pensamentos dele. Esse vai ser o jeito de eu descobrir onde tá o meu fogo. Sorte que eu consegui pegar meus diamantes ainda, senão o Atos ia roubar. Eu tenho certeza, ele tá com muita raiva de mim. Eu vou pegar e esconder nessa vila aqui. Deixa eu colocar um baú. Agora eu coloco todos os meus diamantes. Ele nunca vai imaginar que tem diamante no baú da vila. E ó, Villager, não conta pra ele não, viu? Eu vi tudo, galera. Eu vi quando ele colocou os diamantes na casa. Então é ali que ele esconde os diamantes. Essa vai ser a minha isca. Só antes, eu vou falar com ele mais uma vez e ver se ele desconfia de alguma coisa. Cadê meu fogo, Cadres? Eu vim pegar meu fogo. Não, não, Atos. Aqui, volta aqui. Eu quero meu fogo. Não, não me bate, não me bate. Você quer ter o fogo, não quer? Sim, sim, me dá meu fogo. Eu vou te contar, eu vou te contar onde ele tá. Onde? Ele tá ali dentro da minha casa. Dentro da casa? Você não tinha escondido ele? Sim, dentro da minha casa. Eu escondi ele dentro da minha casa. Eu vou ver o que eu encontro aqui. Só tem uma traça. Ai, ela me deu muito dano, Cadres. Nossa. Ai, ela escapou. Ah, eu morri. Eu morri pra uma traça. Galera, quando a gente perdeu o fogo, a gente ficou fraco. Por isso que a traça nos deu tanto dano. É aqui que ele esconde os diamantes dele. Olha ali, tem 17. Eu podia pegar tudo pra mim, mas não. Isso ia ser muito simples. Eu vou construir Yeaters na vila. Yeater, pra quem não sabe, é esse cara que carrega uma TNT. Eu preciso de um bloco provisório pra colocar aqui em cima. Ai, eu coloco a TNT. Quebra esse bloco provisório. O que que tá olhando, Villager? Você vai ver, isso aqui vai ficar muito legal. E coloca o rebolo pra cima, segurando a TNT. Assim. Na frente, a gente coloca uma cabeça de esqueleto. E tá aí o Yeater. Agora ele vai pegar essa TNT e vai jogar na casa. Explodir os diamantes do Cadres. Pelo menos isso é o que o Cadres vai pensar. Eu vou fazer assim. Eu vou tirar um print disso e mandar pra ele. Vamos dar print nisso aqui. Ai, eu vou colocar uma seta apontando pro Yeater. Que vai destruir a casa com os diamantes do Cadres. É só mandar essa print pra ele. E eu vou escrever assim. Tem um cara querendo explodir seus diamantes. Ah, vamos ver o que que ele responde. E eu ainda vou escrever. E eu vou deixar. Ele tá escrevendo. Que isso? Ele vai vir correndo ver o que que tá acontecendo. Rápido, a gente não tem muito tempo. Enquanto ele tá vindo ver se os diamantes dele estão aí ainda. Vamos lá na casa dele fazer uma armadilha. Ah, não. O Matos colocou aquele bicho perto da minha casa. Mas eu acho que não funciona não, né? Não tem como aquele bicho funcionar. É um bicho só com rebolo e TNT? Ah, ele tá mexendo. Acho que é impressão. Não, não é impressão, não. Eu vou salvar meus diamantes. Sai. Ai, ai, ai. Eu travei na porta. Pega os diamantes e sai daqui. Meu Deus. Eles estão tacando muito a TNT. Foge, 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 foge. Ai, meu Deus do céu. Como que esse bicho criou vida? Nossa, sorte que eu consegui escapar dali. O Atos vai ver só. Ele ficou tacando aqueles bichos ali na frente da casa que eu escondi os diamantes. Mas eu não posso deixar esses diamantes aqui em qualquer lugar, não. Eu tenho que esconder eles em outro lugar, então. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pra essa direção aqui e ver se eu encontro alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, que aquela criatura que eu criei ganhou vida. Como se fosse um golem. E realmente ficou protegendo a vila. Eu já tenho a ideia perfeita pra gente fazer uma armadilha. Esse baú aqui, a gente vai trocar por um baú armadilha. Primeiro... Nossa, eu tô ouvindo explosões. Eu acho que funcionou. O Cadre está sendo explodido por aqueles bichos. Agora, se ele conseguir salvar os diamantes, ele provavelmente vai querer trocar o lugar onde ele guarda os diamantes. Vamos trocar todo esse chão aqui por algo que possa cair. Vamos quebrar esse baú e trocar por um baú armadilha. Beleza. Dentro do baú armadilha, a gente coloca os pães do jeito que ele tinha. E logo embaixo vai ter um pistão. Ele vai estar mirando pra cá. Deixa eu ver se isso funciona. Abriu o baú armadilha, abriu o pistão. Funcionou. Agora a gente cava um buracão. Eu acho que pra cá nem precisa. Vai ser só aqui mesmo, só na frente do baú. Vamos cavar esse buraco bem grande, mas não grande a ponto dele cair e morrer com o dano de queda. Eu acho que nessa altura tá bom. Até posso deixar tudo iluminado pra ele ver bem a queda dele. E agora, a partir dessa altura, eu vou começar a colocar obsidians. Pra ele ficar preso aqui dentro e não conseguir escapar. Tá, eu acho que eu vou esconder meus diamantes agora aqui dentro desse rio. Porque é muito difícil ele tá passando aqui e tá vendo que tem um baú aqui dentro. Tá, mas agora que eu escondi, eu vou voltar lá pra casa. Pra tá organizando todas as minhas coisas. Beleza, deu certo. Ficou assim. Lá embaixo tá a prisão de obsidian. Agora vai funcionar assim. A gente coloca as placas. Uma placa na frente do pistão. Outra aqui. E duas de cada lado. Quando esse pistão acionar, vai quebrar as placas. E em cima das placas vai ter areia. E em cima da areia, pra esconder tudo, vai ter os tapetes da casa do Cadres. Ai, será que ele vai cair? Tomara que isso funcione, galera. O Cadres já deve tá voltando. Eu não tenho muito tempo. Então vamos se esconder aqui e ver ele voltar. Até que enfim eu cheguei na minha casa. Não aguentava mais. Só andei pra guardar aqueles diamantes. O Cadres tá ali, galera. Ele entrou na casa dele. Olha lá. Eu queria pegar o resto das minhas comidas. Onde será que elas estão? Não tá aqui. O que é isso? Caiu, deu certo. Vamos lá. Vamos lá ver o que aconteceu. Ali é o Cadres. Cadres, e aí? Ah, isso foi você, Atos. Eu vou subir. Eu vou subir. O que vai subir? O que? Não consegue. Acabou. Ele tá sem ferramentas. Ele tá sem nada. Ah, não, Atos. Desce aqui pra você ver. Ninguém mandou você guardar seus diamantes lá longe. Agora não consegue escapar daí. Olha o que eu tenho na mão, Cadres. Uma tesoura? O que você vai fazer com isso, Atos? Você tem cabelo, né? Você sai de perto do meu cabelo. Eu vou chamar ajuda. Vou chamar ajuda que a gente vai fazer uma coisa legal contigo, Cadres. Ô, Nisan. Nisan, você tá sendo atacada por esses bichos? É, sim. Meu filho, né? Cadê seu fogo? É, então, o Cadres roubou. Ele roubou o fogo de mim. O quê? Sim, e com isso ele roubou todos os meus poderes. Mas que poderes? Eu tinha o poder de caminhar na lava, de nadar na lava. Eu tinha resistência ao fogo. Mentira, eu nunca vi, não. Olha lá minha casa. Minha casa pegando fogo. Eu morava lá no meio do fogo. Mas aí eu fiz um plano. Eu fiz um plano pra capturar o Cadres e pegar o meu fogo de volta. Ele escondeu em algum lugar. E cadê o Cadres? Eu prendi o Cadres em uma prisão. E a gente vai tirar o cabelo dele. Pra isso, Nisan, a gente vai usar essa tesoura aqui. É só usar no Cadres e você vai cortar o cabelo. Me dá, me dá, me dá. Pega, pega aí pra ti. Eu vou te deixar fazer as honras. Eu tentei cortar seu cabelo, mas eu lembrei que você não tem. Eu não tenho cabelo, Nisan. Não tem. Tá ali a nossa vítima, Nisan. Cadim. Vocês voltaram, eu tava tentando quebrar pra sair. Não vai sair, vai ficar preso aí. Quer ver a gente? Não, eu não gosto de vocês, não. Olha aqui o que a Nisan tem na mão, Cadres. Sai, sai com isso de perto de mim. Ah, não. Porque eu não quero. Sai, eu não gosto de tesoura. Ô, Nisan, eu tava pensando melhor. Agora, ele roubou meu fogo. Deixa eu cortar o cabelo dele. Não, sai, sai de perto. Sai de perto. Não, não vou. Vou cortar o teu cabelo com todo prazer. Quer ver? Não, não. Três, dois, um, já. Ah, deu certo. Ele ficou careca. Eu quero ser careca. Não, eu sou careca. A careca tá parecida contigo, Nisan. Tá aqui. Tá brincando, tá brincando. Aqui tem cabelo, você pode usar e não vai mais ser careca, Nisan. Devolve meu cabelo. Devolve. Não, não vou devolver teu cabelo. O que eu vou fazer com teu cabelo é equipar ele. Olha só que bonito que eu tô. Agora eu tô com o cabelo do Cadres. Eu tô sentindo, eu sei. Agora eu tenho todos os conhecimentos do Cadres. E eu sei onde ele escondeu o meu fogo. Não. Ah, sim, sim. Vai ficar preso aí, Cadres, porque eu vou lá pegar o fogo pra mim. Eu sei que tá no templo do deserto. Ah, não. Você descobriu. Nisan, você quer me ajudar a recuperar o meu fogo? Não. Ei, eu te dou cabelo. Eu te deixo usar o cabelo do Cadres. Ah, se eu não sento sim. Vamos aí. Isso. Boa, vamos lá. Como você se sente tendo cabelo, Nisan? Ah, eu me sinto cabeluda. Muito bom. Vamos lá. Até que enfim consegui quebrar essa obsidian. Agora eu vou tá indo atrás do Atos. Ele não vai pegar o fogo dele de novo. Ei, Atos, eu tô com superpoderes. Como superpoderes? O cabelo te deu isso? Sim, eu não sei. Será que agora ele tem poderes, careca? Por causa que eu tô super forte. Que poderes? Eu tô com os idiomas de corações. Sério? Nossa, eu posso te bater e você não toma dano. Nossa, isso vai ser muito bom. Porque a gente tem que enfrentar depois o careca Cadres. A gente tem que tirar ele desse mundo. Mas será que ele fica muito forte? Eu acho que a gente pegou os poderes dele. Então não tem que se preocupar, né? A menos que ele recupere esse cabelo. Cuida bem dessa careca aí. Você viu que tem um templo do deserto enterrado? Será que é esse aqui que ele escondeu o nosso... O meu fogo? Vamos lá embaixo nos baús e ver o que tem lá. Vai, vai. Você vai primeiro que você tá com o cabelo poderoso. Aí, qual é pra dar o pisar na placa de pressão? Boa. Não tô vendo nada. Não tem nada? Meu fogo não tá aqui? Ah, não. Cadê meu fogo? Então vamos subir que ele deve ter escondido em outro lugar no templo. Não foi aqui. Me ajuda a quebrar essas paredes e ver se ele deixou atrás de algum desses pilares. Talvez aqui atrás. Em algum lugar ele deve ter deixado meu fogo. Aqui. Aqui. Aqui tem um baú. Um baú. Achei. Fudei. Cadê o cenizão? Devolve meu fogo. Me dá meu fogo, Nizão. Ah, obrigado. Nossa, consegui. Recuperei o fogo. Eu vou vestir ele. Ah, se eles pensam que vai ficar assim, eles estão muito enganados. Eles fizeram aquele bicho lá pra destruir a casa que tinha meus diamantes. Agora eu vou construir esses bichos aqui pra tá explodindo eles. Tá, o primeiro já foi, mas eu vou fazer um monte. Tá, eu fiz bastante. Acho que isso daqui já é o suficiente pra tá conseguindo destruir eles. Deu certo. Meu fogo voltou. Olha só. Caraca, vou comendo. Ah, finalmente. Eu tava com muita saudade do meu fogo. Ah, que barulho é esse? É de trem. Explosões, explosões. Vamos ali fora ver o que que tá acontecendo. Não, tô cheio de heater. Cuidado. Ah, tá comendo. Ah, tá, eles jogaram TNT e mim. Corre, corre. Vai, Nizão, fode desses bichos. Chocas de bolsa, é horrível vocês que são. É, o problema é eu. É eu que não posso ser acertado por eles. Nossa, tem três aqui. Jogaram TNT e mim. Ah, olha o Cadres. Cadres, volta aqui. Cadres, seu careca. Eu vou pra aqui. Seu careca, vem cá. Vem cá, Cadres. Não, sai de trás de mim. Cai na lava, Atos. Cai na lava. Ah, não, agora você conseguiu o teu poder de novo. Não adianta. Volta aqui, Cadres. Volta aqui, Cadres. Volta aqui. Sai de trás de mim. Não, vai atrás dele. Vai atrás dele. Enquanto isso, eu vou colocar uma TNT de meteoros dentro da casa do Cadres. Nossa, muito bom. Olha lá. Olha o que tá vindo dentro da minha casa. Ah, eu morri. Caraca. Eu morri, mas explodiu a casa. Eu vou tacar coisa na minha casa e ele acabou morrendo. Ah, deu certo. A minha casa tá intacta. E a do Cadres explodiu. Vem cá, Cadres. Volta aqui. Vai explodir essa casa agora. Vai explodir nada. Vai explodir nada. Vai explodir nada. Vemcer. Eu tive minha vingança do Cadres careca. Agora eu tenho o meu fogo e o cabelo dele. Galera, eu criei um mundo no Minecraft e eu vou chamar o meu amigo Cadres pra fazer uma batalha de quem constrói a casa mais bonita no modo sobrevivência. O que ele não tá esperando é que eu tenho uma pequena surpresinha aqui pra ele pra trolar. É esse mod que me permite eu me transformar em qualquer criatura do Minecraft. Como, por exemplo, um urso polar. Ah, me transformei em um urso polar. E aí, eu vou usar essas criaturas pra atrapalhar as jogadas do Cadres. Eu vou dar flechada nele. Vou quebrar blocos na casa. Talvez até eu possa me transformar em um Creeper. E aí, eu vou chegar na casa do Cadres e explodir ele. Isso vai ficar muito bom, galera. Vamos chamar o Cadres pro server agora. Fala, galera. Aqui é o Atos. E hoje eu trouxe o Cadres pra gente fazer uma batalha de quem constrói a casa no modo sobrevivência mais bonita de todas. E é óbvio que eu vou ganhar, né? Nem precisa perguntar. Vai ganhar? Não sei. Eu tenho umas ideias boas aqui. Ah, rapaz. Vai ser fácil isso. Vai ser fácil? Então, vamos se separar. Cada um vai pro lado e a gente começa a coletar os materiais e construir a nossa casa. Tá bom. Daqui a pouco você vai piscar e eu já vou ter construído, hein? Tá, eu vou lá. Tá bem. Aí, galera. Eu fui pra longe do Cadres. Eu acho que ele não tá no mais nos vendo. Ele tá ali. Vamos mudar pro modo criativo que aí eu vou ter acesso a todos os Morphs. Eu chego aqui perto. Espero que ele não me veja voando. Aqui, vamos pra cima da árvore. Cadê ele? Eu acho que ele entrou ali num dos buracos. Tá ali. Tá ali. E agora eu vou me transformar em uma vaca. Beleza, eu virei a vaca. E vamos pegar um isqueiro. Aqui ele se chama pederneiro. Cadres, onde é que você tá, Cadres? A vaca anda lentamente assim. Tá, a primeira coisa que eu vou pegar é madeira. Porque eu quero construir a minha casa de madeira. Então, eu preciso muito de madeira. E também vou pegar um pouquinho de pedra, né? Pra pegar madeira mais rápido e construir antes que o Atos. Cadres, Cadres. Aqui é o Tôningon. Oi. Você invadiu a cal? O Atos não sabe, mas você tem a minha ajuda. Se eu fosse tu, eu escolheria tronco de pinheiro e um bloco que ele nunca vai imaginar. Usa madeira laranja. Tá bom, eu vou usar madeira laranja, então. Você vai ganhar. Na certa, na certa. Beleza, então. Eu tenho a ajuda do Tôningon agora. Tá, eu vou pegar aqui um pouco de madeira, então. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de madeira pra fazer a minha casa. Tá, eu tô vindo pegar fogo. Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, não. Ai, 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 ai. Não, sai, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá pegando fogo na floresta. Como que pegou fogo na floresta? Tem lava aqui do lado? Aí, ele agora viu o fogo. Ai, tá pegando fogo. Aqui tudo pegando fogo. E agora eu vou me transformar em uma galinha. Beleza, eu virei uma galinha. Cadê o Cadres? Cadres? Olha essa floresta. Nossa, o fogo tá se espalhando por tudo, galera. E aí, galinha? E aí, minha amiga galinha? Cadres? Onde é que você tá, Cadres? Ah, não. Eu tenho que pegar madeira muito rápido aqui. Como será que o Atos sai? Ele deve tá muito evoluído já. E eu aqui, tentando fugir de fogo no meio da floresta. Ô, Cadres, o que você tá fazendo aí? Tá queimando tudo? Mano, começou a pegar fogo do nada, Atos. O que aconteceu? Não, do nada não. Eu acho que você tacou fogo na própria floresta. O que eu taquei fogo? O que eu ia tacar fogo? Eu preciso de madeira. Eu já fiz até um machado. Ih, não sei não. Você tá usando criativo? Ah, eu tô usando criativo. Por que eu ia usar criativo pra tacar fogo na floresta? Tá usando criativo, Cadres. Tem coisa errada aí? Não tem lava? Não, eu já perdi a minha floresta que eu tava pegando madeira. Você vai vir aqui ficar falando isso ainda? Não, eu vou embora construir minha casa porque minha casa vai ficar muito bonita. Ah, a minha vai ficar muito mais. Você vai ver só. Aí, galera, vamos aqui na vila se disfarçar de golem pra enganar o Cadres. Já tem um golem, mas eu vou morfar mesmo assim. É esse aqui, Morph. Ai, não tem espaço aqui pra eu me transformar. Então vamos aqui onde não tem uma árvore. Morph. Uou, virei um golem. Só que eu não posso andar assim rapidão. Tenho que andar mais devagar. Isso, aí parece um golem real. E deixa eu mudar pro modo sobrevivência. Porque, olha ali, o Cadres tá vindo. E ele já deve estar pensando que eu sou um golem normal. Nossa, e com esse golem aqui eu talvez consiga um pouco de ferro. Ele tá me olhando meio estranho. Eu tô com medo dele me bater, eu não tenho nada. E aí, Cadres, Cadres, Cadrinhos. Eu sou um golem normal aqui na vila. Só cuidando e defendendo ela contra os zumbis. Ih, o que ele tá fazendo? É uma torre. Ai, ai, ele me bateu. Ele me bateu. Agora eu quero atacar ele. Aita, pega. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, que golem que é esse, mano? Mano, eu fiquei com dois corações. Não era pra ele me acertar assim tão alto. Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Meu Deus, meu Deus. Ah, eu acho que ele parou de vir atrás de mim. Não, ele não parou. Ele não parou. Ele não parou. Eu vou fazer como um golem faria. Eu vou lá atacar ele. Volta aqui, Cadres. Eu vou te pegar. Olha o que você fez na minha vila. Você me bateu, Cadres. Eu vou te pegar. Aqui. Volta aqui. Ele corre muito mais rápido. Ai, agora eu não consigo mais pegar ele. E eu também não posso fazer parkour, que você não vai ficar na cara que eu sou eu. Ele tá me perseguindo. Ele tá aqui. Pera, eu vou tentar matar ele ainda. Cadê ele? Ah, vou atacar ele. Oh, matei. Matei o Cadres. Ai, galera, o Cadres tá lá construindo a casa dele. Ele tá começando a fazer. Vai ficar bonita aquela casa. Ele tá fazendo com umas madeiras de pinheiros. E eu tô no criativo. Deixa eu pegar um diamante só pra zoar ele. Ah, só antes vamos mudar aqui pro modo sobrevivência. E lá vou eu. Ai, minha vida tá meio baixa aqui por causa de antes que eu tava como golem. Tá, consegui aqui um pouquinho de madeira daquela que o Tony Gon falou. Então, deixa eu colocar aqui. E como será que eu posso construir essa casa? Eu falei pro Atos que eu era bom em construção, mas na verdade eu não sou muito não. Agora o que eu vou fazer pra conseguir ganhar esse desafio? Ih, Cadres. Olha o Atos ali. Olha só, eu vim te mostrar o que eu já tenho. Eu já tenho diamantes. É meu nome. Você tem o quê? Eu tenho diamantes, Cadres. Não tem não. Eu que tenho. Mas ó, como é que você morreu pro golem? Ah, mano. Você viu aquilo? Tá louco. Aquele golem tava muito estranho. Eu tava três blocos de altura. E que eu saiba, tipo, se eu fico aqui, não era pra ele me acertar. Daí ele me deu uma porrada. Eu fiquei com dois corações. Não, mas que absurdo. Como é que o cara se deixa moer pra um golem? Ih, essa aqui é a tua casa? Ah, eu tô construindo ainda. Eu tô construindo. Eu peguei uma ideia do Tony Gon. Não sei se você sabe, mas ele entrou aqui agora há pouquinho e me falou uma ideia. E o que vai fazer eu te vencer. Eu não gostei dessa ideia. Essa casa tá muito apertada. Tchau. Ah, tchau. Aí, galera. Ele tá construindo a casa. Vamos agora se transformar em um papagaio. Só deixa eu ficar aqui atrás dessas gramas pra ele não ver. E eu preciso mudar pro modo criativo. Isso aí. Aí, vai ser esse aqui. Vai ser o papagaio. E agora eu posso voar. Tô voando aqui por cima da casa do Cadres. Como quem não quer nada? E aí, Cadres? Cadres, tudo bem? Tá, vamos continuar aqui então construindo essa nossa casinha. Ele falou que tá pequena, mas pelo menos vai ficar bonita. É o que eu espero. Não sei se vai ficar mesmo, mas é o que eu espero que fique bonita. Vou fazer aqui então. A porta vai ser aqui. Tá bom. E eu tenho que fazer o teto. E o teto eu vou fazer com essa madeira aqui. Eu não sei se vai combinar, velho. Eu acho que vai ficar muito feia essa casa aqui. Tipo, de pinheiro e com tábua de acássia. Não sei se vai combinar, mas tá bom. Deixa eu fazer aqui umas escadinhas. Olhando assim, parece que vai parecer aquelas casas da vila. Vamos ficar aqui atrás, em cima da montanha. E aí, eu vou pegar um arco e vamos pegar algumas flechas. Agora, Cadres, olha aí. Dá uma flechada. Ai, não, não, errei a flecha. Aqui, vamos vir aqui pelo outro lado, nessa árvore. E dá uma flechada no Cadres. Aí, acertei. Vamos pegar e construir aqui então o telhado. Eu vou usar essa... Ai, mano. Eu tomei dano aqui da flecha. Meu Deus. Onde que tem um esqueleto? Pra tá me acertando. Não tem um esqueleto nenhum aqui não. Tá, vou continuar a construir minha casa então. Ele não sabe de onde tá vindo. Ele deve pensar que tem esqueletos por perto. Cadres, cadrinhos. Eu só sou um papagaio aqui na savana. Ai, ai, ai. Eu vou dar outra flechada nele. Ele tá com a flecha ali, bem em cima da cabeça. Ai, ai, ai. Chega aqui, Cadres. Para, para de se mexer. Ai, ai. Não, não, não. Cadres, toma a flechada. Ai, ai, ai. Eu sou só um papagaio, Cadres. Vou pegar e colocar mais um pouquinho aqui, ó. De escada. Será que nessa parte de trás aqui eu coloco? Ou será que vai ficar... Ai! Cadê o esqueleto? Cadê o esqueleto? Onde que eu tô tomando essas flechadas? Que estranho. Como esse novo vai acabar morrendo ainda. Não tem nada de mais acontecendo aqui. Ih, ele tá procurando onde é que tá o esqueleto. Oi, tudo bem? Tudo bem, Cadres? Tudo bom contigo? Olha, um papagaio. Oxe, papagaio nesse lado aqui. Que estranho. Deixa eu tentar dar semente pra ele. Será que nessa versão aqui não funciona? Acho que não funciona a semente. Ih, ele tá olhando como é que o papagaio apareceu aqui. Ih, ele vai tentar me domesticar. Não, não. Eu não quero ser domesticado. Eu vou voar. Ainda bem que eu não fiquei perto. Senão ele ia ter tentado me domesticar e ia ver que eu não era um papagaio normal. Ai, ai, ai. Ele tá olhando pra cá. Cadres, flechada no Cadres. Tô escondido aqui. Ninguém tá vendo. Ninguém viu que fui eu. Ele deve tá procurando. Cadê o esqueleto? Cadê o esqueleto que me atacou? Aí, agora vamos dar outra flechada nele. Ai, errei. Ai, a flecha passou do lado. Cadres, toma um presente. Olha, eu só vou dar mais uma flechada nele. Só deixa ele parar assim. Beleza? E vamos embora. Vamos embora, vamos fazer outra coisa agora. Se transformar em outro mob, que senão ele vai descobrir que a gente é esse papagaio. Eu tenho uma ideia. Vamos virar agora um Enderman e roubar blocos da casa dele. O Enderman tá aqui, morfar. Fiquei altão. E agora também eu tenho a habilidade de me teletransportar por aí. Vamos lá ver o que o Cadres tá fazendo. Como quem não quer nada... Ih, olha lá. Eu acho que ele tá fazendo o piso da casa dele. Olha, ele vai colocar uma porta. Colocou uma porta. Deixa eu me teletransportar aqui. Ih, tô atrás do Cadres. Tá, agora acho que só falta a porta. Eu já tenho a porta, tá? Vou colocar a porta aqui. Ó, nossa casa tá quase... Só falta um telhado, né? Mas tá bom. Vou pegar um pouquinho mais de madeira, porque essa casa tá muito pequena. Eita, tem um Enderman, tá? Não vou olhar pra cara dele não, senão eu vou acabar morrendo. Vou pegar aqui um pouquinho dessa de carvalho. Já dá pra gente fazer uns baús, pelo menos, e colocar ali dentro. Essa outra madeira eu vou guardar pra fazer o telhado. Cadres, tudo bem? Eu sou um Enderman, Cadres. Não, olha pra mim, senão eu vou te atacar. Vamos pegar também umas pérolas no meu inventário. Isso aí, pra eu poder me teletransportar. E agora eu vou quebrar a porta dele. Vai ser como se o Enderman tivesse roubado a porta do Cadres. Aí, olha ali. O Cadres tá voltando. Ele deve ter visto que o Enderman tirou a porta dele. E agora eu vou pra longe. Eu vou me teletransportar pra longe. Fui embora. Tchau, Cadres. O Enderman roubou sua porta. Não sei quem foi. Tá, tem um Enderman ali. O que que tá do lado da minha casa? Deixa eu olhar aqui meio pra baixo. Só pra... Onde é a minha porta? Não é possível que o Enderman roubou minha porta. Ele roubou minha porta? Ah, não. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui pra tá colocando. Mano, o Enderman rouba a porta? Eu nem sabia que dava pra Enderman roubar a porta. Aqui, eu posso ser o passarinho de novo. Eu vou ficar olhando ele lá. Olha lá, ele tá olhando. Não sabe pra onde foi a porta. A valiosa porta de pinheiro dele. Ah, já colocou outra de volta. Então, já que tá muito fácil, ele merece tomar uma flechada na bunda. Tchau, Cadres. Deixa eu pegar e subir aqui mais um pouquinho pra tá terminando o nosso telhado. Ah, tá. A gente tem escada. Beleza. Eu ia fazer o baú, né? Eu tava esquecendo aqui já. Ah, esqueleto de novo. Cadê esse esqueleto? Eu vou ir atrás dele. Nem que seja a última coisa que eu faça, mas eu vou achar esse esqueleto. Não é possível. Ele não para de me acertar. Tá acontecendo muita coisa nada a ver. O Enderman roubando porta, eu achei que ele só roubava bloco. Cadê o esqueleto? Olha o papagaio aqui de novo. Aí, vamos chegar perto da casa do Cadres e ver o que ele tá fazendo. Ele tá olhando o telhado dele, tá construindo ali. E eu já sei, a gente pode se transformar em um lobo e fingir que vai ser amigo dele. Aí, virei um lobinho. E aqui eu também preciso mudar pro modo sobrevivência. Aqui eu não posso ficar no criativo, senão ele vai perceber. Vai que ele decide bater em mim. O Cadres é ruim, galera. Na outra série ele roubou meu lobo. Olha só, eu sou só um lobo passeando. Sou um lobo passeando no Minecraft. E aí, Cadres? Ele ainda não me viu. Eu sou um lobinho, um lobinho que vai entrar na casa do Cadres. Ah, agora ele me viu. Ele vai me dar um bife. Oh, ele é legal. Ele é legal. Ele me deu um bife. Aí, beleza. Agora eu vou pro outro lado. Só que eu acho que ele não tem osso pra me domesticar. Então eu vou só ficar andando assim, como se eu fosse um lobo normal. Agora, deixa eu ir ali pra frente e ver o que dá pra eu melhorar nessa casinha aqui. Dá pra fazer um telhado um pouco melhor, talvez? Ai, daqui não dá pra eu subir. Tem um lobinho. Será que eu tenho osso? Ah, eu não tenho osso. Deixa eu tentar dar essa carne. Ah, ele não come. Eu acho que ele só come essa carne quando ele é domesticado, né? Ih, achei uma ovelha. Eu vou atacar a ovelha. Ovelhinha, eu quero carne de ovelha. Cadres, tudo bem contigo, Cadres? Aí, lobinho. Ele não consegue me domesticar, ele não tem osso. Quer saber? Eu vou deixar esse cachorro pra lá, porque se eu ficar enrolando atrás de cachorro, eu não vou ganhar esse desafio. Eu já tô longe de ganhar, vocês estão vendo? Eu tô longe de ganhar esse desafio. Imagina se eu ficar atrás de lobo. Ah, ele tá vindo atrás de... Mano, eu queria muito ter ele, mas ele não quer virar meu amigo. Ele não come frango. Ai, ai. Tá, vamos subir aqui. Vamos parar de se distrair, porque cada vez que eu olho ele, eu fico mais distraído. Vamos embora, galera. Vamos embora. Mas não antes, sem dar uma flechada no Cadres. Aí, errei. Errei a flechada, galera. Agora, outra flechada. Acertei. Acertei. Vamos embora. Tchau, Cadres. Vou colocar aqui esse bloco. Vou colocar esse bloco aqui também. E vou colocar esse bloco. Ah, mano. Eu tô tiltando muito com esse esqueleto. Eu vou sair do servidor. Vamos ver se o Atos tem alguma coisa. Atos, tem alguma configuração no servidor? Tô levando flechada do nada. Será que ele colocou alguma coisa aqui no servidor e tá fazendo os mobs simplesmente ficarem invisíveis? Olha ali. O Cadres colocou no chat. Atos, tem alguma configuração no servidor? Tô levando flechada do nada. Eu sei. Eu vou me transformar de novo em Atos e vou lá ver o que ele tá fazendo. Ah, só antes deixa eu pegar os itens legais pra dar inveja nele. Eu vou pegar aqui umas calças de diamante, um capacete de diamante e vou pegar também uma espada de diamante. Como assim? Tô indo aí pra te ajudar. Entra, Cal. Aí. Cadres, calma assim. Você tá ficando maluco? Atos, eu tô recebendo flechada. Você já tá com diamante? Eu já tô com diamante, claro. Aqui eu tô evoluindo rápido e tu nem imagina o tamanho da minha mansão. Ah, você tá fazendo alguma coisa? Você tem alguma configuração nesse servidor aqui? Não tem configuração nenhuma. Até o dia tá travado, o sol fica sempre lá pra não nascer esqueletos. Fica parado aqui. Você vai ver, você vai tomar flechada. Fica. Aqui? Você vai ver do nada. Vem aqui? Pode ficar aí, pode ficar aí. Você vai receber flechada do nada. Não, não tô recebendo flechada de nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu tive uma ideia. Já que o tempo tá travado, eu vou colocar aqui timeset 18 mil e agora vai ficar de noite. Não, não. É uma dificuldade a mais. Ah, aguenta aí os esqueletos e zumbis que vão aparecer. Eu sou só um morcego voando pela noite. Galera, agora a gente tem que construir a nossa casa porque senão a gente vai perder a batalha. Porque no final quem ganha é quem faz a melhor casa. Se eu não fizer uma casa boa, eu vou perder. Uh, agora que eu percebi o morcego tinha visão noturna, eu poderia ficar de morcego que até é bem melhor de noite. É assim. Só que o que o Cadras não tá esperando é que eu tenho uma casa já pronta. Uma casa que vai vir de um schematic. Funciona assim. Eu tenho que apertar esse botão e selecionar essa casa. Aí ela apareceu aqui na frente. Aí a gente vai configurar onde ela vai ficar, que é assim. Primeiro eu vou descer que ela tá muito alto. Isso aí. Vamos deixar num lugar mais baixo. E agora vamos colocar um pouco ali pra cima dessa parte da terra. Eu não quero tanto nesse lado onde tem um buraco. Assim, galera. Perfeito. E agora vai um pouco pro lado. Só tem aquela árvore ali que eu acho que vai atrapalhar um pouco. Então vamos deixar um pouco pro lado da árvore. É assim. Legal. Agora vamos confirmar aqui em on. E eu já devo tá construindo. Tá funcionando? Tá funcionando a casa? Eu tô colocando os blocos. Ih, olha esse barulho. Eu tô colocando blocos. Ah, tá construindo tudo. Agora a gente só tem que esperar isso aqui finalizar. São muitos blocos que a gente vai colocar. 22 anos depois. Aí, galera. Deu certo. A casa tá construída. Só que ela tem uns pequenos detalhes de bedrock que a gente tem que trocar por outro bloco. Eu vou pegar aqui a pedra luminosa. E também vamos pegar um concreto preto. Esse aqui. Não, talvez cinza. Preto ficou meio estranho. Esse cinza mais escuro vai ficar legal no lugar da bedrock. Vamos trocar tudo. Onde é beacon a gente troca por pedra luminosa. E onde é bedrock a gente troca pelo concreto cinza. Aí, ficou assim a nossa casa. Agora não tem mais aquela bedrock. E aqui embaixo tinha essas flores. Deixa eu só consertar isso. E colocar blocos de tijolos. Aqui tá normal. E aqui tá normal. Perfeito. A gente tem a nossa casa. Vamos agora voltar lá no Cadres. E ver o que ele tá fazendo. Eu sou um morcego passeando pelos céus do Minecraft. E vejam ali a casa do Cadres. Até que ela tá ficando bonitinha. Cadres. Onde é que você tá, Cadres? Tá ali dentro. Por que ele deixou aberto aqui em cima? Tá cheio de mob aqui. Por que quatro você vai colocar de noite? Ai. Nossa, tem muito mob aqui. Eu não tenho tempo pra construir minha casa. Porque se eu sair, eu vou morrer. Olha o tanto. Olha o tanto de mob que tem aqui. Tem aranha aqui. E eu tô com quatro corações e meio. Tá, consegui. Ah, não. Deixou o telhado aberto. Vai levar outra flechada de novo. E ele caiu no chão e morreu. Ah, não. A flechada matou ele. Olha os ítens dele ali. Galera, eu vou virar uma aranha e eu vou ficar aqui. Ai, ai, ai. Eu sou uma aranha voadora. Só vamos ficar um pouco longe. Senão ele vai nos atacar quando a gente chegar aí. Olha ali. Ele tá pegando os ítens agora. Ai, ele tem neve. Ele já tem neve. Onde é que será que o Cadres foi que ele pegou neve? Deve ter um bioma de neve aqui perto. E eu vou ficar aí escondidinho. Sem atacar ele. Vamos até virar um mob pacífico. Tipo um porco. Eu vou ser um porco. Agora eu sou um porco. O que aquele esqueleto tá fazendo? Olha como ele tá andando esquisito pro lado. Agora ele parou. E o Cadres tá dentro da casa dele. Vamos chegar ali de porco mesmo. E olhar o que tem ali dentro. Ai, mas porcos não abrem portas. Eu vou pegar e fazer um boneco de neve. Será que ele me ajuda? Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui. Vou colocar... Tá, beleza. Eu consigo fazer mais bonecos de neve? Eu acho que eu vou conseguir. Pelo menos alguma ajuda eu vou ter. Pra conseguir combater esses bichos que estão aí fora. Eu vou conseguir fazer três. Tá? Ah, ok. Vai lá pra fora. Ai, deixa eu abrir aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega ele. Vai lá. Não é pra você ficar aqui dentro. Vai pra fora. Vai pra fora. Vai, boneco. Não, ele quer ficar aqui dentro. Ele tá mais com medo do que eu. Tá, ele começou a acertar. Sai, 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 sai. Nossa, ele tá defendendo minha casa. Ele tá defendendo. Beleza. Qual será que é o plano dele? Ele abriu a porta agora. Cadres, Cadres. Sai dessa casa. Tem um zumbi te esperando. Ah, ele fez bonecos de neve. Então é isso aí. Eu vou me transformar também num boneco de neve. Deixa eu pegar as neves aqui no meu inventário e atirar nesse esqueleto. Ué, por que eu não tô conseguindo atirar no esqueleto nem no zumbi ali? Tá atirando nos zumbis. Agora sim, atirando neles e atirar nesse zumbi. O Cadres pensa que eu sou um boneco de neve que ele fez. Tem mob aqui. Tá, eu acho que sumiu os mob. Ele tá me ajudando. Olha isso. Ele tá atacando em todos. Ai, 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 ai. Volta pra casa, volta pra casa. Tá, tô vivo. Ufa. Ah, tomem bolas de neve. Tomem bolas de neve. Eu vou derrotar vocês porque eu sou o boneco de neve do Cadres. Aí, acertar todos eles. Ai, acertei o Cadres também. Ele também tomou uma bola de neve na cara. Isso aí. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou aqui bem longe e vou me transformar em um zumbi. Agora eu vou atacar a casa do Cadres. Uou, eu tenho que tirar essa armadura que senão fica muito na cara. Vamos voltar agora pro lado sobrevivência e vamos lá de zumbi. Eu já tenho vários zumbis que eu vou criando aqui ao redor da casa do Cadres. E o nosso objetivo é quebrar a porta dele. Zumbis tem que quebrar portas de madeira. Então vamos lá quebrar essa porta do Cadres. Aquele boneco de neve ficou lá fora, tadinho dele. Pera, eu vou ajudar ele. Ai, eu não vou ajudar ele não. Eu não vou ajudar ele não. Eu desisto. Ai, ai, ai. Não, quem que fechou a porta? Meu Deus, fecharam a porta aqui. Tá, o tempo tá travado. Eu não vou poder ficar aqui dentro, senão eu vou morrer alguma hora. Meu Deus, tem zumbi ali. O que que eu faço? Deixa eu tentar subir aqui no telhado da minha casa. Tem zumbi aqui. Tá boa. Nossa, ele me defendeu. Não, 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 não. Sai. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Eu tenho que ficar escondido. Tomara que não tenha esqueleto aqui. Tem zumbi aqui dentro. Tem zumbi invadindo a minha casa. Minha casa não é mais segura. Vai, zumbi. Quebra a porta dele. Vai. Aí, entrem. Entrem lá. Os zumbis estão entrando. Os zumbis estão entrando. Vou pegar ele. Entrem todos na casa do Cadres. Vocês conseguem, zumbis. Vou colocar mais zumbis. Ai, agora eu acho que ele me viu. Tomara que ele não tenha me visto. Eu tava com o ovo na mão. Não, ele não me viu. Ele não me viu. Tá tranquilo. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou quebrar a parede. Vou quebrar esse bloco aqui para os zumbis entrarem pelo lado. Aí, quebrei. E vou quebrar outro aqui. Aí, quebrei esse também. Cadê o Cadres? Cadres? Ah, ele tá lá em cima. Ele foi morto para o zumbi. Eu não vou colocar os blocos de volta. Aí, enquanto o Cadres tá tentando se virar com os zumbis, vamos virar um Creeper. Só deixa eu mudar aqui para o modo criativo. E pegar vários ovos de Creeper. Esses aí vão me encher o nosso inventário disso. E não olha para cá, Cadres. Não olha um zumbi segurando um ovo de Creeper. Rápido, rápido. Eu tenho que virar o Creeper. Aí, me transformei. Espero que ele não tenha visto. E agora, deixa eu também virar para o modo sobrevivência. Não, não. Eu nem vou para o modo sobrevivência. Eu vou ficar no criativo mesmo. Eu sou só um Creeper chegando aqui na casa do Cadres tranquilamente. O legal é que ele parou de construir a casa dele. Mas agora eu vou encher tudo de Creepers. Ai, 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 ai. Não, olha o que eu tô fazendo aqui, Cadres. Tá, eu acho que agora eu tô um pouco seguro. Eu só tenho que esperar o Atos deixar de dia. Ah, deixei o de Creeper ali dentro da minha casa. Meu Deus, de onde surgiu tanto Creeper? Sai, 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 sai. Meu Deus, pera, eles explodem? Ah, tá, eles não explodem aqui. Sai daqui, sai. Da onde que surgiu tanto Creeper assim? Ah, tem corpo atrás de mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Minha casa, minha casa já deu trabalho para construir. Ainda chega a Creeper para explodir? Persigam ele, explodam o Cadres. Ah, deixa eu mudar agora para o modo sobrevivência. para caso ele decida me atacar. Vai, vamos pegar ele. Cadres, vem aqui. O legal é que como Creeper, eu tenho a habilidade de explodir também. Ah, outro Creeper explodiu a casa dele. Cadres, cadrinhos, vem cá, Cadres. Nossa, olha quantos zumbis. Uou, ele construiu um pilar para se defender. Eu vou agora vir aqui. Explodir esse pilar. Ai, não, eu morri. Sorte que aqui eles não conseguem chegar. Sai de perto de mim. Não. Peraí, era o Atos? Era o Atos? Como assim eu fui explodido pelo Atos? O que aconteceu? Aí, galera, agora eu vim para a vila e eu estou de villager. O problema é que o Cadres viu que foi a gente que explodiu ele. Oh, já está me chamando ali no chat. Ah, deixa eu mudar aqui para o modo sobrevivência. O que você fez? Você me matou. Eu vou escrever assim. Tive que te atrasar para fazer uma casa melhor. Gostou do meu presente de TNT? Ai, ai, ai. Ué, nossa, o Cadres está aqui na minha frente. Eu estou falando com ele no chat e ele está aqui na minha frente. Ele nem se imagina que eu sou um villager. Ai, ai, ai. Não, não. O Creeper quis me explodir. Ele botou ali no chat. Amei, amei o presente de TNT. O legal é que tinha tantos mobs ali que ele nem sabe de onde veio. Ele está ali na vila. Ai, 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 um Creeper atrás de mim. Ih, galera, por que eu estou sendo atacado pelos mobs? Agora tem uma bruxa me atacando. Ai, ai, eu sou um villager levando dano. Eu tomei dano da poção de bruxa. Oxi, a bruxa está batendo no villager. Tem que tomar cuidado com esses bichos aí. Ai, tem creeper aqui de novo. Uhum, o Atos não me respondeu. Estou terminando minha casa. Que mentiroso. Que mentiroso ele. Estou acabando o tempo. Quê? Vamos ver quem venceu a batalha. Ah, não vai valer isso não. Você me matou. Não, não vale. Ele me matou e quer que vale o tempo? Se eu encontrasse a casa dele, eu ia explodir ela também pra ele ver o que é bom. Ah, não vai valer. Você me matou. Ninguém disse que não podia te matar. A batalha não é de itens. A batalha é do que ele construiu. Vamos ficar aqui dentro da casa. Eu vou chegar perto do Cadris. Cadris, sai da minha casa. Essa é a minha casa. Ai, eu vou ficar que nem um villager tentando entrar. Não vale. Você tá roubando. Vamos, Cal. Cadris, eu tô chegando aí. Nossa. Você vai ver. Você vai ver. Você me explodiu. Você me explodiu. Ah, mas valia tudo aqui. Pra construir a melhor casa, valia tudo. Ai, eu tô quase morrendo. Não valia. Eu tô comendo o coração. Eu vou te matar. Vai ser a minha vingança. Eu também perdi meus itens da explosão. Porque eu tive que ir lá colocar as TNTs pra te explodir. Ai, eu morri. Cadris, Cadris, tô chegando aí. Eu tô aqui atrás. Aí. Vou ficar roubando. Agora que nós dois se matamos, agora eu acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Uou, não tá tudo certo, não? Não. Por quê? Não, você não sabe de nada. Não, talvez... O que foi de noite. O que aconteceu? O que aconteceu em minha casa? Tipo, eu cheguei lá. Eu vou te contar. Eu fui lá te explodir. Aí tinha um monte de mob. E você não sabe nada disso? Não, porque eu cheguei lá e a tua casa tava infestada de creepers, zumbis. Isso não fui eu. Não tinha como eu fazer isso. Certeza que tem algum comando no servidor que você colocou e não me falou. Tipo, pra nascer um monte de creeper assim. Certeza. Mas e aí? Como é que tá o estado da tua casa? Você tá brincando com a minha cara, é? Não, agora acabou o tempo. Agora a gente vai comparar as casas e ver quem ganhou. Ah, não vale. Minha casa tá toda explodida. Vamos lá ver ela. Onde é que é a tua casa? Onde é que é? É. Tá vendo a coisa ali na frente um pouco explodido? Aquela ali? Aquilo é a tua casa? Aquilo? Não. Aquela ali é a minha casa que tava muito bonita antes de aparecer 500 mil creeper do lado da minha casa. Mas a gente ficou horas jogando e você fez só isso aqui. Você tá vendo aqui, tá tudo explodido? Então, eu tentei construir. Eu tentei, mas simplesmente não deu. Tava um esqueleto invisível me acertando flecha. Veio um monte de zumbi, um monte de creeper aqui dentro da minha casa. Como é que eu vou construir assim? Mas na hora de construir tem que pensar em jeitos de defender ela. Contra um milhão de creeper? Claro, a minha, ela é intacta. Ela não é atacada pelos creepers. Oh, achei meu diamante. Um diamante? O que eu vou fazer com diamante? Também não sei. Eu vou ganhar isso aí mesmo. Quer ver minha casa? Quero ver. Vamos lá, vamos lá. Eu vou te mostrar minha casa. Minha super casa. Ah, mas não valeu, não valeu. Cadres, olha lá atrás de mim. Olha lá o tamanho dela. Você não fez isso no survival? Você não fez. Claro que fiz. Eu duvido que você fez no survival. Você não fez. Só pra te provar, são só blocos simples. É lã que eu tirei das ovelhas. É ali aquele tijolinho de pedra que é bem fácil de conseguir. E você conseguiu isso daqui em uma hora? Em uma hora, sim. Foi super tranquilo. Enquanto você tava morrendo pra creepers, pra zumbis, eu tava construindo essa casa. Ah, tá. Aham. Fui até pro nether, peguei aqui umas pedras luminosas. E olha como ficou bonita a arquitetura dela. Ah, aqui tem também neves. Bonita ficou, mas como que no mesmo tempo eu só construí aquela casa e você construiu tudo isso? Porque os blocos de neve que tu tinha, tu gastou como bonecos de neve. Ah, mas nossa, eu gastei oito blocos. Olha o tanto de neve que você tem. Olha aqui dentro que legal. Tá tudo decorado. Você conseguiu arenito. Arenito? Sim, tem um deserto ali do lado. Aqui tem até lindos. Você foi pro nether também. No nether? Foi, foi, claro. Pegar essas pedras luminosas, pegar isso aqui. Em uma hora. Eu acho que eu ganhei, Cadres. Não. Sinto muito te dizer. Acho que eu ganhei. Como que você pegou gelo? Gelo? Congelou? Ah, aham. Tem muita neve aqui? Tá frio? E aí, Cadres? Quer uma revanche? Eu quero, mas eu acho que eu tenho algo aqui no meu inventário que você esqueceu de tirar os cheats. Então vai ter a minha vingança. Fala, galera. Aqui é o Atos e hoje eu tô morando embaixo da ponte porque eu virei mendigo no Minecraft. Eu não tenho nada de dinheiro. Eu não tenho casa. Eu não tenho onde morar. Então eu criei essa caverna aqui que fica embaixo da ponte. O nosso objetivo aqui é conseguir dinheiro. A gente tem que conseguir muito dinheiro pra melhorar de vida. Tá aparecendo ali em cima uma barrinha de progresso e ela diz pra eu coletar 100 reais. Nossa, mas 100 reais é muita coisa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada mesmo. Tudo que eu tenho são três maçãs pra eu comer. Pelo menos eu não vou passar tanta fome ainda. Aqui do lado tem uma roça. Parece que estão plantando trigo. E tem um cara trabalhando nela. Vamos ver se ele me dá uma esmola. Oi, oi, alô. Ai, quebrei a roça dele. Opa aí, opa aí. Tudo bem? Eu quero uma esmola. Eu preciso de dinheiro. Você quer uma esmola? É, eu tô precisando de 100 reais. 100 reais. Você tem 100 reais pra mim? Ah, 100 reais eu não tenho porque eu sou pobre, né? Mas eu tenho aqui pra você que 5 centavos aí já é uma coisa. É, obrigado. Obrigado. Serve pra alguma coisa? O que você tá fazendo aqui? É plantação isso aqui? Eu tô coletando aqui a plantação pro patrão. Ah, eu vou te ajudar aqui. Deixa eu te ajudar. Não, você tá quebrando tudo. Sai daqui. Ai, desculpa. Agora eu tenho um ponto aqui pra você. O quê? Você fica pedindo esmola. Se você quer dinheiro, você vai trabalhar. Eu não, eu vou pedir dinheiro por aí. Tem que trabalhar o quê? Eu não vou trabalhar nessa roça. Deixa eu quebrar aqui a cerca dele e eu vou embora. Eu vou sair daqui da roça. Perto da ponte onde eu moro tem um bairro cheio de casas. Talvez tenha um pouco de dinheiro aqui pra mim. Galera, eu só tenho 5 centavos e eu preciso pegar mais dinheiro pra evoluir. Será que tem alguém que vive nessas casas? A venda, 4.500 esmeraldas. Nossa, é muito caro. Aqui tem um aldeão. Ô, aldeão, eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Me dá uma esmola. Eu tô sem o que comer há muito tempo. Me ajuda, por favor. Eu tô passando fome. Ah, ó. Olha ali. O dinheiro. Nossa, ele me deu 20 reais. Eu só preciso de mais 80 reais ou um pouco menos. Ô, Colin, me ajuda. Eu tô com fome. Eu tô passando necessidade. Eu não tenho o que comer. Me dá 80 reais. Facinho. Você deve ter um monte. Ai, porque ele tá me batendo. Não, Colin, eu quero dinheiro. Não é pra me bater. Ai. Não, eu vou embora daqui. Esse Colin não gostou de mim. Tá difícil, galera. Ninguém quer me dar esmola. Eu acho que eu vou voltar pra casa. Eu vou voltar pra minha casa embaixo da ponte. E ficar ali um pouco. Nossa, que barulho é esse? Barulho de zumbis. Vamos vir aqui. Fúrias, você tá de teto? Opa. É, beleza. Tudo bem? Eu melhorei de vida aqui. Então, eu tava precisando de uns 80 reais. Você não consegue pra mim? 80? 80. Toma que 100. Sério? Nossa, que fácil. Galera, eu tô evoluindo de nível. Olha lá em cima. A minha barra tá completa. Uou, evoluí. E agora eu preciso conseguir mil reais. Ô, Atos. Eu tô indo trabalhar na cidade. E eu tô precisando de alguém pra trabalhar nessa roça. Porque, inclusive, agora ela é minha. Ah, eu preciso de mil reais. Você me consegue mil reais se eu trabalhar nessa roça? Ó, se você capinar tudo aí. Deixar tudo certinho. Eu posso te dar os mil reais, sim. Nossa, gostei. Eu vou aceitar esse trabalho só porque eu tô precisando do dinheiro. É isso. Vai lá. Tá tudo no mindset. Valeu. O que será que ele quis dizer com isso? Eu acho que a primeira coisa aqui, eu tenho que pegar uma inchada e consertar essas partes da roça que não estão aradas. Eu vou coletar esse trigo todo primeiro. Ah, é. Vamos coletar todo o trigo. E eu não tenho nada de inchada. Eu tenho que achar algum lugar. Talvez tá ali atrás. Sim, nesse celeiro deve ter alguma coisa. Talvez aqui em algum desses baús. Olha só uma inchada de diamante. Perfeito. Perfeito. Essa aí que eu preciso pra arar a terra. Vamos replantar todo esse trigo e consertar essas partes que alguém pisou em cima. Depois de um tempo trabalhando, a plantação que tava toda destruída acabou ficando bonita de novo. Eu vou terminar de plantar esses trigos, mas eu acho que agora que eu já consertei muito da plantação, eu mereço um pouco do meu salário. Eu quero dinheiro. Eu já trabalhei um monte. Vamos ver se eu encontro o meu chefe. Ele deve estar na cidade. Eu, Furious, eu não sei quem ele tá trabalhando na cidade. Ele deve ter um escritório por lá. Até esse dinheiro que eu já tenho, eu tenho que organizar aqui pra não perder. Depois eu preciso guardar isso no banco. Vamos ver. Olha só como a cidade é bonita. Gostei. Um dia eu quero morar aqui, quando eu tiver mais dinheiro. Ih, quem é esse? Eu, Furious de Terno. Tô querendo meu dinheiro. Cadê meu dinheiro? Ó, seu dinheiro tá aqui, tá vendo? Mas eu não vou te dar agora, não. Por quê? Eu já fiz tudo que tinha que fazer. Eu arrumei a plantação. Você só arruma a plantação, cara. Você tinha que ter cuidado dos porcos. Depois de tudo isso, você ia vir aqui na cidade, trocava o dinheiro dos porcos. E aí sim, eu ia te dar esse dinheiro aqui. Dinheiro dos porcos? É, você vai ter que vender os porcos. Ah, e o trigo? E o trigo? O trigo também, traz tudo. Nossa, tá bom. É, eu já volto aí. Ele quer que eu faça muita coisa. Ó, que laiva. O chiqueirinho dos porcos fica do lado da plantação. Tem um baú aqui que tem as cenouras. Essas cenouras a gente pode usar pra tratar os porcos. Vamos começar a reproduzir eles e criar vários porcos aqui. Essa fazenda de porcos vai ficar gigante. Vai ser a maior criação de porcos do Minecraft. Vai os dois aí e vai nascer o filhotinho. Boa. Dentro do celeiro, eu já deixei preparado um carrinho com baú. Esse baú tá cheio de trigo. Tá aqui todo o trigo que eu peguei lá da fazenda. Vamos colocar também o porco. O porco vale mais. E se a gente pegar aqui na frente do carrinho, a gente pode conectar ele no trator. E o trator a gente usa pra levar o nosso baú até a cidade. Olha só, eu tô chegando aqui no estoque do mercado. Vamos entrar e já tem o villager querendo trocar comigo. Espero que ele me dê muitas esmeraldas. Ô, seu villager, eu vim trazer aqui o meu reboque. Olha só quanto trigo eu tenho. E eu quero que você pague isso aqui pro meu patrão, porque eu tô trabalhando pra ele. Deixa eu dar uma analisada. Deixa eu ver. Ó, ó. Tá faltando coisa, viu? Faltando coisa? Como assim? Tá faltando coisa. Não, é trigo que tá faltando? Tá faltando trigo aí. Tá, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu vou rapidão lá pegar mais trigo. Eu vou só com o trator. Eu vou deixar meu carrinho aí. Não deixa o bar e meu reboque. Como a minha fazenda tá muito longe, eu vou pegar um pouco de trigo nas terras próximas da cidade. Eu espero que o dono não perceba. Estacionei na fazenda aqui perto e eu vou pegar os trigos deles. Eu tô voltando, villager, eu tô voltando. Pega aqui, villager. Pega tudo, trigo, 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 até muito trigo. Vai, eu quero meu pagamento. O que é isso? Eu vou fazer o pagamento então. É, um? Que moeda é essa? O que é essa moeda diferente? Eu não entendo. Essa é a emerald coin. Nossa, mas eu não sei usar isso. Só meu chefe sabe usar. Só porque eu ia pegar tudo pra mim. Sim, você só tem empresários. Ah, e eu ia pegar tudo pra mim e sumir com elas? Tudo bem, eu vou levar lá pra ele. O Furious já tinha tanto dinheiro que ele tava até olhando uma casa pra comprar. Refe, chefe, eu vendi tudo na fazenda. Todas as coisas. Aleluia, né? Da colheita. Demorou bastante, não sei nem se merece o pagamento, viu? Ele me deu todas essas coisas. Serve? É, deixa eu ver. Serve, serve. Tá pago, tá pago. Mil? Olha só! Agora eu tenho mil reais e eu tô evoluindo. Eu tô me transformando. Uou! Eu virei lixeiro. E agora? A minha próxima missão é conseguir dez mil reais. Como que eu vou conseguir dez mil reais? Como eu era fazendeiro, eu ganhei muito pão. E quando evoluí também ganhei uma espada de diamante. Por quê? Furious? O que foi? O que tá acontecendo? Tá cheio de lixo na cidade, eu não tô aguentando esse cheiro. Nossa, tá tudo sujo, mas eu sou lixeiro. Relaxa que eu vou limpar. Eu vou limpar tudo. Vamos atacar aqui o lixo também. Ué, você não vai mais comprar a casa, chefe? Eu acho que ele não gostou da casa porque a casa tá suja. Ai, lixo! Não, quase que eu vou ir pro lixo. Comi mais pãozinho, comi mais pãozinho. Caminhão do lixo, caminhão do lixo. Venha cá, venha cá, vou te colocar no caminhão do lixo. Ai, 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 o lixo tá brabo comigo, ele não quer ir junto. Toma! Aí, agora eu acho que a casa tá limpa, chefe. Nossa, obrigado, hein. Eu acho que você merece ter um agrado por isso. Um agrado? Eu quero. Toma aí, ó. Uh, 10 mil reais. Nossa, eu tô ficando muito rico. E peraí, eu acho que eu tô evoluindo. O quê? Eu virei pedreiro. E agora eu preciso conseguir 20 mil reais. Mas onde que eu vou trabalhar de pedreiro? Olha, é o seguinte, eu não curti muito bem essa casa, ainda mais pelo lixo e a vizinhança. E eu tenho uma construção bem ali na frente. Aquela construção é minha, é só você terminar ela e eu te pago. Ah, você tá construindo uma casa, legal. Eu construí uma mansão. Mas o que eu tenho que fazer primeiro aqui na casa? Ele vai ter que terminar pra fazer tudo. Olha só, aqui embaixo do guindaste tem um baú. Vamos ver o que tem dentro dele. Um livro? Hum, tá escrito que pra construir você precisa picareta, machado e pá, mil pedras, mil madeiras e cem areias. Será que eu consigo pegar essa picareta, pá e machado dos villagers? Do lado da cidade tem uma vila. Talvez é ali que eu vou encontrar a picareta, o machado e a pá. Essas vilas que tem aqui geralmente evoluem pra cidades. Elas estão apenas começando. Ih, olha ali um villager saindo da casa dele. Vamos observar o que tem dentro. Agora que ele foi embora, acho que é o momento perfeito. Vamos ver o que ele guarda. Ai, 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 ai. Ele olhou pra trás, ele olhou pra trás. Finge que eu não fiz nada, finge que eu não fiz nada. Ó, agora ele foi pro outro lado. Não, tá olhando pra cá. Aí, virou, virou. Agora eu vou entrar na casa dele. Nossa, espero que ele não tenha visto isso aí. Vamos ver o que tem no baú. Uou, tem uma pá, um machado, uma picareta. O que é isso? Ai, ai, villager. Eu tô procurando... O que é isso na minha casa? Não, calma. Eu não tô roubando nada. Eu tô procurando um vendedor. Ah, eu vou te dar uma oportunidade. Ó, eu quero comprar essa picareta, um machado e a pá. Você tá me roubando. Você tá me roubando. Eu vou chamar a polícia. Não, calma. Mas eu posso te vender se você me dá mil reais. Mil reais? Nossa, mas é caro. É muito dinheiro. Eu trabalhei muito pra conseguir esses mil reais. Ai, ai, ai. É pegar ou largar? Tá, pega aí. Pega aí os mil reais e eu vou levar tudo embora. Vou embora com isso aí tudo. Não, pera. Mil reais era só picareta. Não, agora eu já peguei tudo. Negócio fechado. Vamos deixar os recursos que a gente precisa organizados em baús. O primeiro, que é madeira, eu já consegui. Já tá tudo aí. Agora tem pedra e areia. Hum, pra pegar pedra... Eu acho que eu vou começar uma mineração aqui. Vamos descendo e dar uma minerada. Só que se eu fizer assim, eu vou demorar muito tempo pra chegar lá embaixo. Mas eu encontrei uma coisa muito melhor que uma caverna. Uma pedreira. Pra cá parece que tem alguma coisa. Deixa eu comer uma maçãzinha. Ih, olha o Furious lá embaixo. Ele tá minerando dinheiro. O que que é isso? Ah, não. Eu também deveria ter vindo aqui antes. Então é assim que ele consegue o dinheiro. Oh, Furious. O que que você tá fazendo aí? Eu tava minerando um dinheiro meu aqui, cara. Como minerando dinheiro? Oh, oh, oh. Você tá vendo essa picareta aqui? Nossa, eu quero. Me dá, me dá. Não. Não, não vou dar, não. Um dia você vai ter ela. Se você batalhar muito, tiver aí por dentro aí do seu mindset, tomar banho na água gelada, acordar quatro horas da manhã, você vai conseguir. Tá, eu acredito. Eu vou começar minerando pedra aqui. Comece aí. Lembra que tem que pagar meu salário depois. Beleza, vamos pegar essas mil pedras aqui. O baú já tá cheio e agora só falta areia. Pra pegar areia, vamos ali no mar. Dá aqui areia. Até peguei um pouco mais do que devia. Mais de cem. E agora vamos subir nesse guindaste que tem um botão que vai facilitar muito as coisas. Três, dois, um, já. Ai, até cortou um pouco do guindaste. Olha só aqui a casa que construiu. Ih, mas não era desse jeito. Aqui veio uma mansão mal assombrada. Ai, meu chefe vai ficar muito bravo comigo. Não, 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 não era assim. Ai, o que eu faço? Agora eu tenho que mudar essa casa. Opa, opa, opa. Patrão tá na área. Oi, chefe. Eu construí a casa. Ela... Ainda faltou uns ajustes. A minha casa? Não, não era pra ser bem assim. Eu ainda tô ajeitando as coisas. Esta porcaria. Não, aqui tem uma placa que diz pra ir embora. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Você fez uma casa mal assombrada. Não foi isso que eu te pedi. Eu queria uma casa moderna. Mas os materiais que pedi eram pedra, hein, madeira? Para, para, para. Sai da minha casa agora. Sai dessa porcaria. Pega aqui, ó, metade do seu dinheiro que eu não vou pagar direito porque você fez um péssimo trabalho. 10 mil? Mas isso era o meu salário? O que é esse salário? E agora você tá demitido. Vai embora daqui. Eu não quero saber de você mais nunca. Demitido? Como assim? Também ele queria casa moderna. Só que casa moderna só se faz com concretos. E os materiais que pedia eram pedra e madeira. Vamos estudar. Vamos procurar escola. Porque agora que eu tenho dinheiro, eu vou ser estudante. O problema é que a escola me dá medo. Os mobs que estão estudando nela. Tem o aluno Creeper, aluno Enderman. Até o aluno zumbi. E a professora é muito chata. Nossa, meu primeiro dia na escola. Finalmente eu vou estudar. Olha só que legal. Eu tô muito ansioso. Eu já tô com a minha roupinha de estudante. Vamos lá. Escola. Essa é a entrada. Olha só que bonita. Ih, tá batendo sinal. Acho que é hora de ir pra aula. É aqui. Essa é a minha sala. Oi, professora. Opa, não, opa, não. Você é aluno novo? É, sim. Eu tô me matriculando aqui no primeiro dia. Ué, você precisa pagar 20 mil reais. 20 mil pra estudar? Nossa, deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Eu tenho 5 centavos, 20 dólares, 100. Ih, aqui. Ai, pega. Vai ser todo o meu dinheiro. Obrigado. Sente-se agora. E hoje teremos prova. Eu vou entregar pra você a primeira prova. Prova, já? Eu nem estudei. E vocês também. Eu não sei nada. Como assim? Eu deveria estudar uns 10 dias antes de ter prova. Se os fantasmas podem atravessar paredes, por que eles não caem pelo chão? Sei lá. Eu vou responder por que eles não podem atravessar o chão. Isso aí. Por que a caixa da pizza é quadrada se a pizza é redonda? Por que... Eu não faço ideia. Eu não faço ideia de qual é a resposta disso. Vamos colocar por que fizeram a caixa para a pizza do Minecraft. Desce. Minecraft. Aí. Ovo ou a galinha? Quem veio primeiro foi o... Vamos colocar que foi a gema do ovo. Isso aí. Foi ela que veio primeiro. Concluído. E eu já vou entregar a prova. Professora. Terminei. Olha aí minhas respostas. Vê se tá certo. Mas no que eu tô vendo, tá tudo errado. Não. Como assim tudo errado? Você tá expulso da escola. Não. Eu quero estudar. Eu quero ter um bom emprego. Ela me expulsou da escola. Agora o que eu vou fazer? Nossa. O que eu faço agora? Eu fui expulso. É a única escola que tem aqui. Zumbi? Cara. Ei, cara. O que? Você quer comprar um diploma? Nossa. Eu preciso. Eu preciso muito. Me vende ele. Quanto custa? 120 dólares. Tá na mão. Nossa. Vai dar. Vai dar certo. Tá aqui. Toma. Consegui. Agora eu tenho um diploma e eu posso conseguir um emprego melhor. Vamos ver o que tá escrito nele. Diploma. Tá. Eu vou escrever meu nome. Eu acho que tá em branco e eu tenho que colocar meu nome. Diploma Atos. Formado na escola dos mobs. Perfeito. Eu vou até assinar aqui. Assinado por Atos. Feito. Mas eu fiquei totalmente sem dinheiro. Eu preciso de outra profissão. Enquanto eu não consigo um emprego fixo, eu vou dirigir o ônibus pra recuperar meu dinheiro. Estudante não serve mais pra mim. Agora eu sou motorista. E eu vou dirigir esse ônibus e levar meus passageiros. Villager, vem aqui. Sobe no ônibus. Pode subir. Isso. Qual o seu destino? Onde é que você quer ir? No final da cidade. No final da cidade é muito longe. Esse ônibus só vai até a mansão maior assombrada. Pode ser. Pode ser aqui nesse prédio? Acabou a estrada aqui. Ah, pode ser, pode ser. Quanto que foi? Foi 10 reais. Eu vou sair aqui e eu vou te dar 20, 20 reais. Boa, muito obrigado. Eu agora só preciso conseguir mais mil passageiros pra conseguir os 20 mil reais. Olha ali, tem outro passageiro esse aí. Parece ser um cara importante. Será que ele vai querer andar de ônibus? Vamos fazer o volto aqui. Ô, senhora, você quer andar do meu ônibus? Que barulho é esse aí, cara? Ah, se tiver atrasado é a única opção. Não tem jeito. Eu não tô atrasado, não. Sai aí, sai aí. Bora conversar. Já que você tá aqui, sai aí. O quê? É o seguinte. Eu sou dono do maior banco aqui dessa cidade. Eu acabei de me formar na escola. Eu quero trabalhar lá. Você tem diploma? Sim. Eu posso dar uma conferida? Tá aqui. Ele foi, acabou de ser assinado. Tá, então, beleza. Seja que você já tá formado, eu te contrato. Ou por, sei lá, 20 mil, 20 mil. Posso pagar até 50 no mês. Não, eu tô querendo 100. Eu quero juntar 100. 100 mil. Contratado. Sério? Nossa, que fácil. Nossa, agora eu tenho o terno. Olha como eu tô bonito. Vamos pro banco, chefe. Vamos pro banco. Esse aqui é meu poçante. Todas as pessoas da cidade trazem seu dinheiro pra guardar no banco. Tem vários caixas eletrônicos nele. O dinheiro que as pessoas deixam aqui é levado direto pro Nether. Mas a segurança do banco é muito reforçada. Nossa, é meu primeiro dia de trabalho num lugar legal. Eu acho que é lá atrás que eu trabalho, não é aqui nos terminais. Ô, golem? Opa. Ô, bom dia. Bom dia. Toma essa armadura aqui, rapaz. Por quê? Eu tenho que vestir isso. É segurança em primeiro lugar. É muito perigoso aqui no banco. É perigoso os assaltos aí, né? Tudo bem, então. Vamos ficar usando a armadura e vamos aqui dentro. É aqui que eu trabalho. Ô, ôi, Furious. Opa. E aí? Chegou atrasado, hein? É, então. Eu tô pronto pra minha vida de milionário. Agora eu vou ganhar muito dinheiro. Sim. Ó, sua missão é pegar o dinheiro das pessoas que estão aqui dentro e levar lá pro Nether. Aquilo lá que a gente guarda, né? É segurança em primeiro lugar aqui no banco. Ah, segurança. Eu já tô vestindo minha armadura. Perfeito. Eu posso levar esse aqui? Você tá ficando maluco? Esse aqui é meu, rapaz. Tira a mão. Tira a mão. O senhor não toca nem olha. Esse dinheiro que tá aqui é todo seu. É, nem toca nem olha. Nossa, você tem muito dinheiro. Como assim? Como que ele conseguiu tanto? Eu tô há horas tentando e não consigo nada. Mas agora que eu trabalho no banco, eu também vou abrir uma conta bancária. Eu ganhei esse cartão. O cartão que eu posso usar pra depositar meu dinheiro nas maquininhas. Bom dia, senhor agente. Ah, sim. Eu tô atendendo aqui. O que o senhor deseja? Eu quero depositar minhas economias. Nossa, pode me dar elas. Essa aí? Ah, sim. Perfeito. Essas são minhas economias. De toda a vida? De toda a minha vida. Eu quero guardar pra aposentadoria. Eu vou guardar muito bem. Pode deixar comigo. Você é meu primeiro cliente. Vamos lá. Vamos levar esse dinheiro no Nether. Mas no Nether, eu descobri uma coisa suspeita. Cheguei e olha lá o Furious. Ele tá com um baú doente. Será que é aqui que eu tenho que deixar o dinheiro? Ô, chefe. Opa. Onde que eu deixo o dinheiro? Deixa aqui no baú. Tem um slot aí só pra você. Aqui nesse baú? Não, 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 não. Deixa aqui. Eu deposito. Manda pra mim aí. Por que você vai colocar na sua conta? Tem que ser na minha conta, né? Não na sua. Você tá doido? Não era na conta do banco? Era na conta minha. A minha, individual. E por que tá aqui dinheiro do Furious? É, eram as economias todas daquele aldeão. Por quê? Você ainda me pergunta? Por quê? É porque eu tô ficando rico. Meionário. Todo esse dinheiro que tá dentro do banco, o Furious roubou de alguém. E eu não posso deixar isso assim. Eu vou roubar esse dinheiro dele e eu que vou ficar milionário. Eu preciso de um plano. Olha ali, o Furious esbanjando dinheiro com segurança. É assim que ele consegue. Que eles guardem tudo. Ah, não. Mas isso não vai ficar assim. Ô, 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 seu segurança. Eu preciso fazer uma pequena movimentação aqui. Eu vou passar os dinheiros que estão aqui lá pro outro lado por questões de segurança. Eu acho que ele aceita. Vamos pegando todo o dinheiro. Oi, chefe. Eu só tô organizando. Eu tô organizando um pouco o dinheiro pra deixar tudo em um monte só. Porque se alguém vier e quebrar a parede do banco, vai ser muito fácil roubar. Ah, sim. Ah, sim. Achei que você tava roubando o meu dinheiro. Não, jamais. Longe de mim fazer isso. Hoje é o dia do seu pagamento, ó. Eu vou te pagar aqui. Cinco de dez mil aqui. Pega aí. Pera aí. Mas não era cem mil? E agora eu tenho aqui a nova moeda. A moeda promissora aí pros próximos anos, que é a Bitcoin. Isso aí, daqui a um tempo aí, ela vai ser um dos ativos mais rentáveis do mundo. Que Bitcoin o quê? Eu vou continuar quebrando esse dinheiro. Eu acho que ele nem desconfiou. Não, disparou o alarme. Disparou o alarme do banco. Eu vou pegar o máximo de dinheiro que eu consigo. Ih, tá cheio de golems policiais. Eles são a segurança máxima do banco. É o suficiente pra eu ser milionário. O que é que tá acontecendo com o meu banco? Ele tá vindo. O que tá acontecendo com o meu banco? Não, 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 não. Sai. Sai, golems. Sai. O que foi? O que foi, dono do banco? O que é isso? Não, eu vou fugir. Ela vai embora daqui. Volta aqui com o meu dinheiro. É, eu não sei de dinheiro. Eu não sei de coisa nenhuma. Não. Ladrão. Consegui muito dinheiro e agora eu sou um milionário. E olha só, eu copiei a estratégia do Furious. Eu peguei um baú do Ender e eu vou guardar todo o meu dinheiro nele. Eu acho que eu tenho que aproveitar os milhões que eu já tenho e construir uma mansão gigantesca. Com essa mansão, talvez eu consiga começar a traçar meus planos pra conseguir o primeiro bilhão. Olha só aqui como que tá o meu baú do Ender. Tem pilhas de dinheiro, aquelas que eu peguei no banco. Tem muitas notas de 10 mil. Só que eu já tenho quase uns 2 milhões. E mais um monte de Bitcoin. Eu ainda não sei pra que serve esse Bitcoin, mas tô aguardando. Mas o Furious, apesar de ter deixado de ser dono de banco, ele já tinha muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Ele é um milionário. Só que agora ele quer investir em exércitos particulares. Tudo isso porque ele tem raiva de mim. Galera, eu vou treinar todos vocês pra poder invadir a Vila do Atos. Trabalhem pra mim. E vocês também serão milionários. Ah, eu tô na minha caminhada matinal com o meu cachorrinho. E eu não sei por que apareceu um efeito aqui. O que que é isso? Mal presságio? Eu não faço a menor ideia do que que seja isso. Mas vamos voltar aqui na minha casa e ué, o que que apareceu ali em cima? Invasão? Como assim invasão? Alguém vai invadir a minha mansão. Ah não, eu preciso me preparar. Não, seu piloto. Toma! Toma! Ataque de picareta de dinheiro. Quem é aquele que tá voando lá atrás? É o Furious? Ele virou milionário. E eu acho que ele tem poder de voar também por ser milionário. Ele rouba muito dinheiro antes. Eu comprei esse bicho aqui por duzentos mil reais pra eu poder atacar. Criatura é aquela? Que criatura é aquela? É um bicho gigante que me dá chifrada. E ele quebra a árvore. Nossa, não, não, não. Toma, toma. Eu matei ele. Aqui, outro saqueador. Esses aqui são fáceis. Nossa, a minha picareta dá muito dano. Essa aqui é a minha sorte. Aê, vingador, volta aqui. Volta aqui, vingador. E saqueador. Quando eu clico no bloco, ele explode. Tipo aqui. Ou aqui. Ai, eu explodi minha casa. E agora eu gastei mais de um milhão com esses magos aqui. Não para de vingente. Não para de vingente. Tem bruxas. Tem esse cara aqui. Saqueadores que vem toda hora. Ai, esse cara aqui também. E as bruxas. Nossa, eu tô quase moendo. Eu preciso comer o pãozinho. Você não vai me acertar flechas. Não vai acertar. Não para de vingente. Nossa, agora tem um mago que fica transformando as ovelhas aqui. Ai, ai, ai. Ele criou as fantasminhas. Toma cuidado, mordomo. Toma cuidado. Esse ali é o mordomo fazendeiro da minha casa. Ele não pode ser atacado. Ih, olha lá. Tem um montado. Esse bicho que fica dando cabeçada. Sai, desce daí. Só falta dois. Só falta dois. É esse aqui. E a bruxa. Vem cá, bruxa. Boa. Oh, completei. Consegui. Conclui o desafio. Eu ganhei um bilhão. Nossa, ainda sobrou esse fantasminha. Um bilhão de reais. Olha só. São pilhas e pilhas de dinheiro. Meu inventário tá cheio disso. E várias moedas também. Mais sacos de dinheiro. E também blocos de dinheiro. Oh, eu tô muito rico. Aí, olha só a minha roupa. É roupa de bilionário. Agora sim. Ah, não. Atos venceu a minha rede. Mas o que ele não sabe é que eu também sou bilionário. Pronto, virei bilionário. Como eu sou bilionário, agora eu comprei um iate. Ele tem até um espaço pra pousar helicóptero. É muito bom. Eu convidei todos os Endermans pra minha festa. Ah, é festa dos Endermans. Olhos do Andy pra todos os lados. Muito bom. O que Atos não sabe é que eu vou trollar ele. Eu vou explodir esse iate e eu vou direto pro Andy. Valeu. Falou. Que barulho foi esse? Nossa, explodiu tudo. Explodiu todo o meu navio. Meu iate. Eu gostava tanto do meu iate. Os meus convidados Endermans estão indo embora. Ah, não. Isso não vai ficar assim. Eu tenho certeza que foi o Furious. Ele tava me sabotando. E olha ali. Eu acho que quem fez isso esqueceu alguma coisa. O portal do Andy aberto. Eu vou entrar. Eu vou entrar e vou atrás. E realmente foi o Furious. Ele tava atacando o dragão porque esse é o dragão do dinheiro. Quem vencer esse dragão ganha muitos e muitos bilhões. O que simboliza isso é o saco de dinheiro no meio do portal. Olha lá o dragão. Vamos ver o que a gente encontra nesse ente. E o Furious tá lá. Eu sabia. Não, mas eu não vou deixar ele matar o dragão antes de mim. Vamos só se esconder e deixar ele fazer todo o serviço difícil. Que é quebrar as coisas que recuperam vida nessas torres. Eu sou milionário. Eu posso voar. Eu tenho essas habilidades. Ah, não. Vai dar muito bom. É só derrotar esse dragão e eu vou ter todo o dinheiro do mundo pra mim. Olha lá. Ele tá quebrando tudo. Ele ainda não me viu aqui. O dragão pousou. O dragão pousou e o Furious tá longe. É a minha chance. É a minha chance. Eu vou matar esse dragão antes dele. Aqui. Toma, dragão. Matei. Uh, matei. Ha, ha, ha. Furious. Eu matei. Matei o dragão do dinheiro. Não. Agora, olha só. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Eu ganhei desse dragão. E agora, Furious. Acabou pra você. Acabou essa vida de bilionário. Eu vou ser o único bilionário desse mundo. Ha, ha, ha. Furious, a gente vai casar hoje. O que você tá fazendo? A gente vai casar? Como assim? Sim, as nossas esposas estão nos esperando na igreja. Não, eu tô ouvindo minha música aqui. Vou continuar ouvindo minha música. Não, sai desse paredão de som. Isso aí não é mais pra ti. Isso aí é pra solteiro. Não é mais pra quem vai casar. Mas como é que a gente vai casar com esse terno todo sujo? Não tem como. Eu vou ficar aqui. Ih, ferrou. Ferrou, Furious. A gente tem que conseguir um terno limpo. Então, onde que a gente vai conseguir um terno? É, tem uma loja aqui. Uma loja de ternos. Ah, uma loja... Ah, sim. É. Será que você comprou isso aí? Foi lá que você comprou? Não, esse aqui eu já comprei há muito tempo. Eu usei ele pra minerar e ficou todo sujo. Ah, então bora lá então. Bora lá então comprar um terno novo. É que o problema é que a gente tá atrasado pra cerimônia. Tá todo mundo lá esperando. Pera aí, é hoje? É hoje? É tipo agora. É pra ontem. Enquanto estávamos nos preparando para o casamento, os convidados já estavam ficando bravos com a gente. Bora, bora, bora lá. Vamos, vamos, vamos. Bora rápido. As nossas mulheres estão esperando. Cadê, cadê o terno aqui? Ué, não tem terno. Já compraram tudo. Todos os convidados compraram terno. Pera aí, pera aí. Eu vou mexer aqui nesse computador aqui, ó. Ver se tem algum no estoque. Aí. Ah, uma maleta. É ela que tem o terno, será? Vamos testar. Vamos abrir essa maleta e ver se tem o terno dentro dela. Bora, bora, bora. Tá pronto? Vai testar aqui mesmo? É, fica aqui do lado. Aí, ó, 3, 2, 1, cliquei. Aê, será que funcionou? Deu certo. Olha aqui. Verdade, a gente tá com o terno novo. Tamo com o terno novo. Agora sim a gente tá preparado. Só que ainda falta muita coisa, Furious. Falta, falta o quê? Falta aliança, né? É, a gente tem que dar uma aliança pras noivas. Também tem que dar um buquê de flores. O buquê, verdade. Os noivos estão se atrasando. Isso é um absurdo. Já deu, vou cobrar mais caro. Deixa eu ver aqui. Ó, às 8 eu tenho missa, hein? Vamos logo, tô atrasado, hein? Aqui atrás tem uma loja de flores. Vamos lá e ver se a gente encontra um buquê bem bonito pra dar pras nossas esposas. Porque, ó, elas lá na porta da igreja, elas tão lá esperando. Ah, ela tá lá? Tá lá, tá lá. Tô vendo ela. E agora? Tá todo mundo esperando a gente. Vamos rápido. Vamos rápido. Nossa, como eu não lembrei disso. E tem alguém aqui, tem um atendente aqui. Ah, sim. Ó, ó, moça, tudo bem? Eu quero um buquê de flores. Furious, ela tá me olhando meio estranho, Furious. Será? É, ela tá me olhando meio estranho. Eu entrei, eu entrei, vou pegar. Entrou aí? Vai, pega. Enquanto eu vou falando com ela. É, ó, moça, eu vou casar hoje. Quer ir lá no meu casamento? Eu tô te convidando. Vai lá na igreja olhar a cerimônia. Pegou? Pegou? Ó, peguei, peguei, peguei. Vamos embora, vamos embora. Bora, bora daqui, bora daqui, bora daqui. Eu fecho essa porta. Aí. Ó, boa. Ó, até saíram corações. Viu? Pega aí, pega aí. Muito bom, deixa eu pegar eles. Olha só. Uh, agora sim. Quando a gente dá. Agora sim. Agora sim. Nossa. Vamos fazer uma média com as nossas esposas. Legal, legal. Vamos ficar felizonas. Só que agora a gente tem um problema também. Encontrar a aliança. Não, antes disso. O que? Lembra que a gente tinha uma vida antes de casar? Sim, sim. É, eu também tinha um paredão desses. Eu tava reclamando no começo, mas eu já vendi o meu. Você vendeu seu paredão? É, eu vou casar, não vou mais usar isso aí. Enquanto isso, na igreja. Ah, eu nunca acreditei que esse casamento ia dar certo mesmo. O noivo certeza que ele fugiu. Ah, e agora? Agora eles querem todos brigar com a gente. Pra gente ter paz na nossa vida de casado, a gente vai ter que derrotar eles. Todos eles? Todos eles. Todos os nossos amigos da nossa vida de solteiro estão bravos com a gente. Ah, então... Então, então bora lá. Bora lá logo, bora lá. Cadê eles? Eles não tão chegando. Calma, minha querida. Você vai achar uma pessoa melhor pra você? Tem tanto pretendente nesse mundo aí. É o bar dos solteiros. Esse aí é o bar dos solteiros. Olha eles lá dentro. Eles lá dentro. Nossa, é só mulher que tá ali. Que mulher aí? Nossa mulher vai bater em nós se ela saber disso? Elas vão bater em nós se elas descobrirem que a gente vai casar. Toma cuidado, toma cuidado aí. Ah, elas tão vindo. Furios, tá vindo. Minha vida tá baixa. Nossa, eu tô com meio coração. Me ajuda, Furios. Ajuda, te ajuda. Pera aí. Me ajuda. Sai, sai. Para de bater nele. Para de bater nele. Por que elas não querem bater em ti? O problema sou eu. Não sei. É verdade. O problema é você. Ah, não. Eu vou me trancar aqui no bar dos solteiros. Não tem outra solteira ali. Ela tá vindo. Ai, ai. Tem mais duas. Me ajuda. Minha vida tá muito baixa. Eu preciso de comida. Vai curtir seu paredão. Ah, e foi uma dessas aí que comprou o meu paredão de som. Ah, foi uma dela. Foi. Olha aqui, ó. Eu tenho umas carinhas aqui. Não é uns bifes muito bons? E o pior de tudo é que nem pagou. Nem pagou. Eu vou jogar aqui pra você. Eu vou jogar aqui, ó. Pega aí. Ai, morri. A solteira 1 me matou. Aí, Furios. Eu voltei pra pegar meus itens. Sai. Pera, pera. Aí, peguei. Peguei. Tem uma espada de netherite aqui junto. Agora sim eu vou poder me defender das solteiras. Sai daí. Eu não quero mais saber de vocês. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem duas ali querendo me atacar também. Que absurdo isso. Agora eu sou casado. Sai daí, solteiras. Aí, vamos entrar ali no bar que é a última vez que a gente vai nesse bar. Bora. Vai ser a última vez que eu vou entrar aqui, hein. Prometo. É, depois disso a gente vai construir a nossa casa pra viver com a nossa esposa. Essas aí até que não estão nos atacando. Ou tá. Não, não. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Sai. Tão espadada. Essa aí foi a que tava na loja lá. Essa tá mais tranquila. Ah, ela não ataca. Então essa daqui eu já vou atacar logo de primeira. Eu acho que essas aqui já não são mais solteiras. Por isso que elas não estão nos atacando. Olha só, mas esse bar é muito bonito. Eu gostava de ficar aqui. Pena que agora a gente vai ter que viver só na nossa casa. Pera aí. O casamento. Nós estamos perdendo tempo aqui. Vamos sair do bar. Vamos voltar pro casamento. Furios, mas tem um problema. O problema é que a gente não tem alianças ainda. Ah, não. Não me fala da aliança. Aliança. A gente esqueceu delas. E agora? O que a gente vai fazer? Adeus, barata. Nunca mais. Eu vou casar. Eu nunca mais volto aqui. Então bora, bora. A gente vai pra onde agora? Eu não sei. Tô perdido. Agora a gente tem que conseguir uma aliança. Tem que ver se um desses villagers vem de aliança. O problema é que todos os villagers foram pra festa. Ah, tá todo mundo na festa já nos esperando. Ah, não. A festa, cara. É que a gente é muito famoso e aí todo mundo tá lá. Tem que encontrar alguém que não nos conhece e que venda aliança. Pera aí. Bora dar uma volta aí. Bora dar uma... Pera aí. O que é isso aqui? Aqui. Alianças grátis? Ah, não. Não acredito que agora vai dar bom. Não, não. Mas o acento tá errado. Tá meio esquisito. O acento de grátis é em A. É, então... Esse cara tá querendo nos sacanhar. Tem um botão aqui. Tem um botão. Botão? Então aperta ou aperta? Só deixa eu olhar o que tem aqui em cima, se tem alguém. Não, não tem ninguém. Ah, vamos lá. O que a gente tem a perder? Ó, eu vou apertar, vou apertar. Ah, a gente apareceu aqui. Oxe, como assim? Isso aqui é um parkour. Não, não, não. Eu não vou, eu não vou. E pior, sabe onde é que a gente tá? Na onde? A gente tá dentro da igreja. Essa aqui é a igreja. Todo mundo lá embaixo nos esperando. Olha lá as nossas esposas. Cadê? Ah, elas tão conversando. Se elas tão dizendo, cadê você, Atos? Tá todo mundo nos esperando lá. Nós estávamos demorando tanto que os padrinhos já estavam nervosos. Eu sabia que eles iam desistir. Eu não aguento mais esperar, eu vou embora, Atos. Eu só vim pela comida. Não, cara. Nossos convidados devem estar indignados. Bora fazer esse parkour logo. Vamos, vamos, vamos. Pra cá. Vai, não erra não, não erra não, não erra não. Não, não, não dá pra errar. Não dá pra errar que a gente não pode perder essa festa. Ai, pra cá. Tá conseguindo? Não, você caiu, Furious. Eu vou te esperar aqui. Eu tô quase no último. Eu vou tentar chegar. Ai, não, eu caí também. Eu tô quase morrendo, Furious. Furious, já pensou se a gente for parar no hospital bem no dia do nosso casamento? Agora vai, agora vai. Boa. Aí, falta um. Esse amarelo aqui é o mais difícil de todos. Vai. Não, Furious. Esse é o último. É o mais difícil. Eu já caí várias vezes. Não erra, não erra. Porque o amarelo tá muito atrasado. Se eu cair agora, eu morro. Uh, acertei. Vai, vai. Tua vez, Furious. Não, 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 não. Você vai conseguir. Eu acredito. Aí, eu vou pular pra cá e vai. Vamos, Furious. A gente tá atrasado. Não, você não conseguiu. Boa, Furious, conseguiu. Agora é só esse aqui. Ai, boa, boa. E agora, cadê essa aliança? Cadê a aliança? Pera, tem uma sala? Que isso? Pra cá? Não, 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 não. O que é isso aqui? É, não pode cair nesse buraco. Eu tenho que cuidar e ir sempre olhando pro chão. É um labirinto. É um labirinto. O que tem pra cá? E agora, pra que lado? Eu achei outro. Ah, não. Aqui é a armadilha. E se a gente pisar em uma dessas placas de pressão? É... Você vai tentar? Não, eu não vou tentar nada. Não, vamos ver se tem outra passagem. Ó, eu tentaria na última. Essa aqui. Ah, não. Na última? Tá, vamos tentar. Vamos tentar. O pior pode acontecer é um de nós morrer. Furious, como foi cair ali naquela placa? Eu não vou mais pra lá. Eu não vou, eu não vou. Não, mas qual foi a que você caiu? Foi essa aqui? Foi na última. Foi essa. Ah, é, foi essa. Foi essa. Tá, então eu vou tentar nessa aqui. Minha vez. Será que eu consigo? 3, 2, 1, e já. Deu certo. Furious, eu passei pro outro lado. Vem, vem, vem. Boa! Cheguei, cheguei. É, conseguimos. Boa, conseguimos. Agora... Quem é esse cara aí? É, quem sem vocês? Baladida. O que você tá fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? A gente encontrou uma casa que dizia alianças grátis. E aí a gente veio atrás que a gente vai casar hoje e a gente precisa de alianças. A gente já tá atrasado, ajuda nós, pelo amor de Deus. Tá todo mundo nos esperando. Ah, eu tenho algumas aqui, mas eu não posso dar pra vocês. Como não? A gente compra de ti. O que você quer pelas alianças? Poderia ser alguns diamantes. Tá, mas não tava escrito alianças grátis? Ó. Ah, mas não foi eu que coloquei aquilo lá? Tá, a gente não tem tempo. Dá uns diamantes pra ele. O quê? O quê? O quê? Ó, eu tenho uma espada aqui de nederite. Eu vou... Eu também tenho uma. Vamos lá? Bora? Eu tenho um diamante aí. Vai dar o diamante ou a espada? Não, vamos... Vamos é roubar essas alianças dele. Então, bora. Bora, bora, bora. Eu tenho muitos diamantes aqui. Eu tenho muitos diamantes. Tá preparado? Deu os diamantes pra ele, Furious? Ó, tô mandando aqui os diamantes. Pega os diamantes aí, ó. Aqui eu também vou dar os diamantes. Toma. Beleza. Cadê? Pegou? Pegou a aliança. Boa. Eu peguei a aliança. São quatro. Isso. Duas pra mim, porque aí uma eu dou pra minha esposa e outra eu fico com ela. Boa. Peraí, peraí. Agora, como é que a gente sai daqui? Ah, a gente vai ter que quebrar essa parede. Não pode quebrar pra esse lado, porque pra esse lado é onde estão os convidados. Tem uma picareta aí? Eu tenho uma picareta, só que eu não queria gastar ela, não. Ah, vai ter que gastar, porque a gente tem que sair logo disso aqui. Pega ela aí, pega ela aí, pega ela aí, pega ela aí. Aí, vamos quebrar aqui e aqui. Beleza. Tamo do lado de fora da igreja. Só pula. Aí, sobrevivi. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá na frente da igreja. Peraí, peraí, peraí. Nossa, tá cheio de gente. Eles tão nos vendo. Então, bora sair daqui, bora sair daqui. É toda a vila, é muita gente. Como é que você convidou tanta gente? Eu não sabia que ia vir todo mundo. Não, cara, ser famoso assim é muito difícil. Ah, as esposas ali, elas tão ali. Não, elas não podem nos ver vindo daqui. Vamos dar a volta, Furios. E o que a gente vai falar pra elas com esse nosso atraso? Ah, não sei. Bora falar que, não sei, o ônibus furou o pneu? Pode ser, pode ser. Ótimo, desculpa. Eu tenho uma ideia melhor, Furios. Fala, fala, fala. Pega um cavalo. Tem um cavalo aí? É, eu acho que tem nessas casas aqui. Ali estão os cavalos, Furios. Tem dois cavalos. Faz assim, vamos dizer pra elas que a cela dos cavalos quebrou. Ou que a gente perdeu, alguma coisa assim. E a gente vai arrastando os cavalos. Me dá um laço. Ó, pega esse laço aí. Boa, valeu, valeu. Eu vou pegar esse e pega aquele. E a gente vai arrastando eles. O que esses meninos tão fazendo, cara? Ó, essas crianças de hoje em dia só pensam em brincar. Eles deveriam estar casando e tá lá, ó. Ó, o que que é isso? Furios, vamos chegar na igreja. Ó, o que que é aquilo ali? Gigantes? Gigantes, eles querem nos impedir. É o ato solteiro? Pera aí, é a sua vida antiga ali? Não, não, não. A gente tem que acabar com isso. Ó, eu vou procurar comida aqui. Ah, achei aqui. Pega aqui, pega aqui. Pega no balão aqui. Chega uma coisa muito estranha. Ah, um arco de coração. Um arco de coração? Como assim, cara? Será que é bom? Vamos atirar nesse ato solteiro. Ah, atirei muita vida dele. Toma, ato solteiro. Toma, ataque. Não, errei. Boa, boa, boa. Esse foi. E agora o ato solteiro também. Boa, boa, boa. Ah, conseguimos. A gente tá livre pra caçar. Ó, nossas esposas ali já. Nós estamos esperando. Vamos logo, Furios. Bora, bora, bora. Ela tá perguntando lá, ó, cadê você? Pera aí, pera aí, pera aí. Bota aqui o cavalo aqui. Não, não. Vem com o cavalo. Vem com o cavalo até elas, que elas têm que ver o sofrimento que a gente passou pra chegar aqui. Vamos ver isso. Deixa eu pegar aqui a cerquinha. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Ali tá. Ah, tá assim, a Furiosa. Tá perguntando cadê você? Vamos mostrar pra elas aqui que a gente teve que vir a pé. É, a gente veio a pé. Por isso que a gente atrasou. Foi muito difícil isso. Mas agora a gente vai amarrar os nossos cavalos. Tá tudo certo, esposa. Coloca o seu aqui, coloca o seu aí. Boa, boa. Coloquei. Pera aí, agora tem que dar o buquê pra elas, né? Tem que dar o buquê, sim. Olha só o que eu consegui no caminho, esposa. Um buquê. Aí, tá saindo corações. Elas gostaram do buquê. Aí, Furios. Olha só. Até agora a gente tá de mãos dadas. A gente tá de mãos dadas. Olha o pessoal. Muito bom. Ah, tá todo mundo na igreja nos esperando. A gente tem que entrar lá e chegar lá no padre. Quem vai primeiro? Vai você ou eu? Eu vou primeiro, eu vou primeiro. Vai, vai, vai. Vai, começa a música de casamento. Aí, vamos lentamente. No passinho, só no passinho. Furios, Furios. Oi, oi. Tá vendo aquele lá atrás dos villagers? Pera, ele é o cara da aliança? É o cara da aliança que a gente matou pra pegar as alianças. Mas vamos deixar assim, vamos casando. Vai, vai, vai. Acho que ele não vai estragar a festa. Furios, eu tô nervoso. Eu tô entrando também aqui atrás já. Olha só quantas pessoas estão aí nos olhando. Tem muita gente aqui, ó. Tem muita gente aí. Eu nem conheço todos esses convidados. Até os golems. O O'Brien tá aqui. O'Brien? Onde? Ele tá aí, ó. Não, eu não quero olhar pra ele. Deixa ele. Oh, tem até um creeper ali. Tem um creeper, até os aerongóis. Olha o cachorro. O lobinho tá aqui também. Todo mundo ali. Ah, o nosso cachorro. Sim, ele vai morar na nossa casa. Todo mundo aqui, todos os... Ah, os padrinhos. Onde é que tem os padrinhos? Ah, ali. O Problems. Deixa eu ver os padrinhos. É o Problems, a Nissan, o Geleia, o Lopers, o Tonegon e o Gui. Volta pra cá, volta pra cá. Sim, sim, sim. Ah, o padre. Ele vai ficar bravo com a gente? Vai, vai, vai. Vamos um de cada lado. Eu vou ficar aqui desse lado. Eu vou ficar desse, eu vou ficar desse. Boa, boa. Os senhores estão atrasados. É, é, é que a gente teve um pequeno problema com as nossas carroças. Hum, hum. É, aí. Foi, foi, foi. E ainda lutamos com gigantes e tudo mais. Eu vi, eu vi. Vocês lutaram com gigantes lá. Sim, eles não queriam nos permitir chegar aqui. Caça a gente agora, caça a gente agora. Tá bom. Vamos começar a cerimônia. Ô, 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 padre. Eu tenho alianças aqui. Ah. Peraí, peraí, eu também vou mudar as minhas aqui, ó. Pega aqui. Não dá. Você deixou cair no chão. Pronto. Primeiro, o senhor Atos e a senhora Atas. Isso aí. Os senhores aceitam se casar? É, eu já paguei a cerimônia mesmo, então eu aceito. E agora o Furios e a Furiosa. Eu aceito também, eu aceito. Vocês aceitam se casar? Aceita, aceita, aceito. Peguei. É isso, padre? A gente tá casado agora? É isso? Então vocês estão casados aí. Ah, que fácil. Não, vamos pra festa agora. Agora é a festa, agora é a festa. É festa. Agora é a festa de casamento, então bora, bora, bora. Padre, vem junto, vamos pra festa. Bora, todo mundo pra festa. Todo mundo pra festa. Todo mundo aqui tá convidado, todo mundo tá convidado pra festa. Mas olha ali o que apareceu na minha frente. Como ter um filho no Minecraft? Ah, não. O que será que tem dentro desse baú? Como será que vai ser o nome do meu filho? Se vocês têm alguma sugestão de nome pro meu filho, diga aí nos comentários. Isso se eu tiver só um filho. Imagina se eu tiver mais que um. Vamos ver aqui no baú. Ué, o que é isso? É um crafting? Será que eu tenho que craftar o meu filho? Galera, antes da gente tentar craftar o nosso filho, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Pelo que eu sei, os villagers que vão me dar um filho. Mas como que eu faço isso? Aldeão, você tem uma bancada de trabalho? Eu preciso de uma crafting table. Ah, ali. Apareceu no pé dele. Ele me deu mesmo. Eu acho que ele quer me ajudar a ter um filho. Vamos ver. Eu vou colocar ela aqui e vou colocar os quatro diamantes assim. Que nem tava no baú e colocar a cabeça de jogador. Não, mas assim não dá pra ter um filho. Tá, pera aí. Crafting não funciona. O que mais a gente pode fazer? Talvez eu poderia jogar os quatro diamantes no chão e a cabeça de jogador em cima. Não, também não deu certo. Como será que os bebês são feitos? Tá, mas pera aí. Talvez eu precise da ajuda de um aldeão pra fazer um filho. Talvez eu tenha que dar esses quatro diamantes e a cabeça de jogador pro aldeão. E aí ele vai saber o que fazer. Vamos escolher então algum aldeão pra ser a mãe do nosso filho. Pode ser até aquele ali atrás. Olha ali. Ali tem um aldeão. Esse aqui vai ser a mãe do meu primeiro filho. Vamos dar pra ele a cabeça de jogador e os diamantes. Quatro diamantes. Pegou. Vai, villager. Faz alguma coisa. Cadê o meu filho, villager? Aparece. Ah, Dissan. Papai. Dissan, você é minha filha? Aham. E você é filha de um villager? Não, eu sou sua filha. Não, mas não pode ser. Você saiu de dentro desse villager. Não, esse não. Faz ali. Dissan, volta aqui, filha. E que é aquele bicho gigante branco? Não, não bate nele, Dissan. Bater nele? Não, não. Não, 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 não. Cuidado. Ai, agora ele quer te atacar. Não quero. Não, mas se eu bater nele... Ué, ele também não quer me atacar? Gola, hein? Bom. Menos mal, ele gosta da gente. Volta aqui, filha. Eu tenho um cainho de bebê pra ti. Não, eu quero de cavalo. Não, não, é o cavalo. O cavalo é muito grande pra ti. Filha, volta aqui que eu tenho uma mamadeira e uns brinquedos pra ti. Olha só, o primeiro deles é a mamadeira. Pega ela. Ela é maior que tu. Mas bebe. Eu não quero. Eu não sou mais criança. Tá, então pega um videogame. Você gosta de jogar jogos? Nossa. Ah, olha só. Gostou mesmo. Tem também esse aqui, que é um game XP. Que bonitinho, um gatinho. É, um gatinho. E tem um avião. Eu consigo matar alguém aqui? Não, não, não é pra matar ninguém, Nissan. Ó, bebe um pouco dessa mamadeira. Você vai gostar. Confia em mim. Tá. Aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada? Tá bom. Você mentiu pra mim, papai mentiroso. Não, eu não menti pra ti. Olha, Nissan, eu vou te levar pra minha casa. Você vai conhecer onde a gente vai morar. Não, esse sino aqui é pra quando a vila é atacada. Não é pra bater ele. Senão os villagers vão todos pra casa. Ah, cadê? Ah, aqui. Não, a nossa casa é em outro lugar, Nissan. A gente não mora nessa vila. Não? Não. Porque eu não gosto de morar aqui. Ó, Nissan, aquilo ali é lava. Não toca naquilo. Não, não, não. Cuidado. Aí, pega uma poção pra ti. Ufa. Eu consegui salvar a minha filha. Ainda bem que eu tinha uma poção de resistência ao fogo. Que piscina, o quê? Sai daí, Nissan. Logo essa poção vai acabar. Você tá pegando fogo, Nissan. Vai ali pra água. Aqui. Isso, boa. O que acontece, seu cavalo? Não, essa aqui sim é uma piscina. Mas, Nissan, você não pode ir muito fundo. Você não vai afogar. Volta aqui. Afogar? É, é, sobe. Sobe aqui. Ah, tá bom. Aí. Boa. Agora aprendeu a nadar. Não, não. Sai daí de baixo. Sobe, sobe. Isso. Papai, chato. Filha, na verdade eu menti pra ti. Eu sabia. A gente ainda não tem uma casa pronta. A gente tem que construir a nossa casa. Comida, papai. Tá com fome? Ah, pega um bifezinho então. E aquela mamadeira que eu te dei não tem mais, né? Não, não quero. Era ruim. Eu tenho outra mamadeira pra ti então. A mamadeira de atos. Eu não confio em você. Não, mas bebe ela. Bebe ela que ela é boa. Aqui a gente tá num lugar meio alto. Nunca pule daqui. Não, não. Cuidado. 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 Não, pega a poção. Ei, 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 não. Ainda bem, consegui salvar. Consegui salvar ela há tempo. Ainda bem que eu tinha aquela poção de queda lenta. Ó, Nissan, a gente vai construir a casa pra gente morar. Ela vai ficar aqui. O que você tá achando? Bonita, né? Eu também assumo madeira. É, você vai ter um quarto legal aqui. Me ajuda a construir então com as madeiras que você achou também. É só ir colocando os blocos. Papai, presente. Presente? Um presente pra mim, filha? Não, não. Que que é isso, Nissan? Não, isso não é presente pra dar pra mim, não. Não, não se ativou ela. Nissan, é a nossa casa. Você me matou, filha? Ah, não. Eu vou te entregar pra tua mãe. A gente vai procurar aquele villager que te criou? Sim, e eu vou levar pra ele. Você vai ver, vai ficar de castigo. Aqui, aqui tá ele. Ó, ó, fica com a sua filha, villager. Tem que ir pra papai. Não, não. O que que você tá fazendo com ele? Não. Papai. Não, não. Filha, você... O que que você fez? Galera, eu criei um monstro. O que que eu faço com essa minha filha? Papai. Não, não. Papai, não. Sai daí. Eu tenho umas picaretas aqui no meu inventário. Eu sei. Eu acho que eu vou dar essas picaretas pra ela, pra ela se distrair um pouco. Ó, ó, filha. Eu tenho uma missão pra ti. É assim. Vamos aqui um pouco longe da vila. E aí, eu tenho esse item aqui que chama picareta. Ele serve pra minerar coisas. Minareta? Ó, eu vou te dar várias dessas picaretas e você vai minerando aí um pouco pra gente conseguir recursos pra fazer a nossa casa. Eu tô achando estranho, papai. Estranho? Eu tô suspeito. Não, eu não tô suspeito. Foi você que me explodiu. Por que eu tô com as picaretas? É, você vê o que que você pode fazer com elas. Vai quebrando os blocos. É que elas gastam depois de mil blocos. Eu vou deixar ela ir minerando e eu vou embora. Galera, eu quero a distância disso aí. Ela me explodiu. Eu acreditei, ó. Caraca, uma picareta gigante. Papai, você tá aí? Ele me deixou sozinha. Caraca, isso quebrou muito o bloco. O papai fica muito feliz. Será que eu consigo fazer uma que quebreu ainda não? Caraca, vai aumentando. Será que isso aqui vai quebrar dez milhões de bloco? Caraca. Enquanto a Nissan tá lá minerando, eu vou tentar fazer outra casa. Espero que ela não exploda essa aqui também. Essa eu vou fazer com um material um pouco mais resistente. Vai ser de pedra mesmo. Que aí eu acho que ela aguenta alguma explosão. Mas vamos lá dar uma olhada. O que que a Nissan tá fazendo enquanto isso? Ela não deve ter conseguido minerar muito, não. Ela ainda nem sabe usar direito uma picareta. Ah, duvido. Onde é que será que ela tá? Ela tinha começado a cavar aquele buraco. Não, peraí. Que que é isso? Um buracão? Será que isso aqui foi a minha filha que fez? Eu criei um monstro, galera. Não pode ser. Vamos tentar pular pra lá. Ai, ai, cai. Galera, olha o tamanho disso. É uma caverna gigante. Nissan. Papai, papai. O que que você fez? Olha o buracão que eu fiz. Como assim? Você nem sabia minerar direito. Eu já fiz isso. Eu fiz uma super picareta. Uma super picareta? É, olha. Como assim? Essa aqui? Você juntou várias picaretas em uma só? Sim. Como assim, filha? Você é mais inteligente do que eu pensava. Olha lá embaixo, papai. Bad Rock. Chegou até a Bad Rock? Chegou. Olha só. E achou algum diamante? Não sei, papai. Tem muitos mobs aqui. Nissan, me ajuda. Eu tô com a vida baixa. Aqui. Olha só. Um prepper. Boa. Boa, boa. Tá destruindo todos eles. Vai, filha. Olha aqui, outro monstro. Ah, boa, filha. Olha só. Você é boa na batalha. Até que eu tô gostando de ter filhas. Acho que eu vou ter mais um. Filha, você quer uma irmã? Ou um irmão? Não. Vamos lá. Eu vou conseguir o atinho. Eu não quero. Ah, mas eu vou conseguir sim. Eu quero ser filha única. É só eu pegar uns diamantes? Deve ter algum por aqui. Sim, sim. A gente vai ter mais um irmão pra ti sim. Vamos, filha. Eu tenho aqui os diamantes e a cabeça. Eu não quero, irmão. Agora a gente tem que encontrar o villager. É por ali que a gente sai. Você pega... Ai, tá cheio de zumbis. Me ajuda, filha. Me ajuda. Tem vários zumbis vindo me atacar. Vai. Calma. Aí. Eu tô cosmoendo. Nossa, você tá matando eles com um golpe. Boa, filha. Você conseguiu enfrentar todos aqueles zumbis. O que você quer fazer agora? Eu tenho que procurar um villager. Ih, olha lá. Tem outro filho meu lá em cima. Não, eu não quero ir, irmão. Ele tá cercado por zumbis. Vamos ajudar ele. Não quero. Não, vamos lá. Vem cá. Vem cá. Não, tá bom. Vem cá. Ai, ai. Tem outro mini zumbi. Vem por aqui. Isso. Boa. Agora sobe aqui nessas pedras. Ai, ai, ai. O pai. Eu tô sendo atacado. Sobe, papai. Socorro. Eu vou te ajudar, Miniatus. Aí, cheguei. Pai. E aí, Miniatus. Filha, esse aqui é seu irmão. Não. Não, você derrubou o irmão. Socorro. Eu vou ajudar ele. É, eu vou ir. Apesar deles se odiarem, eu descobri que os meus filhos têm superpoderes. Pega aqui, sua cabeçuda. Não, não briguem. Parem de brigar. Não quero presente de você. Você nem parece com o papai. Feona. É, é, é que ela é filha de um villager. Por isso que saiu assim diferente. Pega a boca você, você nem... Não, não briguem. Calma. Não briguem. Ele me odeia, papai. Não, mas eu te amo. Eu te amo. É isso que importa. Ele me ama mais. Mas eu amo vocês dois. Pega isso, eu teia cabeçuda. Ó, o negócio é o seguinte. Não, 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 não. Coloca TNT no seu irmão. Não explode ele. Nem taca fogo. Você taca fogo no papai, sua maníaca cabeçuda. Ai, eu tô pegando fogo. Filho, já que a sua irmã tacou fogo em você, pega uma mamadeira. Aí, pode beber ela. Boa. E filha, não taca fogo no seu irmão, nem explode ele. Por que não? Não, se fizer isso, vai ficar de castigo. A gente tem uma missão muito importante. A gente tem que encontrar o Andy e derrotar o dragão. Eu vou matar o dragão antes de você, seu cabeçudo. Você que vai perder a posse, sua cabeçuda. Você é mó feia. E eu sou mais rápido que você. Quem matar o dragão primeiro, vai ganhar o presente meu. Filhos, eu acho que é pra lá que fica o Andy. Só que a gente tá sendo atacado. Ali. Boa. Taca fogo nele. Eu ia fazer isso antes. Ah, mas seu irmão fez primeiro. Ele tá vencendo. Nossa, vocês são muito fortes. Eu não preciso fazer nada. Vocês fizeram Minecraft pra mim. Eu matei ele. Boa, boa. Você me matou, sua cabeçuda. Você me matou, seu irmão. Ai, não. E agora? Quem vai tacar fogo? Filhos, eu não tenho uma espada. Toma essa, papai. Eu achei lá no Corpo da Mineirão. Ah, boa. Uma espada muito boa. Vamos lá. O Andy tá pra lá. Aqui, vou testar ela nesse cara. É, eu taco fogo também nos mobs. Porque nós é de fogo, papai. Papai, cachorrinho, cachorrinho. Ah, vamos levar ele junto com a gente. Vocês querem? Também quero um... Um cachorro pra cada um? Eu quero. Então, só deixa eu tentar pegar esses ossos. Aí, agora, esse primeiro vai ser da Nissan. Pega um osso aí e domestica ele. E, Naru, vem cá, vem cá. Esse outro cachorro aqui vai ser o teu. Ai, não. Eu também estiquei. Então, ele vai ser o meu. Não tem mais cachorro. E o meu? Ai, acabaram... Acabaram os cachorros. Não, filho. Eu vou te conseguir um cachorro. Calma. Nissan tem um e eu não. Não, você também vai ter um. Eu também estiquei ele sem querer. Aqui, achei um. Pega ele. Pega ele, filho. Tão os ossos. Boa. Conseguiu. Ó, agora, vamos lá chegar no Ent. Ó, isso aqui é um portal. Não pula da lava, Nissan. Não pula da lava que você tá com essa mania de piscina aí. O cachorro! O cachorro! O cachorro! Você joga no cachorro! Foi a Nissan, malvada. Não, de quem era esse cachorro? Era o meu? Eu não sei. Ah, não. O meu é esse aqui. Ai. Acho que era o meu. Não, você tá muito malvada. Foi sem querer. Não, isso não foi sem querer. Meus filhos são os monstros. Foi sem querer. Ai, ai. Entrei. Eu tô aqui no Ent. Maníaca, cabeçuda. Venham. Entrem no portal, filhos. Boa. Aí, vocês estão. Filhos, como eu falei pra vocês, quem vencer o dragão vai ganhar o presente. E quem não vencer vai ficar de castigo. Por quê? Ah, vai lá. Eu vou ajudar vocês. Eu vou dar umas flechadas aqui pra explodir aqueles negócios ali em cima. Aí, explodiu. Vai, filhos. Ataquem ele. Pega. O que é que botou uma TNT? Ai, a missão se explodiu o Naru. De novo, não. Ela tá com o irmão. Ó, mas o dragão já tá em metade da vida. Eu tava acabando com ele. O Naru não tava fazendo nada. Eu vou dar umas flechadas nele pra ajudar vocês. Vamos ver se eu acerto. Ó, acertei uma. Ó, ele tá descendo de novo. Mas tomem cuidado com esse bafo de dragão aqui. Toma. Aí. Boa. Ataquem ele. Eu vou ajudar com a minha também. Não, voltou pouco. Volta aqui, dragão. Não. Voltava tão pouco. Aí, agora ele vai descer de novo. Eu vou acabar com ele, papai. Você vai ver. Quero só ver quem é que vai vencer. Ó, quem vencer é presente. Vai ganhar presente. Eu vou dar... Não. Na missão, você matou seu irmão. Não vale. Ele entrou na minha frente. Ele entrou na minha frente. Não, não. Aí não vai valer. Eu que vou matar esse dragão, então. E vocês dois estão de castigo. Não. Mas ele entrou na minha frente. Não é justo. Ah, não. Não. Como assim? Eu não gostei disso. Essa missão feia me matou um bocado de vez. É, é, é verdade. Ela te matou. Ela é mal. Não sou mal. Tá bom. Ah, agora eu tô com pena de ti. Tá, não é mal. Não é mal. Ó, olha aqui. Eu tenho presente na minha mão. Tá vendo o presente? Não, não chora. Não chora. Mano, ajuda aqui. A tua irmã tá chorando. Olha aqui, filhos. Eu tenho presente de vocês. É esse aqui. Bob Esponja. É o Bob Esponja. Isso. Vocês gostam do Bob Esponja? Não, não, não. Eu não sei mais o que fazer, galera. Os meus filhos se odeiam. Eles ficam brigando. Nem com o presente que eu dei. Eles não fizeram as pazes. Filhos, digam aí. O que os inscritos têm que fazer? Deixar o like. Deixar o like e se inscrever. Não, não. Tem mais uma coisa que os inscritos têm que fazer. Ah, se inscreve no canal, gente. Lopers e Cadres. Eu não aguento mais vocês. O Cadres roubou meu lobo. O Lopers me trollou. Não, não dá. Muito fácil de trollar. Isso aí eu não resisto, entendeu? O que é que bobeia controlou pra você ver? Eu tô com tanta raiva de vocês que eu vou jogar uma maldição. Olha aí essa poção que eu vou jogar em vocês. Aí, vocês dois viraram blocos de terra. Não, não. Pega ele pra... Pega ele pra... Ai, ele vai morrer pra terra. Ó, mas eu tenho também uma coisa boa pra dar pra vocês. Se vocês não me matarem. Antes, eu tenho que descobrir quem é quem. Como quem é quem? Quem é o Lopers e quem é o Cadres? É, quem que é quem? Eu acho que esse aqui é o Cadres. Errou, só eu. Errou, pega ele. Ai, é o Lopers. Não, pega aqui meu presente. É, é um negócio pra vocês desenharem. Vai ter um pra cada um. Lopers, terminou o desenho? Eu fiz um desenho incrível. Ó, o que que é isso? Que coisa feia. É o ato chato que... Feio, feio. Eu não sou feio. Sai daí. Não, mas esse aí não sou eu. Faltou os foguinhos nas mãos. Eu tive uma ideia. Eu vou desenhar um pula-pula. Porque eu quero sair pulando e chegar lá no topo da torre. Ah, é? Como é que vai ficar esse pula-pula? Vai ser desse jeito. Aí ele vai ter as perninhas aqui. Como se fosse uma mesa. Pronto. Esse é meu pula-pula. Olha só. Ih, olha lá atrás de vocês o que apareceu. Será que dá pra pular? Vamos testar. Ah, não. Tenta é barulho. Muito legal. Ai, cada vez pula mais alto. Se eu ficar pulando aqui em cima, será que tem um limite? Ah, eu acho que isso aqui é o máximo. Aí, vamos no castelinho. Até subir ali na torre do Loppers e Cadres. Ih, não dá. Eu não consigo pular. Eu tô pulando baixinho. Por quê? Não sei. Ih, tá quebrado esse bloco de terra. É porque ele tá batendo no teto. Aqui, consegui. Vou criar uma escada. Aí, agora eu vou subir. Não, não, não. Tá funcionando. Você conseguiu? Cheguei aqui em cima. Tô quase. Aí, cheguei no segundo. E agora? Pra cá? É, tem que subir. Pulei no primeiro. É um bloco pulando em outro bloco. Uh, tem que abrir ali em cima? Não, eu... Ah, é que você não passa porque você não é um bloco. Ah, que absurdo. Isso aqui é só pra blocos. Não, eu vou desenhar uma TNT e vou explodir essa torre. Não, 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 não. A torre tá tão bonita. Ih, já era. Já tô desenhando a TNT aqui. Aí, só vou escrever TNT aqui. Uh, meu N não saiu. Aí, TNT e também vou desenhar um isqueiro. Pra eu já acender ela e tacar fogo na casa de vocês. Confirmei. Eu desenhei. Não. Eu desenhei. Com um balde de água. Ih, vamos ver. Ih, olha lá. Apareceram as coisas lá embaixo. Só que eu morri. Não. Você morreu. Olha aí, Cadres. A TNT. Deixa eu pegar ela antes dele. Não, vocês pegaram a minha TNT. Temos TNT. Quem que é o Cadres? Quem que é o Lopers? Esse aqui é o Lopers. Errou de novo. Não, é o Cadres. Só chama TNT. Ah, não consegue ativar a TNT. Quebrei, quebrei, quebrei. Ali. Não. Ai, eu só ativou. Eu só ativou. Corre. Explodiu tudo. Deu, Lopers. Encontra o Lopers. Não, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou criar uma pá e aí eu vou cavar vocês. O Lopers tá aqui. O Lopers aqui. Não, não é o Lopers. Ué? Será que dá pra gente se camuflar? Não. Você me bateu. Esse aqui é o Cadres. Esse aqui é o Cadres. Esse eu achei. Eu duvido você me encontrar. O Lopers é esse aqui. Eu vou desenhar agora uma pá e vou cavar vocês. Eu vou desenhar aqui um negócio pra ir longe. Pá de diamante. Aqui em cima vai ser de diamante. E a madeirinha embaixo. Aí, marrom da madeira. Confirmado. Eu fiz aqui um também. Eu quero ver onde que chegou. Aí, desenhei a pá. Ih, apareceu aqui atrás. Eu desenhei um negócio aqui também. Você viu, Arthur? Eu vou pegar esse negócio que você desenhou. Você pegou a minha TNT? Eu quero ir embora. Sai, não. O que é isso aqui? Um negócio da Twilight? Que coisa amaldiçoada é essa? Uou, isso joga pérolas doente. Não, não. Não sai. Volta aqui. Volta aqui. Eu vou te cavar. Você vai me entregar. Cadê o Lopers? Ele tá escondido. É esse aqui? Você nunca vai me achar. Esse é o Lopers. Ah, voltei o Cadres com a minha pá. Cadres foi cavado. Atos, volta onde você achou o Cadres. Onde eu achei o Cadres? Onde você matou ele. Aqui. Ah, olha. Ah, olha esse aqui que eu posso jogar em ti. Não, você pegou. Isso é muito forte. É daquela bruxa do Twilight. É da bruxa? É, é um cajado que sai no Proz. Ih, então eu não quero isso aí. Eu vou deixar aí no chão o Cadres que pega. Ele que fica com essa coisa de bruxa. Ah, é. Cadres, estamos longe do Atos. Agora podemos construir um mundo de terra longe dele. Sim. Até que enfim a gente tá em paz aqui. Eu tô chegando. Tô chegando. Ih, vocês construíram um castelo? Não sei. Eu não estou no castelo. Eu não estou aqui. Não, capaz que não tá. Tá em algum lugar, em algum bloco. É impossível. Vamos ver. Eu vou começar a bater nos blocos até eu descobrir onde é que você tá. Aqui fora não tá em nenhum bloco. Ih, ah não. Quebrei a grama. Não era. Vamos entrando. Vamos entrando. Ih, deve ser um desses. Deve ser um desses, o Loppers. A gente não tá aqui dentro. Vocês não estão? Não. Não, eu não acredito. Ai, tá aí. Tá aí sim. Achei. Achei ele. Ai, eu vou bater com a pá. Vem cá. Não, o que é aquilo? Tem um buracão ali. Ah, não. Para me jogar no buraco. Não. Achei, não. Ah, o Cadres caiu também. Estou salvo. Eu sou dono do castelo de terra. Ah, não. Vocês usaram essa casa para me trollar? Eu vou encher de TNT isso aqui e explodir tudo. Aí, eu ativei. Ativei. Minha casa não. Já era. Já era a casa de vocês. Tá tudo explodindo. Não. O Loppers morreu. Ele explodiu o Loppers junto. Cadê o Cadres? Volta aqui, Atos. Eu vou pegar você. Você explodiu minha casa. Ih, daqui a pouco vai vir um bloco de terra correndo na minha direção querendo me atacar. Ali. Ali está ele. Eu vou tacar fogo nele. Ai, tem outro vindo ali. Ai, taca fogo no bloco de terra. Pega fogo. Queima, bloco de terra. Queima. Olha, olha, olha. Ih, eles estão vindo. Vou pegar você. Eles estão vindo. Aí, TNT. TNT. Não. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí. Chega aí. Fica perto da TNT. Ué, é um zumbi explodiu na minha TNT? Gente, vamos fazer uma trégua. Tá bom. Vocês param de me trollar e eu paro de trollar vocês e aí a gente vai passear num lugar diferente. Eu também topo. A gente pode ir pra Twilight Forest. Vocês conhecem ela? Eu não conheço, não. Eu já vi o lugar lá onde está a bruxa do cajado que você fez. Isso aí. Eu quero ir lá. Só que pra ir lá, a gente precisa fazer um portal. Qual portal? O portal do Nether? Não, é assim. Precisa pegar umas flores. Pega essas florzinhas amarelas que tem. Pode ser a vermelha também. Qualquer cor de flor. Tô com um monte aqui já. Tô com seis. Aqui também eu tô pegando umas brancas. Já tem bastante? Tô com seis aqui. E aí, quem é que tinha desenhado o balde de água? Aqui, aqui. Tá comigo. Tá aí? Eu sou o outro. Eu tô aqui atrás. Esse aí é quem? Eu sou o Cadres. Ah, esse é o Cadres? Tá aí. Cadê o Lopers? Tô aqui atrás, hein? Esse? Esse? Não, aqui, ó. No fundo. Esse? No fundo? É um na árvore. Ah, lá, lá. Tô vendo um pulando. Aí. Esse aí. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar desenhar uma etiqueta e tentar dar nome em você. Será que funciona? Boa ideia. Vamos ver. Vou desenhar a etiqueta aqui. Ela vai ser um pouco amarela. Aí. Essa vai ser a etiqueta do Lopers. E ela tem uma coisinha pra pendurar ela no pescoço, assim. Tipo uma coleira. Aí. Desenhei minha etiqueta. O que vocês estão pulando aí? É. Eu sou o que tá pulando. É só renomear. É. Eu também. Tem o pão. Eu vou pegar o pão de vocês. Agora vocês vão ficar com fome. Tô com medo do pão. Aqui tá minhas etiquetas. Deixa eu renomear elas. Quem é quem? Eu sou o Lopers. E eu sou a Terra. Esse é o Cadres? Esse é o Lopers. Lopers, eu vou te dar o nome de Cadres. Não. Não quero esse nome feio, não. Ih, Cadres. Eu não deixava. Ele chamou teu nome de feio. Ah, eu vou bater nessa Terra aqui. Só pode ter uma Terra entre nós. Eu tenho péssimas notícias. Vocês não vão ter nomes. Ah, não funciona. Não, eu não tenho experiência pra renomear as etiquetas. Ah, não. Então fica assim, ó. Eu sou a Terra mais bonita. A primeira Terra a fazer um MLG no Minecraft. Vai. Oh, deu certo. Mas agora tá faltando uma coisa pra gente abrir o portal da Twilight Forest. Eu vou desenhar o que está faltando. Você sabe o que que é? Eu sei. E eu vou desenhar mais bonito que existe. Você está preparado para essa obra de arte? Eu tô preparado. Ainda mais desenhado por uma Terra. Vou criar, então. Vai só demorar um pouco. Agora eu só vou pintar o diamante. E, Atos, eu tenho certeza que esse aqui é o diamante mais bonito que você já viu. Duvido. Eu duvido. Vai ficar muito feio. Você confia, Cadres? Não. Ah, não. Eu sou o maior desenhista. Vocês vão ver. Vai pro lado pra eu ver. Vai pro lado. É, peraí. Não tá aqui ainda. Não tá mostrando. Tô acabando. Tô finalizando. É porque ele tem que ficar bonito. Então, tô fazendo bem detalhado. Pera, se ficar feio, vai dropar aqui no mundo ou não? Ih, eu acho que não. Ah, não. Então, tem que ficar bonito. Por isso que eu exploro me dedicando. Eu já vou fazendo um baú aqui, pegando umas madeiras. Se isso ali ficar bonito, eu vou guardar pra mim. Vamos, então, transformar aqui pra fazer uma bancada de trabalho. Aí, nela, eu já vou fazer o baúzinho. E, Cadres, olha só o que eu posso fazer aqui. O quê? Eu posso pegar esse baú e levar na minha mão. Como que faz isso? Eu quero tentar pegar. Não, eu vou tentar, Ati, pegar e levar junto na minha mão. Vem cá. Sai daqui, não. Vem cá, Cadres. Não, eu não quero ficar no colo. Eu vou te levar. Então, vai explodir as TNT. Não, não, volta, volta, volta aqui. Já era, já explodiu. Terminou. Uou, é um diamante. Nossa, ficou bonito mesmo. Eu disse. Mas será que esse diamante apareceu mesmo? Aqui. Olha ele. Ah, roubou. E agora? Uou. É só jogar ali. Uou. Ai, o que é isso? Não, o Lopers morreu pro raio. Eu tava com pouca vida. Cadê os diamantes dele? Eu quero os diamantes. Não dá pra pegar os diamantes. Mas eu vou levar o meu baú junto. Nossa, você segura o baú. Leva eu assim. Eu vou te segurar também. Vem cá, vem cá. Ai, não dá. Aqui, leva meu novo amigo. Não dá. É só baús que eu consigo levar, porque baús tem coisas legais. Nossa, chamou a gente de chato. Já entrou lá? O primeiro bloco a entrar no portal. Ó, entrei também. Olha só. Tem uns cogumelos gigantes. Olha isso daqui. Vou passar para o outro lado, hein. Vai pisar no teu amigo? Não, caiu. Ele não sabe fazer parkour, só eu, ó. Eu fiz dois. Ah, eu consegui. Eu também sei. E eu fiz ainda segurando o baú na mão. Eu quero fazer isso aqui. É bem melhor, ó. Tá vendo aí? Ó. Eu acho que vocês podem ser os primeiros blocos de terra a dirigir. Tem carro? Tem carro? Dá para desenhar um carro. Eu vou desenhar uma moto. Tem como? Pode desenhar uma moto também. E o Cadres vai desenhar o quê? Eu vou desenhar um carrão aqui para mim. Beleza. Eu também vou desenhar um aqui para mim. 22 anos depois. Desenhei a minha moto. Pronto. E eu desenhei meu carro. Também tá pronto. Olha só. Uma moto laranja. Meu carro vai ser branco mesmo. Ah, eu terminei o meu aqui. Eu não fiz um carro, não. Eu fiz uma caminhonete. Deixa eu ver. Onde é que tá? Ó, tá aqui no chão. Ó, o Mascadras não tá pintada. Ah. Vai ter preto então. Não. Vou fazer a minha de verde então, para combinar aqui. Quero ver. Quero ver. Patos. O quê? Olha o que eu descobri. Parkour? Ó, fica olhando. Tô olhando. Olha assim, ó. Colocando no chão. Ai, errei. Dá para fazer tipo um MLG? É, ó. Fica olhando. Olha só. Terminei minha caminhonete aqui. Olha isso. Deixa eu ver. Tá bonito agora? Sai de cima. Tá feio ainda. Ah, para de falar. Meu desenho tá lindo. Eu acho que a gente tem que subir numa árvore para ver se elas apareceram em algum lugar. Aí, subimos na árvore. Vocês estão vendo os carros? Ah, tá lá. Ali. Tá lá. Boa. É, mas como vamos descer? Tem esse bloco aí de pular em cima que a gente pode fazer um MLG. Não vai. Não, não, não. Um sobrevivi. Eu não consegui. Ó. Eu assenti no outro. Boa, boa. Ai, minha vez. Eu quero ver MLG. Quero ver MLG. Ó, morreu. Você morreu. Eu acho que o Loppers caiu bem na pontinha do bloco e aí deu problema. É, se cair na pontinha do bloco dá dano. Olha só. Não, 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 não. Se eu cair na pontinha agora eu vou morrer. Deixa eu comer. Se cai bem aqui. Ai, leva dano. Vamos lá pegar os carros. Vamos, vamos. Eu quero ver minha picape. Ih, tem uns lobinhos aqui. Vou roubar para mim. Não, não, não. Eu vou desenhar um osso. Vou desenhar um osso. Aqui um lado do osso. Aí vai até o outro lado. Deixar ele um pouco mais grosso no meio. E confirma. Eu acho que eu achei o osso aqui, Atos. Onde? Aqui, ó. Aqui. Peguei. Ah, não, tá. Ele tá aqui. Aqui, ó, no chão. Cadê? Eu não sei. Aqui, eu tô pulando. Eu não sei o que é aqui. Ah, aí. Boa. Pessoal. O quê? Tem alguma coisa nessa árvore aqui. É um sapo? Parece... Não, uma cobra? É uma cigara. Essa ali. Ela faz som. Olha só. Sabe aquele bichinho que fica na árvore? Eu tentei subir em cima dela, mas eu não consegui. Aqui, não dá pra pular em cima dela. Tá aí, se quebrar. Ah, quebrei. É, olha aqui. Eu quebrei também um vagalume. Dá pra usar como tochas. Eu tô aqui no carro. Vamos ver os nossos carros. Só antes, eu quero domesticar um lobo. Vocês também querem um lobo? Eu quero. É, domestica um que você não vai roubar o meu. Eu já te conheço. Eu nunca fiz isso. Cadê? Os lobinhos estão indo embora. Aqui. Esse é meu. Esse é meu. Boa, lobinho. E o que é isso? Que animal é esse aqui? Vocês viram esse animal? Não sei. Ah, já vai ali. Olha o Lopers na moto. Uma terra montada na moto. Uma terra na moto. Monta aí, monta aí. Monta aí, Cadres. Aí, agora é duas. Duas terras na moto. Viramos uma centopeia. Cadê? Sai da moto, sai da moto. E entra você, Atos. Aí, vou entrar. Vai acontecer. Vai parecer que você está andando num bloco de terra. Eu não consigo entrar. Aí, entrei. Aí. Oh, eu tô num bloco de terra e numa moto ao mesmo tempo. Vamos empinar. Quero ver, quero ver, quero ver. Entrei. Ah, meu Deus, eu não caí. Não, vamos não. Agora, venham no meu carrinho de golfe. Eu vou aqui do lado. Ah, vai atrás. Aí, tem espaço pro meu lobo? Ele também quer entrar? Aí, agora vai. Lobinho, vem junto. Não tem espaço pro lobo. Cuidado pra não bater. Vou bater, vou bater aqui. Ih, já tô batendo. Já tô batendo. Deixa eu andar pra trás. Você é muito barbeiro. Não, não, não. Não, lobo, sai de trás. Ele tá atropelando o cachorro dele. Aí, vamos jogar golfe. Jogar golfe com meus amigos terra. Agora, vamos testar a caminhonete. Vamos voltar lá e testar a caminhonete. Seu carrinho é lento, hein? É o carrinho de golfe. É que o terreno não tá apropriado, né? É, isso aqui não é um campo de golfe. Eu vou na caçamba. Ali atrás, eu também quero ir ali. Olha só. Você tá segurando, segurando. Pode acelerar. Aqui não é lento igual o teu carro não, Atos. Ó, aqui tem velocidade. Só que ele bateu numa árvore. Ô, Cadê. Tá muito barbeiro pra um bloco de terra. Amassou toda a lataria do carro. Não atropela os nossos lobos. Não, eu tô subindo aqui. Ele virou... Essa daqui é uma caverna de minérios. Ó, ali na frente tem uma cobra gigante. Onde? Lá? Vai reto, vai reto. É, tô vendo, tô vendo lá. Ô, Cadres, como assim você atolou a sua caminhonete? Ah, ela enguiçou, deu problema. Não, isso aí não tá sabendo dirigir, não. Olha o que eu vou fazer. Ah, você tá me vendo aqui pulando? Eu tô pulando aqui, ó. Eu tô te vendo. Olha o que eu vou fazer com essa caminhonete, velho. Não! Como assim? Como uma terra tem força pra isso? Eu quero atropelar aquela cobra. E o Lopers que fez isso com teu carro? Não, deixa ele pra trás. Muta aí e vamos embora. Não, eu não vou entrar nesse carro, você adige muito mal. Eu tenho medo. Não pode nem bater mais. Eu vou andando que é melhor, quer dizer pulando. Ih, tem uma ravina aqui. Vai no trampolim que é sucesso. Não, eu não confio nesse trampolim. Eu vou colocar mais um aqui. E agora... Não, o Lopo me empurrou. Ah, eu caí. Vai. Ih, também caiu. Eu vou conseguir. Acabou meus blocos de trampolim. Consegui. Não. Aí, cheguei aqui em cima. Onde é que vocês estão? Na cadela. Eu tô aqui. Eu tenho uma ideia. Eu tô aqui no muro. Lopers? Eu vou desenhar um super arco. Ah, já tá lá no muro? Já tava esperando vocês. A cobra tá aí? Sim, ela tá aqui dentro. Aqui dentro vive uma cobra assustadora. E o que a gente precisa fazer agora é desenhar armas pra nos proteger e vencer essa cobra. Eu vou desenhar um arco com três flechas. Lobinho, eu vou te colocar aqui e... Senta. Senta, Lobinho. Senta. Aí. Desenhei o meu super arco. Eu vou desenhar uma armadura pra todos nós. Ih, já tá aparecendo Naga ali em cima. O nome da cobra. A armadura que eu vou desenhar é muito legal. É uma armadura diferenciada. Não é diamante. Parece que é diamante isso aqui, mas vocês vão ver que não é. É... E nessa brincadeira de ter os cachorros, a gente ganhou três javalis que acompanharam a gente. Eu não entendi esse javali. Ele tá acompanhando a gente mesmo? Tem três aqui. Acho que é a família inteira agora. Será que ele ataca outras criaturas? Não sei. Ele é bonzinho. Meu arco já apareceu. Agora que eu vi. Eu tô fazendo uma espada que vai dar fogo pra mim. Deixa eu tentar... Ó, eu terminei ela. Coloca dois aí. Coloca dois aí pra ganhar duas. Eu vou colocar três na minha armadura pra ganhar três. Boa ideia. Vou colocar o três aqui no arco. Todo mundo vai ter o super arco. Eu tinha feito um dois aqui. Tomara que isso daqui entenda que é um três agora. Não, faz um três. Mas eu esqueci do loppers. Aí eu fiz o número três aqui também. Aqui também eu fiz um três. Ih, olha lá os itens. Cadê? Ali. A espada. Tem as espadas. Alguém pegou a minha espada. Aí. Boa. Boa. Peguei. O arco. Pega o arco aqui em você. Olha só. Eu tô cheio de flecha aqui também. Pega aí. E aqui também tem as armaduras. Aqui, Atos. Pega a flecha. Eu quero, eu quero flecha. Ô, aquela flecha é diferente ainda. É, eu acho que eu peguei a armadura de todo mundo sem querer. Elas estavam todas juntas. Aqui eu acho que eu peguei a sete completo. Aí, já me vesti. Olha como eu fiquei com a armadura. Ah, você mostra. A gente nem aparece a armadura. É, ela também não ia caber em vocês. Vocês são meio diferentes. Vamos subir. Já tem as flechas. Ah, o arco. O arco tá aqui. Chegou em cima, Loppers? Cheguei. Tô aqui já no bloco. Boa, boa. Ela tá vindo. Olha lá o tamanho dela. Que tamanho. Ela é gigante. É muito grande. Oh, é mesmo. Ele atira três flechas. Ih. Meu Deus. Nossa, o arco é muito forte. Ela já tá morrendo. Sim. Aí, aí pulei na frente dela. Não, me jogou pra longe. Eu vou te ajudar. Quanto mais dano ela leva, ela vai ficando menor. Ela vai ficando menor. Ela vai morrer. Ela vai morrer. É, eu achei fácil. Volta aqui, cobra. Volta aqui. Ah, é. Mais um golpe. Mais um golpe. Aí. Boa. Boa. Conseguimos. Veio a cabeça dela. A cabeça? Não, mas ele é tamanho pequeno. Onde vocês estão? Aqui atrás de vocês. Ah, atrás. Ali. Olha só a cabeça. Será que dá pra vestir essa cabeça? Ih, você tá com a cabeça dela. Na verdade, olha quem matou ela aqui. Olha o javali. É, vem pra ajudar. Mas agora eu tô me transformando na cobra. Eu vesti esse capacete. E agora eu vou atacar vocês. Ah, vou explodir tudo aqui. Tô indo atrás dele. Ah, vou colocar a TNT. Não, não vou explodir mais nada. Vou assim, vou explodir. Aí ativei a TNT. Meu caneco, Atos e Sandega. Nossa casa tá ficando muito bonitinha, mano. Sim, cara. O Atos ajudou. Tá com as três caminhas aqui. Aqui é a cama do Atos, do Sandega e do Xinglau, mano. As cores certinhas. Qual que é a minha? A minha é vermelha? A minha é vermelha? Porque você é de fogo, né, cara? Ah, verdade. A minha é verde, cara. Ela pula muito alto. Muito bom. E a gente também já tem a nossa plantação aqui fora. Sim, essa plantação tá perfeita, cara. Ah, e aqui tem as nossas cabras pra tirar leite de cabra. Pois é, cara. Eu tô muito feliz com essas cabras. Muito difícil de colocar todas aqui dentro. Para de bater. Ai, fui sem querer, Xinglau. Fui sem querer. O problema, Xinglau e Sandega, é que a nossa mineração tá meio fraca. Olha nossos itens aqui. Só tem espada de ferro, picareta de ferro. Eu tô na pedra ainda aqui, mano. Se liga. Eu só tô com uma picareta de ferro. Pois é. É que a gente não foi muito fundo. Até tem um minério diferente. Então é bom a gente dar uma mineradinha por aqui, né, cara? Tentar achar mais itens. Sim, cara. Eu já achei um minério novo aqui, Xinglau. Faz assim. Enquanto vocês estão minerando aí, eu vou dar uma saída e vou procurar uma vila. Ah, beleza então, Atos. Beleza, Atos. Até depois. Ele só quer fugir do serviço, Sandega. Beleza, galera. Agora eu vou bem longe daqui e eu tenho acesso aos comandos. Isso que eles não sabem. Eu posso mudar pro criativo a qualquer momento. Olha só. Eu posso abrir o chat e escrever Game Mode C. Aí, todo criativo. Tô voando. Espero que eles não saiam daquela mina e não me vejam. Vamos abrir um menu que é o menu dos Morphs. Eu posso escolher qualquer criatura pra me transformar. Eu posso, por exemplo, me transformar em um porco. E agora eu sou o porco Atos. Não, mas isso é simples demais pra nós. Então a gente pode se transformar em algo mais legal. Tipo um alce. Aí, virei um alce. Ah, vai ser isso aí. Vamos chegar lá na mineração do Xinglau e do Sandega e entrar lá como um alce. Vai continuar minerando isso aí, Sandega. Tem que achar mais o Xinglau, cara. Pera um pouquinho. Vou descansar aqui. Ai, Xinglau, pera. O que é isso lá em cima? O que? Olha lá, cara. Para de inventar coisa. Eu tô com medo. Eu não vou sair, não. Meu Deus do céu. O que é isso? Vai na frente, vai. Sai daqui, cara. Ele vai me acertar, cara. Eu vou alce. Ai, Xinglau, me ajuda. Meu Deus, cara. Sai de perto. Sai de perto, Sandega. Ele é maior do que eu, Xinglau. Eita, será que dá muita carne isso? Não, eu acho que eles querem me comer. Eu acho que eles querem me comer. Eles vão me atacar para pegar carne. Vamos embora. Foi bom, galera. Eles já queriam me comer. Que absurdo. Ah, mas eu acho que eles voltaram ali para a mineração deles. Vamos se esconder aqui e mudar de novo para o criativo. Agora eu vou voltar a ser o Atos e vamos pegar outra criatura. Vamos pegar uma cabra. Essa aqui eu acho que vai ser marrom. Ah, ela tá toda bugada. Não, então vamos pegar outro bicho. Vamos pegar a ovelha. Ai, me transformei em uma ovelha. Só que agora, galera, vamos chegar ali por trás e começar a matar as cabras da casa deles. Eles não vão entender o que está acontecendo. Ataque nas cabras. Toma, ataque. Ai, já. Eu vou deixar algumas ainda aqui. Não vai ser todas. Vai ficar pelo menos umas duas. E agora vamos sair desse cercado e vamos pegar também uma TNT. Já ficar com algumas no inventário. E o bom é que mesmo eu com as TNTs na mão, não dá para ver que eu sou uma ovelha segurando uma TNT. Meu Deus, Sandega, vamos lá para cima porque aqui está fraco de ferro, cara. Não aguento mais. Cara, eu peguei alguns, Xinglau. Vou lá colocar para a esquerda já, beleza? Olha ali, eles estão vindo. Eles estão vindo, galera. Entraram na casa. Eu vou dar uma olhada aqui na nossa fazenda. Ela está muito bonita, cara. Eu adoro a prisão aqui. Eita. Cara, Xinglau, o que aconteceu com as nossas cabras? Xinglau, por que você matou as cabras, cara? Ah, os dois estão brigando. Você estava falando que estava com fome. Os dois estão brigando. Olha, ele achou que foi o Sandega que matou as cabras. Aí, enquanto os dois estão brigando, eu vou entrar aqui na casa deles e colocar... Ai, eu não consigo passar aqui na porta. Espera aí, vamos quebrar esse vidro e passar por aqui. Aí, eu vou colocar umas TNTs aqui dentro. Espero que eles não vejam e ativar elas. Ah, vai embora. Corre, vai explodir tudo. E agora... Ai, Xinglau, o que é isso? Sandega. Cara, por que você explodiu? Você está ficando louco? Você deve ter deixado a porta aberta e o creeper entrou, Sandega. Você está fe... Sai daqui. Sai, sai. Tem que cuidar das caras. O Atos não vai acreditar nisso, mano. Meu Deus, o Atos vai ficar muito brabo com você, Xinglau. Olha o que aconteceu com essa casa. Não, 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 não. Agora, enquanto eles estão brigando ali, sem entender o que aconteceu, o que explodiu a casa deles, eu vou me transformar em um mob que eles vão gostar. Eu vou me transformar em um cavalo. É só pegar o cavalo. Horse. Esse aí. É o cavalo branco, galera. Vamos transformar nesse cavalo branco. Eu vou mudar para o modo sobrevivência e vamos chegar lá perto deles. Os dois estão consertando a casa. Olha ali. Tá, Sandega, eu acho que é isso aqui que vai dar, cara. Será que o Atos vai perceber, mano? Acho que não, Xinglau. Está idêntica. Olha o Zé, cara. Ali não vai perceber, não. Sandega. Oi. Oi. Cavalinho, mano. O cavalo branco. Eles me viram. Muito bonito. Caraca, que lindo. Tenta domar ele, Xinglau. Eu vou tentar domar. Ó, a maçãzinha, a cavalinha. Estou me dando maçã. Eu estou gostando. Estou comendo maçã. Está muito bom. Eu vou tentar subir em cima dele. Caraca, esse cavalo vai ser muito inteligente, velho. Tá, consegui subir em cima dele. Você tem sela? Ele colocou uma sela em mim. Como assim? Agora eu tenho um cavalo, Sandega. E você não. Fica aí com essa casa explodida. Eu vou deixar o Xinglau achar que eu deixei ele me domesticar. E ele está conseguindo me controlar como cavalo. Só que agora ele vai perder o controle de mim. Se liga, Sandega. Você tem um cavalinho desse, cara? Agora, agora, agora eu vou assumir o controle dele. É, mas você não tem. Ele é muito... Eita. Eita, calma. Desce daí, Xinglau. Eu que estou não rodando. Eu que estou controlando. Tchau, Xinglau. Tchau. Não, não, não. Desce daí, Xinglau. Desce de mim. Você não tem o controle desse cavalo. Sai daqui, Sandega. É você que está fazendo isso, que eu sei. Desce do cavalo, Xinglau. Desce do cavalo, seu louco. Nossa senhora, cara. Que cavalo doido. O que é isso? Meu Deus do céu. Deu certo, galera. Eu não sei por que eu estou meio bugado agora. Tem uma textura preta ali. Mas o Xinglau acreditou que a gente era um cavalo indomável. Tá, mas agora eles vão ficar meio desconfiados desse cavalo. Então, o que eu vou fazer é mudar para um slime. E agora eu vou pegar... Cadê? Aqui. Slime. Morfar. E também eu vou ficar com os ovos de slime no meu inventário, que eu vou encher a casa deles de slime. Ah, não. Mas espera aí. Antes disso, eu tenho uma ideia. Eu vou passar lá como Atos mesmo. Sim, eu vou mudar para sobrevivência. Eu vou ver o que eles vão me dizer sobre o que aconteceu lá. Tá, beleza. Sandega, eu acho que o Atos não vai perceber. Eu vou colocar aqui uma... Sandega. O que eu não vou perceber? É que eu cortei o cabelo. Não, a nossa casa é muito feia. Ela não era assim. Tá, eu vou falar. O Sandega explodiu tudo. Mas Sandega, como você explodiu a nossa casa? Cara, o Sandega tá ficando maluco, mano. Ele tá fazendo várias coisas aqui. Ele tá apontando com a gente. Eu tinha ido lá olhar. Cabra, quando eu olhei o Xinglau, eu tinha tacado TNT e... Explodido tudo. Como assim, Xinglau? Você tacou TNT na nossa casa e os meus itens? Sim. Ah, as camas. Eu arrumei essa casa tudo sozinho, porque o Xinglau não me ajudou. Para de mentir, Sandega. Não. Oh, Sandega, você matou o Xinglau, mas bem feito, porque ele explodiu a nossa casa. Mas pelo menos vocês mineraram. Vocês conseguiram alguns diamantes para nós? É... Ah, nem isso. Eu conto. Eu conto ou você conta, Sandega? Vai, Xinglau. Na verdade, eu consegui aqui, ó. O Sandega roubou tudo. Eu não acredito nisso. Nem minerar. Vocês não mineraram. Eu trabalhando arduamente lá fora. Nossa, me desculpa, Atos. Esse aqui é para você, Atos. É com ferro? O que eu vou fazer com o ferro? Ah, não. Volta aí a minerar. Eu vou procurar mais estruturas. Eu já achei duas vilas e eu agora quero achar uma mansão do bosque. Desculpa, gente, Atos. A gente vai cuidar um pouco melhor daqui agora, tá, cara? É que acontecem umas coisas malucas, às vezes. Eu vou pensar se eu desculpo vocês, mas eu tô muito brabo com vocês. Aí, enquanto eles estão indo minerar, vamos voltar a ser o slime. Vamos chegando perto. Eu sou o slime. Ninguém tá me vendo. Acho que eles estão lá dentro, galera. Olha lá os nomes deles lá embaixo. Vai, minera bem isso aí, Sandega. Você vai ver, mano. Eu consegui mais um ferro, Xinglau. Eu consegui mais um. Aí, vou colocar uns slimes aqui em cima. Tudo pra mim. Eita, um slime. Pera, é só um. Sai daqui. Sai daqui. Eita, tem vários. Tem vários. Pera, corre, desce, 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 desce. Não, 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 não. Temos que ficar protegido aqui embaixo. Agora eu vou fazer assim. Eu vou mudar pro spectator. E vamos descer aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue vir atrás deles. Aí, agora eu vou vir aqui no criativo. Encher de slimes aqui atrás também. Vai vir slimes por trás. Aqui fora tá cheio. O que que tá acontecendo? Só bem aqui. Meu Deus. Tá cheio de slime. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, agora vamos colocar mais alguns aqui em cima. Sandega, joga lava. Joga alguma coisa. Eu não tenho lava. Você quer que eu jogue... Não, calma. Não, deixa subir lá pra cima. Porque o ato vai achar que foi a gente de novo. Tinha, Lau. Se você subir aqui, você vai ver uma coisinha, então. O quê? Uma coisinha? Ah, para de mentir. É, várias coisinhas, na verdade. Me ajuda. Eu tô trancado. Aí, agora vamos embora. Vamos embora daqui. Deixa ele se virando com esses slimes. Corre, come um pouquinho pra aumentar a vida. Não! O Shinglau morreu. Eles me pegaram. Galera, vim aqui longe e agora eu vi que o Shinglau morreu pros slimes. Eu vou perguntar aqui. Já morreu o Shinglau? Eita, o Atos tá suando com a minha cara aqui, cara. Morreu de novo ainda, hein? Morreu de novo. Será que ele vai responder? Foi o Sandega. Ah, tá. Olha o que que eu achei aqui nos morfes. Um pássaro. Ele tá meio bugado. O corpo não tá conectando com a parte de trás. Aí, tô chegando perto da base deles. E agora, olha ali. Os dois tão tentando matar os slimes. Tirar os slimes da base deles. Eu vou acertar aqui o Shinglau. Aí, 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 aí. Agora, acertei. Ali, toma o Shinglau. E aqui, o Sandega. Flechada neles. Agora, vamos vir aqui em cima da montanha e vamos se transformar em um mutante. Vou chegar lá como mutante e atacar eles. Olha aí, galera. Agora o sol tá se pondo. Tá ficando de noite. Esse meu pássaro ainda tá todo bugado. Vamos ver se ajuda alguma coisa se eu tiver no survival. Não, ele continua bugado. Mas não tem problema. Vamos voltar a ser o Atos. E agora, eu vou pegar um mutante. O zumbi mutante. Aí, tô me transformando. Eu virei um mutante. Acho que eu vou colocar aqui no modo sobrevivência mesmo. Olha só quanta vida eu tenho. E tem também o item que é o martelo do mutante. É esse aqui, o martelo de Hulk. Aí, agora eu vou voltar pro modo sobrevivência mesmo. Que a gente vai no survival e vamos brigar com eles. Uma coisa também que eu posso fazer é encher a casa deles de zumbis. Já vou ficar com os ovos de zumbis aqui. Também alguns Creepers. Meu Deus, Sandega. Oi. É melhor a gente ir pra dentro de casa. Aqui tem um zumbi aqui atirando com uma pistola em mim. Que que é isso? Tá maluco? Pera, eu tô no meu trampolim. Meu Deus do céu. Agora que eu vi que é isso, cara. Corre, cara. Zumbi com pistola. A gente tá sem janela. Olha o Sandega aqui. Aqui, eu vou atacar eles. Ataque no Jinguilão. Meu Deus, tem um zumbi mutante. Eles são muito... Ataque no Jinguilão e ataque no Sandega. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ele tá distraído. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Morre. Ai, 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 ai. Não, não. Os dois morreram, galera. Os dois morreram pro zumbi que atira. E agora eu vou atacar o Jinguilão. Aqui, pega Jinguilão. Eles estão muito ferrados. Nem adianta eu colocar mais zumbis. Vamos encher de Creepers aqui atrás. Coloca um monte de Creepers na plantação deles. Não. Caraca, esse zumbi tá infinito. Que que é isso? O mutante foi embora? Cadê ele? Acho que foi, graças a Deus. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cuidado, Sandega. Tá chegando de Creepers, Jinguilão. Não, 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 não. Creeper? Não, a plantação. Ah, explodiu. Explodiu, Jinguilão e Sandega. Ah, os dois explodiram. Vamos embora daqui. Eu vou voltar pro modo criativo. Aí, agora, deixa eu me transformar em outro mutante. Eu posso virar um helicóptero. Deu certo, galera. Agora eu sou um helicóptero. Vou passar na frente da base deles. Caraca, Jinguilão. Acho que a polícia vai ajudar a gente. Olha aqui pro Jinguilão. O quê? A polícia? Ei! Ei, ajuda a gente, ajuda a gente. Socorro! Aqui, ó, socorro. Meu Deus, meu Deus. Não, esse helicóptero não tá ajudando ninguém. Ah, coloquei os Creepers ali. Enchi tudo de Creepers. Agora eu vou embora. Tchau, Jinguilão. Aí, os dois estão sendo mortos ali. Enquanto isso, eu vou voltar a ser o Atos. E agora, eu vou me transformar em uma coisa mais legal. Em vez de ser malvado e encher a casa de Creepers ou, sei lá, esqueletos. Vamos pegar uma coisa de Homem-Aranha. Spider-Man. Isso, a roupa de Homem-Aranha. Aí, eu vou miscar ela e me transformei no Homem-Aranha. E também ganhei alguns poderes. Tipo esse aqui, que é... Olha só, eu posso voar. Como eu sou o Homem-Aranha, eu também tenho super força. Qualquer mob que eu atacar, eu consigo vencer em um golpe. O que eu vou fazer é dar pra eles umas espadas de diamantes. Vamos tentar chegar ali perto da base deles e vamos ver se eles vão nos ver. Tô descendo, tô descendo, chegando. Eles estão ali dentro, galera. Bem que o Atos podia ajudar, né? E esse Atos que não chega, mano. Tá lá longe. Eita. Mano, é o Homem-Aranha, velho. É o Homem-Aranha. E eu vou dar pra vocês espadas. Aqui, uma espada pra você também, Jinguilão. Te amo, Homem-Aranha. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Não gosto mais do Homem de Ferro. Obrigado. Cara, ele é o meu herói favorito, Jinguilão. Não, não. Ele é mais meu favorito, Sandega. Não. Olha, cara, ele mata os mobs com um soco só. Claro. Olha a força dele. Ele tá matando todos os mobs. Pera, vamos ajudar ele aqui. Eles devem estar adorando que eu tô atacando todos os mobs. Ai, ainda assim, o Jinguilão morreu. Não consegui salvar ele. Não, vocês mataram o meu amigo, o Jinguilão. Tá ficando dia e aí os mobs vão sumir. Agora eu vou embora. Ele foi embora. Tchau, Homem-Aranha. Me leva junto com você. Vamos agora jogar fora esses itens de Homem-Aranha pra eles não desconfiarem. Também vou jogar fora as outras coisas que eu peguei. Mas eu já vou ficar aqui com umas esmeraldas no meu inventário pra dizer que eu achei estruturas legais. Também vamos ficar com uns diamantes. E eu acho que eu já vou voltar com uma armadura de diamante. Pode ser o capacete e também o peitoral. Eita, olha que tá chegando, Sandega. Disfarça. É, quem, quem, quem? Oi, oi, Atos. Oi, 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 Atos. Oi, 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 Atos. Oi, pera. Cara, não aconteceu nada não, cara. Não pode entrar aqui, não. Não, não vem com oi, Atos. Não vem com oi, Atos, que só piorou essa casa. Vou contar, mas você vai ter que acreditar em mim, Atos. O quê? Teve um apocalipse zumbi, slimes e também veio o Homem-Aranha aqui. Mutante zumbi também, velho. Vocês estão ficando malucos. Apocalipse zumbi, eu até acredito. Slime também tudo bem. Mas Homem-Aranha... Zumbi mutante. Sim, Atos. Zumbi mutante. Zumbi mutante. Helicóptero. Eu deitei helicóptero no Minecraft. Ai, meu Deus do céu. Agora já era, ele não vai acreditar, não. Atos, tem duas explicações. Ou foi isso que eu te falei, ou foi o Sandega. Ou foi o Xinglau. Foi o Xinglau, eu vi tudo. Foi o Xinglau. Foi o Xinglau. Ele que me falou essas coisas. Ó, Sandega, eu até vou te dar uns diamantes e umas esmeraldas que eu consegui na minha aventura. Vou dar um cão pra você, Atos. Ó, obrigado. Porque mesmo eu vim aqui pra pegar comida. Minha aventura tá emocionante. Mas eu vi que vocês conseguiram já umas espadas de diamante. E o Homem-Aranha deu pra gente. Homem-Aranha, ó, galera, eles tão delirando. Não, não, vocês tão malucos. Eu vou voltar pra minha aventura que eu tava conseguindo muitas coisas. Ah, galera, eles tão muito confusos. Eu vou agora deixar eles mais confusos ainda. Ai, o pior de tudo é que eles tão brigando um com o outro. O Xinglau acha que foi o Sandega. O Sandega acha que foi o Xinglau. Eu sei o que eu vou fazer. Já que eles falaram de zumbi com metralhadora, vamos se transformar em um soldado. Aí, eu sou o Soldado Atos. Tô meio bugado, mas tudo bem. Ah, não, eu tenho uma ideia melhor. A gente pode virar um Villager. Sim, esse aí. Eu vou ser o Atos Villager. E agora, deixa eu procurar uma arma legal. Eles falaram em zumbis com pistola. Mas será que eles já imaginaram Villagers com lasers? Eles tão ali na frente de casa. Eu acho que os dois ainda tão brigando. E eles vão ver um Villager vindo na direção deles logo, logo. Ali, ali tá o Xinglau. Agora, eu vou dar um tiro nele. Sandega! Que barulho foi esse? Ali é o Sandega. Eita! Tá bobo, tá bobo. Tem um Villager acertando laser em mim, Sandega. Agora, eu vou embora. Vou embora. Eu vou ficar só atirando pra eles voltarem pra dentro de casa. Ah, funcionou. Um aldeão que ataca eles. Só não sei por que eu tô meio bugado. Vamos voltar a seu Atos de novo. E agora, armas de laser são muito fracas pra nós. A gente vai pegar os lançadores de mísseis. Hahaha, agora sim eu posso atirar mísseis. E agora, com esses mísseis, a gente vai se transformar em um Wither. Nós vamos ser o pior pesadelo deles. Eles vão ter que enfrentar esse boss. Vai ser o boss final. Eu sou um Wither e eu tô chegando pra atacar a casa deles. Meu Deus, Sandega. Até que ficou bonitinha a casa, né, Xinglau? A casa tá muito linda. O que que aconteceu? Meu Deus. Xinglau foi... O quê? Ah! Agora, eu vou destruir toda essa casa. Não! Sandega, bate nele. Olha a casa, Xinglau. Vamos explodir também a plantação. Não, a nossa casa. Tá tudo explodido. E agora, vamos encher de mutantes. Mutantes zumbis e mutantes creepers. Xinglau, corre, corre, corre. Ele invocou um monte de zumbi mutante. Não, não, não. Pera. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Vou na água, vou na água, vou mergulhar. Aí, tiro do Xinglau. Eu tenho de um mutante. Socorro. Tiro do Xinglau. Socorro de Deus. Explodiu. Não, 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 Xinglau. Caraca. Chama, chama o Atos. Agora eu vou aqui longe e eu vou me transformar em outra criatura. Eu vou virar o Dragão Duende. Feito, virei o Dragão Duende. E lá vamos nós. Ah, ah, ah. Sabe o que eles viram? Eles não olharam pra cima. Vamos explodir ali o buraco onde eles estão. Não, o Ender Dragon. O Ender Dragon tá ficando místico, cara. Não, não, não. Como assim, não? Eu desisto. Você tá zoando comigo. Eu desisto, Xinglau. O que você fez? Sandega, vou parar de jogar. Eu também. Eu tô louco. Vamos embora, vamos embora. Aí eu esperei um tempo passar e eu vou jogar as armas que eu usei fora, senão eles vão desconfiar. Vou jogar o lançador de foguetes, esse machado do Hulk. Beleza, eu vou ficar como o Atos e não bota sobrevivência. Olha lá os dois. O Xinglau tá em cima de uma torre de terra. Meu Deus do céu, Sandega. Tá, agora eles já foram embora. É, cara. Ainda bem, pô. Eu acho que já posso descer daqui. Xinglau, Sandega. O que que tá acontecendo aí? Meu Deus, acabou de ter uma invasão gigante de zumbi mutante. Veio o Wither, boss. Meu Deus do céu. Sim, cara. Caramba. Veio até o dragão, mano. Veio tudo. O Wither, dragão. Verdade, o Wither, dragão. Mas vocês criaram o Wither aqui na frente de casa? Isso é a regra número um. Nunca criar um Wither na frente de casa. Não, não. Mas não foi a gente que fez. Ele veio voando assim, do nada. Como que o Wither vai vir do nada? Vocês tão malucos? Primeiro foi helicóptero. Depois o Wither que aparece do nada. Depois o dragão. Vocês explodiram a nossa casa. E o Aldeão acertou laser em mim, cara. O Aldeão acertou laser. Xinglau, peraí, peraí. Vem aqui, vamos conversar nós dois. Vem aqui. Você sabe, né, que tava acontecendo tudo isso enquanto o Atos tava fora. Isso tá muito suspeito, mano. Sim. E ele tá muito esquisito. Toda vez que os monstros sobem, ele aparece. Sim. Eu tive uma brilhante ideia. Vamos acabar com ele. Não sobrou uma única cabra. Nenhuma vocês deixaram aí. Não, não. Eu vou admitir. A culpa foi totalmente minha. Eu fiz tudo isso. É, a culpa é sua, Xinglau. A culpa é sua. Ah, eu não quero mais morar com vocês. Eu vou embora daqui. Não, não. Chega aqui, Atos. Vem cá, vem cá. Vamos conversar. O quê? O que vocês querem falar? A gente descobriu que foi você. O quê? Eu já sei usar esse mod, cara. Sim, cara. Pera aí. E agora, Atos, eu descobri como faz pra se transformar, cara. Vai vir, Xinglau. Eu não fiz nada. Vocês tão malucos? Boa. Ai, ele virou um hater. Vou botar a espadada nele. Volta aqui, Atos. Não, ele virou um hater. Corre. Ah, lobo, lobinho. Cadê você? Cadê meu lobo? Meu lobo sumiu. Ele não tá aqui. Lobinho, cadê você? Eu não tô te achando. Eu perdi meu lobinho, galera. Vocês viram ele? Se vocês viram, digam aí nos comentários. Cadê meu lobo? Oh, lobinho. Lobinho, cadê? Uma placa? Seu lobo está aqui. Aqui onde? Tem um pillager me atacando. Eu acho que ele não tá aqui, não. Toma. Espadada, pillager. Matei o pillager e encontrei outra placa. Na torre dos pillagers. Os pillagers sequestraram meu lobo. Eu sabia que não era uma boa ideia fazer uma casa do lado da torre dos pillagers. Agora eu vou atacar todos eles. Ataquem todos os pillagers. Tem muitos pillagers. Aqui, toma espadada. Aí eles tão muito dando. Deixa eu correr aqui pra dentro da torre dos pillagers e comer um bifezinho. Eu preciso subir até a parte de cima. Ah, encontrei um baú. O que tem nesse baú? Vamos ver e anotações da bruxa. Mááááá. Sou a bruxa do mal. Roubei o seu lobo. E agora vou transformar ele em sanduíche. Ela vai fazer isso com meu lobo mesmo. A torre dos pillagers era só uma emboscada. A bruxa me trouxe até aqui pra me matar. Mas na verdade ela tá prendendo meu lobo em outro lugar. Aqui do lado tem um pântano. Normalmente as bruxas vivem no pântano. Vamos fazer assim. Vamos pular e fazer o MLG. Pega a água de volta e corre. Corre que tem muitos pillagers me atacando. É muita gente. Mas agora eu preciso encontrar a bruxa. E descobrir onde ela levou o nosso lobo. Eu sei que as bruxas vivem no pântano. Então ela deve ter uma casa em algum lugar por aqui. E olha só isso aqui. Parece uma mineração. Vamos chegar perto. Por que eu não consigo atravessar? Tem uma parede invisível. Mas olha lá embaixo. É a bruxa. E ela tem alguma coisa pendurada. É o meu lobo. O meu lobo tá ali. Bruxa, devolve o meu lobo. Não. Eu capturei o seu lobo e vou transformar ele em sanduíche. Não faz isso com ele não. Coitado do meu lobinho. Eu gosto tanto dele. Olha lá ele pendurado. Eu coloquei uma parede invisível. Você nunca vai atravessar. São blocos indestrutíveis. Ah, nunca vou atravessar. Você vai ver, bruxa. Eu vou cavar e vou chegar embaixo por aqui. Nossa, também não dá. Não dá pra chegar. Não. Esse lugar está protegido por magia. Você nunca entrará aqui. Vou entrar sim, bruxa. Vou entrar. Então o que eu tenho que fazer pra salvar meu lobo? Eu quero que você capture cinco amigos seus e enterre eles no quintal da sua casa. Cinco amigos? Eu nem tenho tantos amigos assim. Como que eu vou conseguir enterrar cinco amigos? Eu só quero meu lobo de volta. Não. Nada feito. Se você não enterrar os cinco amigos, eu não devolver esse seu lobo. Ele vai virar sanduíche. Ai, bruxa, não faz isso com meu lobo, não. Cinco amigos, galera. Ah, essa bruxa tá maluca. Como que eu vou conseguir cinco amigos e ainda enterrar eles na parte de trás do meu quintal? Eu vivo em uma simples e humilde casa que constantemente é atacada por pillagers. Eu nunca deveria ter feito essa casa tão perto dos pillagers. Agora eles ficam me atacando toda hora. E o pior é que a bruxa quer que eu enterre meus amigos aqui na parte de trás da casa. Ela disse cinco amigos. Então, aqui é o espaço pra enterrar um. Outro amigo aqui. Outro. E assim eu tenho... Ai, de novo, de novo, flechada desses pillagers. Eu tô ficando muito bravo. Deixa eu comer... Não entra na minha casa, pillager. Eu vou abrir e dar espadada em ti. Toma, pillager. Eu preciso fazer alguma coisa pra defender a nossa casa. Tem um bloco que eu consegui que é a sentinela. Se eu colocar uma sentinela aqui... Vejam, ela vai atacar os pillagers. Vou colocar outra sentinela aqui e nenhum pillager vai chegar perto. Eu vou pra cá. Eu vou voltar porque eu já fiz os cinco buracos onde eu vou enterrar meus cinco amigos. Só que agora eu preciso de cinco amigos. Eu não tenho cinco amigos. Eu vou pegar esse caderninho que a bruxa anotou e vou apagar tudo. Agora eu vou começar a escrever os amigos que eu tenho. O primeiro é o lobo. Só que o lobo... Lobo, eu não vou enterrar ele. Ele foi capturado pela bruxa. Então o lobo não serve. Eu vou botar aqui. Lobo entre parênteses. Não serve. Beleza, tem outro amigo que é o villager. O villager é meu amigo. Só que eu tava vendo aqui, eu tô com mau presságio. Se eu chegar perto de uma vila, vai iniciar uma raid. Isso não é uma boa ideia. Então o villager, por enquanto, não. Não é meu amigo. Tem outro que eu tava pensando que é o Eld. O Eld é um bom amigo. Só que seria uma maldade enterrar ele. Tudo bem. Tem o Eld, tem o Naru, tem o Cadres. Esse aqui usa a construção pronta sempre. E o pior é que ela pediu cinco amigos. Como que eu vou fazer isso? Mas vamos começar pelo primeiro amigo. O que eu acho que é mais fácil é o Eld. Ha, ha, ha. Esse buraco aqui tá preparado pro Eld. Eu encontrei o Eld em uma ravina. Ele tá sendo atacado por várias bactérias. É com a perda cheia de bactéria. Eu não consigo nem minerar em paz. Olha, o Eld tá lá embaixo. Parece que ele precisa de ajuda. Ele tá sendo atacado por umas bactérias que tão ali na frente. Tem até uma voando aqui pra cima. Ô, Eld. Ai, socorro. Ô, Yato, você tá aí em cima. Eu vou descer aí embaixo. Aí, vou colocar uma água na lava. Só pra ela virar toda a obsidian. E agora? A gente tem que acabar com todas essas bactérias. Me ajuda aqui, Yato. Eu tô atacando elas. Ai, eu tô me atacando. Nossa, olha isso. A bactéria tá me atacando. Não parece que não é por mim. Toma, toma, bactéria. Eu tô muito medo. Aqui. Toma, toma, bactéria. Ai, ele grudou em mim, Eld. Ele grudou em mim. Me solta, me solta, calma, solta, bicho. Eu te ajudo. Vai, mata ele. Boa, matamos. Aquele vírus me atacou e agora eu tô tremendo. Não paro de tremer. Mas quando o Eld tiver com a vida bem baixa, eu posso jogar a poção nele e ele vai deitar. Aí sim eu consigo colocar o Eld dentro desse caixão. Ô, Eld. Que foco. Eld, o que tá acontecendo? Nossa, apareceram vários bichinhos aqui. Ai, eu te ajudo, Eld. Eu te ajudo. Vai correndo pra cima. Que ela aproxima a saída da caverna. Ai, ai, ai. Socorro. Ai, toma. Tem mais, tem mais. Toma, bichinho. Que isso? Mais um aqui. Toma, bichinho. Boa, matamos todos eles. Cara, eu tô com pouca vida, Atos. Eles estavam correndo atrás de mim. Você tá com pouca vida? Então, toma, poção, Eld. Ai, que que é isso? Não. Ah, deitou. Perfeito. Agora, Eld. Desculpa, mas é que a bruxa capturou meu cachorro. Eu vou ter que te colocar dentro desse caixão. Não, Atos. Eu pensei que era um barco. O que você vai fazer comigo com esse caixão? Eu vou ter que te enterrar no quintal da minha casa. Tudo pra salvar meu lobo. Aí, pronto. Coloquei o Eld aí dentro. Agora, eu vou te levar lá pra minha casa. Não. Aí, Eld. Eu cavei cinco buracos. Um pra cada amigo meu. E o primeiro já tá reservado pra você. Eu tenho que salvar meu lobo, Eld. Me desculpa. Você vai ficar aí dentro. Ai, a sentinela tá te atacando, Eld. Ai, não. Eu vou te tirar daí. Eu vou te tirar daí. Essa sentinela não pode te ver. Eu vou colocar uma parede aqui pra essas sentinelas não acertarem os meus amigos. Aparentemente, elas não gostam de ver eles nos caixões. Ué, por que os blocos que eu coloquei de um lado foram colocados do outro? Tá espelhando. Isso deve ser essa doença do End. Aquele vírus me passou isso. Tudo bem. Eu só vou terminar de construir essa muralha. Até duas muralhas me ajudam. Boa. E tudo que eu construí desse lado, construí eu ali também. Eu preciso achar um jeito de me curar. Será que a bruxa me ajuda? Bom, vamos cavar um pouco mais. E agora, colocar o primeiro que é o Eld. Oi, Atos. Você vai me tirar daqui, né? Não, eu não vou te tirar, não. Eu vou te colocar ali. Pronto, você tá me levando. Desculpa, Eld. Eu preciso recuperar meu lobo. Fica aí embaixo. Não me deixe aqui, Atos. Não. Tchau, Eld. Só que o problema é que o Eld não vai parar de falar. Ele vai querer sair do buraco toda hora. Socorro. Então, eu vou jogar uma poção. Que aí o Eld vai dormir. Pronto. Agora ele tá dormindo. Nossa, mas isso que eu fiz com o Eld foi muita maldade. Ele vai ter que ficar dentro daquela caixa pra sempre. Eu vou falar com a bruxa. Bruxa, eu já capturei um amigo meu. Ele tá enterrado. Ah, parabéns então. Agora só falta quatro. Ah, mas bruxa, você tem que me dar uma prova de que vai soltar o meu lobo mesmo. Não tem prova. E se você reclamar, você é o próximo a ficar pendurado. Ah, que raiva dessa bruxa. Vamos ver a nossa listinha. O Eld já foi capturado. Tem o Naru e o Cadres. Só que eles agora não estão online no servidor. Então, o que me sobra é encontrar uma vila e capturar os villagers. O próximo buraco que a gente cavou vai ser pro villager. Vamos confirmar e eu vou cavar aqui com a pá. O posto avançado dos villagers que fica perto da minha casa também tá nesse lugar porque existe uma vila posicionada do outro lado da floresta. Cheguei na vila. Ai não, a invasão. A invasão tá começando. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Mas aldeões, um de vocês vai vir comigo no meu barquinho. É um barquinho. O Eld pensou que era um barquinho. Ah, se eu deixar eles invadirem, eles vão matar os villagers. E eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso levar os villagers pra mim. Toma ataque. Ataque seus villagers. Vocês não vão destruir a minha vila. Eu preciso de armadura, senão eu vou levar muito dano. Vamos procurar dentro das casas pra ver se a gente não encontra baús. Aqui tem um. E olha só, tem uma armadura quase completa. Quer dizer, ela é completa, mas tem partes de ouro, de ferro e de diamantes. Agora sim a gente tá mais protegido. E eu não vou levar tanto dano. Toma espadada. E espadada nesse aqui. Boa, matei. E a primeira rodada foi. Os villagers já tão vindo de novo. E agora tão vindo dessa direção. Se eu pular, eu dou um ataque crítico que dá muito mais dano. Toma pillager. Toma ataque no pillager. Aí tem uma bruxa. Sai bruxa. Eu sei o que vocês fizeram com o meu cachorro. Sai bruxa. Ela me matou. Ela pode ter vencido a batalha, mas não venceu a guerra. E agora eu tenho ajuda do golem também. Aí o golem foi atacado. Nossa, esse bicho me joga muito longe. Matei. E o problema é que agora a vila não tem mais nenhum golem pra defender ela. E vejam o que eu encontrei. Um arco. Agora sim eu posso atirar neles de longe. Tem aquele evadir que tá indo bem longe. E tem alguém que tá aqui embaixo atirando em mim. Villager. Tome cuidado com esses pillagers que ainda tão aqui. Vocês vão tomar espadada. Espadada. Não me acerta. Não me acerta. Ai, ai, ai. Matei, matei, matei. Eu tinha visto que tinha um evocador por aqui. Ele tá ali. Esse cara é o que solta magia. Ele é um dos últimos na raid. Vai. Ataca ele. Toma evocador. Matei. Resta apenas um único oponente. O que está montado em seu cavalo. Que é um pouco maior que um cavalo. Eu já matei ele agora. Só falta um cavalo. Sai, 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 sai. Revenger, Revenger. Não, não. Não vai me acertar. Esses chifres. Agora que eu tô com os blocos na mão. Eu consigo subir aqui. Ih, ele não vai me alcançar. Vai. Toma. Primeira flechada. Segunda flechada. Mais uma. Ih, matei. Consegui. E peguei uma cela. Eu venci aldeões. Eu salvei vocês. Agora eu sou o herói da vila. Eu ganhei esse efeito. E vejam, tem um villager parado aqui. Ele tá dizendo. Eu sou o único sobrevivente. Eu quero uma recompensa, villager. Eu quero esmeraldas. Não. Eu não vou te dar esmeraldas. Ah, não vai. Não vai me dar esmeraldas. Então conheça essa super poção. E agora eu vou levar esse villager pra casa. Eu tô voltando pra minha casa e parece que tá funcionando as minhas sentinelas. Elas tão atacando os villagers. Olha lá. Olha ela funcionando. Mas eu vou passar com o villager que não tem nada a ver com a sentinela. Eu não quero que ele seja atacado. Eu só quero colocar ele aqui embaixo. Dois eu já consegui. Vamos pro próximo? Eu já sei quem vai ser o próximo. Vai ser o... Ah, dois. Não, não, não. Vai ser o Naru. Melhor. Naru. Ah, dois. Ô, Naru. Não, não. Olha isso aqui. Vem cá. Eu tenho uma coisa muito urgente pra te mostrar. O que foi? Olha pra lá. É o que eu tô procurando alde. O alde, ele tá em outro lugar. O alde não tá aqui. Eu não sei nada do alde. Tenho certeza. Não, não, não. Não, não. Olha aquelas placas. Vem pra cá. De onde é que você veio? Eu vim no portal. Eu tava no Nether. Ah, me mostra. Eu tô procurando o alde. Não vamos achar o alde. Me mostra o que você tem feito no Nether. O alde, ele foi minerar. Ah, ele foi minerar? É, ele tava minerando. Mas aí ele disse que ia ir pro Nether também. Vamos ver o que o Naru tá fazendo. E quando ele menos esperar, eu jogo a poção nele. Bora logo. Tá falando mutado por quê. Bora. Desculpa, pra onde é que você tá me levando? Naru, toma cuidado. Eu tava fazendo minha torre de magma ali, ó. E esses bichos não param de me atacar aqui. Ah, mas isso é uma planta carnívora. Ela me mordeu. Vai na frente, Naru. Eu não vou na frente em nada. Não tá vendo que eu tô tendo problemas pra poder passar desses bichos? Ih, então vamos ir aqui por baixo. Eles não nos pegam. Vem por aqui. Boa. Passou a mão. Ai, ai, me mordeu. Vem, vem. Desce, Naru. Boa. Eu tô com o coração, eu tô com o coração. Ah, você tem comida, tem comida. Me dá comida, me dá comida. Hum, então eu só tenho mais um bife. Tá acabando meus bifes. Mas eu tô morrendo. Eu também. E galera, agora o que eu falo pra ele? Eu não posso deixar ele recuperar a vida. Tá, eu vou te dar, eu vou te dar. O que que é isso aí, cara? Não, não, não. Dá isso aqui. Isso é a caixinha de comida. E eu vou te dar mais uns bifes. Pode pegar. Eu achei, eu tinha mais no inventário. Galera, eu não consegui deixar ele mais fraco. Ele pegou minha comida. E então, onde é que é sua torre de magma? É pra cá, ó. Só que a árvore tá na frente. Agora, antes, tem um pro outro problema. O quê? Essa é sua torre? É, essa é minha torre. Mas tem uns mosquitos gigantes. Eu tô ouvindo um barulho. Um barulho que tá me dando agonia. Vamos tentar subir aqui. Você precisa de ajuda pra acabar com esses mosquitos aqui? É claro. Você já viu mosquitos gigantes fazer bem pra saúde? Olha ele aí na sua frente aí, ó. Ah, mas ele tá preso no meio dos blocos. Mas esse aqui é fácil. Fica com a espada na mão. Você tem espada? Não, não tenho nada. Os bichos me matam toda hora. Então, vai quebrando os blocos que eu fico com a espada. Ai, vai. Toma. Nossa, ele me deu dano. Ai, eu tô envenenado. Sai, sai, mosquito. Matei. Matei ele. Matei, Naru. Boa. Agora a gente tá mais seguro. Por que você fez uma torre de magma? É que eu quero trollar o Eld. Ah, por isso você tá procurando o Eld. É claro. Eu quero trollar ele, só que ele não aparece. Então, Naru, eu te desafio a subir lá em cima sem levar dano. Eu não tô nem em bloco? Aí, eu tenho os blocos. Usa eles pra subir até lá. Ah, pera aí. Então, mas o que você quer que eu vá fazer lá em cima, hein? Vai, sobe lá em cima. Pra que você construiu uma torre dessas, Naru? Pra trollar o Eld. Ah, é? E agora? Se você pular aqui pra baixo, será que você sobrevive? E agora? Eu vou desafiar ele a pular lá de cima e vou jogar a poção nele. Pula, Naru. Pula daí. Quer pular? Pula. Eu quero ver se você sobrevive. Atos, eu tô com um pouco de medo, Atos. Pula. Ai, Jerônimo! Naru, sobreviveu. É, tô vivão. Só que agora você tá com a vida baixa e eu vou jogar a poção em ti. Agora é só botar ele dentro do caixão. Pronto, coloquei ele aqui dentro. Agora, Naru, eu vou te levar pra minha casa. Você quer que você tá fazendo comigo? Me tira daqui. Você vai ficar preso aí. Não, me tira daqui. Não, eu vou te levar junto porque a bruxa malvada pegou meu cachorro. E ela quer que eu enterre, meus amigos. Você vai gostar da cova que eu cavei aqui pra você, Naru. Eu já tinha cavado minha cova, então eu esqueço aqueles buracos. É, eu até já deixei uma plaquinha aqui. Naru. Olha o Eld ali. Sim, ele vai ser seu vizinho. Teu Eld, teu Villager. E agora vai ter o Naru. Ai, sua cabeça ficou pra fora. Não, não, não sufoca, Naru. Aí, coloquei direitinho. Tira daqui. Não vou te tirar daí porque eu vou te trazer um vizinho. Um amigo seu. Não, não. O que você vai trazer pra cá? Vai ser o Cadris. Ele tá em algum lugar aí usando construção pronta. Eu vou lá pegar ele. Eu não vou deixar você pegar o Cadris. Eu vou sair daqui. Ah, você vai ver só. Não vai porque... Toma essa poção. Agora você vai ficar quietinho. Não consegue mais falar. Vou lá pegar o Cadris. E eu tô quase conseguindo recuperar o nosso lobo. Naru já foi. Enterrado. Eld também. Eu acho que eu já marquei. Enterrado. Boa. Villager. Eu tinha escrito não por enquanto. Enterrado também. Só falta agora o Cadris. Só o problema é que ela quer que eu enterre cinco amigos. E eu não tenho cinco amigos. Eu não tenho nem quatro. Eu tive que pegar um Villager. Mas eu vou pegar o Cadris depois a gente pensa nisso. Eu só vou ajeitar esse Villager que ele tava um pouco torto. Cadris? Cadris? O que que é isso? É isso. Ué. Ué. Deu problema na poluição. Ih. O que que é isso? Estão forçando? Não, Cadris. Isso é uma farm de zumbi que eu tô construindo. O que é isso? Só que... Parece que estão falando de socorro. Não, não. Ninguém tá falando de socorro. Na verdade. Você viu o Naru e o Eld? Não vi, não. Eu vi eles indo pra cá. Pra lá eles foram? Não. Pra cá. Pra só... Pra cá. Não. Não. Eu não encontrei eles. Eu tô aqui o tempo todo e não achei eles. Ah, se você ver eles, você me fala. Eu vou voltar lá porque eu tô fazendo uma fazenda pronta. Uma fazenda... Não. Cadris, a gente tá jogando no servidor. Não pode usar a construção pronta. Tô nem... Ih, eu tô até no criativo. Olha isso. Eu já falei. Eu consigo voar. Ele tá no criativo. Ai, ai, ai. Tô sendo atacado pelo Piladir. Cadris trapaceando no servidor. Essa é a fazenda pronta que o Cadris colocou no mapa. Ele não construiu nada disso. Ela tá sendo invadida pelos zumbis. Ele tá tentando colher o trigo, mas não consegue. Ai, que raiva. Tá cheio de zumbi aqui na minha fazenda. Nossa, olha o tamanho da construção do Cadris. Isso aqui, ele deve ser usado esquemático. Eita, cheio de Creepers. Cadris, o que você tá fazendo aí nessa plantação? Ah, eu tô tentando colher trigo, mas eu só consegui colher um por causa desses zumbis aqui. Ah, abandona. Abandona a plantação. Larga esses zumbis. Claro. Me ajuda, me ajuda a combater eles. Tá, vamos fazer assim. Ah, não explode, não explode. É coisa do Cadris. Tá, Cadris, eu vou te ajudar. Mas eu quero uma recompensa em troca. Que recompensa? Fala. Eu quero esmeraldas. Dez esmeraldas. Tá bom, eu entro aqui no Criative e pego pra você. É, pode entrar no Criative. Mas tem mais uma coisa também que eu quero de você. O quê? Eu vou te propor um desafio. Ah, pode falar. Não, primeiro eu vou completar. E aí você vai participar do meu desafio. Pode ser? Tá bom, pode ser, mas não fica explodindo aqui não. Não, não vai explodir a plantação. Deu um trabalho gigantesco, mas a plantação foi limpa. Não tem mais nenhum zumbi nela. Só sobraram os porcos. Aí, Cadris, terminei. Terminou, mas ainda tem uns mobs pra cá. Aqui tem um esqueleto. Ah, mas aí não é mais problema meu. Na plantação não sobrou nada. Agora você vai participar do meu desafio. Sabe qual é? Qual desafio é? É bem simples. Aí do seu lado eu vou colocar uma caixinha. O Eld falou que isso aqui é um barquinho. Isso aí parece um caixão, coisa feia. Não, nunca, jamais. Ela é um barco. E aí, tem isso aqui que é uma poção. Uma poção? E do que que é? Você vai gostar. Ela tem gosto bom. Gosto bom? Mas a poção não tem gosto, não. Você joga pra cima, ela quebra? Então, você vai entrar aqui e ela vai quebrar em você. Tá, tá. Tá preparado? 3, 2, 1 e já. Aí, pronto, coloquei ele dentro do caixão. E aí, Cadre? O que que aconteceu comigo? Tira eu daqui. Eu acho que tá confortável aí. Não, não tá. Isso aqui é duro, mentira. Só eu vou te levar pra minha casa. Você já tem um lugar reservado na minha casa. Ai, olha, você vai gostar. Vai ficar do lado do Eld, e do Naru, e de um villager. Ah, eu não vou deixar. Eu vou jogar comando. Ai, ai, não. Para de usar comando. Para de usar comando. Não, não tô nem aí. Você não vai me enterrar vivo. Olha o que você fez. O Naru tá pegando fogo. Cadre, você tá deixando tudo mais difícil. O Cadres ainda consegue falar e eu tenho que usar a poção dele. Não, eu vou ativar de novo. Ai, ai, ai. Ai, ele me matou com raio. Deixa eu renascer. Agora eu vou voltar lá. Tem outro Cadres aqui. O Cadres escapou. Ah, eu usei criativo. Ah, você tá muito malvado. Eu vou te levar de volta lá. Você não vê que o meu lobo vai morrer se eu não te enterrar? Agora eu não vou te deixar escapar. Nem usando o criativo. Muito menos comando. Vai. Fica aí. E vai ficar também assim, desse jeito. Vou jogar a poção em ti. E pronto, agora não consegue mais falar. Me solta, me solta. Não vou. Não vou soltar vocês. Eu vou procurar o próximo amigo. Eu não tenho mais nenhum amigo. Quem agora vai ser o amigo que eu vou enterrar? Só vou marcar aqui no meu livrinho que o Cadres tá enterrado. Mas e agora? Eu não tenho mais amigos. E eu preciso de mais um pra libertar o meu lobo. Mas eu tenho uma ideia. Eu posso tentar enganar a bruxa. Vamos tentar jogar a poção em mim mesmo. Vai, boa. E agora eu tô dentro do caixão. Eu só vou entrar aqui no buraco que eu cavei. E deixa eu colocar uma placa já na frente dele. Atos, isso aí. Essa vai ser minha cova. Agora a gente tem que entrar aqui e tirar uma foto. Vamos tirar uma foto disso. Porque eu vou mostrar essa foto pra bruxa. Claro que ela vai ver que sou eu na foto. Mas aí eu vou me pintar de branco. Pra ela pensar que é outra pessoa. Naru, Naru, você tá escapando. Da caixa. Não, não, não faz isso, Naru. Olha só, não é mesmo? Calma, calma. Eu tenho uma ideia melhor, Naru. Antes de você me matar. Faz o que eu vou te dizer. Volta, volta lá pro caixão. E vamos tirar uma foto de todos nós aqui deitados. Eu quero uma compensação por essa ajuda aí. Eu quero 10 milhões de packs de diamante. Tá, eu consigo todos os packs de diamante do mundo. Se for 10 milhões, é 10 milhões. Mas com uma condição, Naru. Volta pra aquela cova aí. Vamos tirar um print disso. Dá minha cova aí de novo, vai. Ela tá lá, ela tá lá. Só saiu dela. Boa. Agora que todos estão na cova, eu vou dar um print nisso aqui. E mandar pra bruxa. Quer dizer, eu tenho que levar esse print até ela. Só salvar ele. Agora, Naru, a gente tem a foto. Tem que mostrar ela pra bruxa. Vamos fazer assim. Eu vou chegar lá e vou dizer que enterrei todos eles. E aí você fica escondido, segurando um arco. Porque quando ela vê que eu tenho a foto, ela vai tirar a proteção ao redor dela. E aí é o momento que a gente vai atacar e salvar o meu lobo. E eu vou colocar a foto dentro das anotações da bruxa pra levar pra ela. Atos, tem um pequeno problema nisso tudo. O quê? A bruxa disse que era pra você enterrar cinco amigos. Exatamente. Se você se enterrou e vai dar uma foto pra ela, como que ela vai acreditar que você tá enterrado? Não, mas olha aqui na foto. Eu pintei o Atos Reverso. Entendeu? Não é mais eu. É o Atos Reverso. Ah, entendi. Agora sim. Agora a bruxa vai acreditar. A gente foi até a prisão da bruxa e lá tava ela com o meu lobo. Ele ainda não virou sanduíche. Agora, Naru, você fica escondido aqui em cima, bem aqui. E eu vou descer e vou chamar a bruxa. Ainda não atira nela. Quando ela for olhar a foto, a gente ataca, tá bom? Beleza. Agora eu vou descer aqui. Ô, bruxa! Eu cheguei! Bruxa, eu tenho todos os amigos enterrados. Olha, eu até tirei uma foto. Tira a proteção. Ah, vem aqui. Traz a foto pra mim. Aqui, bruxa. Aqui. Pega. Pega a anotação. É, a foto tá aí dentro. Hum, deixa eu ver. Cadê? Cadê os seus cinco amigos? Por que que esse é branco? Vai, Naru. É agora. É agora. Vou matar com a bruxa. Toma, bruxa. Toma, bruxa. Ai, matamos. Matamos, Naru. Agora deixa eu salvar meu lobo. Desce daí, lobo. Desce daí. Tenho que quebrar os blocos aqui em cima. Ah, é. Finalmente. Recuperei o lobo. Ele tá aqui, meu amigo. E também o chapéu da bruxa. Ah, ah, ah. Será que eu posso equipar esse chapéu? Não. Mas ele vai ser a recompensa por ter derrotado a bruxa. Agora eu vou levar meu lobinho pra casa. Nossa, muito obrigado, Naru. Eu recuperei meu lobo. Eu tô muito feliz. Agora nós vamos pra casa. E, Naru, eu vou te ensinar a soltar o Cadres e o Eld e o Villager. Eles não podem ficar enterrados. Então. Eu não sei. Eu ainda não descobri. Como é que você saiu do caixão? Ah, não se preocupe não, que eu não lembro como é que eu fiz. Vamos. Ai, 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 não. Não. O Naru tá muito bravo comigo. Ele me matou. Eu já falei, mano. Não fui eu que roubei. Olha que não tem nada. Nada. Dá absolutamente nada. E nenhum dos meus barros tá tudo vazio. Eu vou descobrir quem foi, mas não fui eu. Foi você sim. Você tá falando mentindo pra mim. Mas eu não sei. Não, eu não fui. Ai, ai, ela me matou. Morreu. Galera, não fui eu que roubei os diamantes dela. Ela não acredita em mim. Tô oferecendo recompensa de um milhão de dólares pra qualquer um que encontrar ele. Vou botar essas placas pra tudo que é canto aqui da vila. Ah, ele vai ver. E o pior de tudo é que essa é uma vila diferente. É uma vila com polícia. A mana espalhou pra todo mundo que fui eu que roubei os diamantes dela. E agora os policiais tão me perseguindo. Eles querem me prender, mas eu não vou deixar. Eu vou fugir deles. Eu vou voltar pra minha casa que eu tenho alguns itens lá que eu preciso pra investigar quem tá roubando os diamantes da mana. Aquela casa ali é a casa da mana. E a minha casa fica um pouco depois. Essa é a casa do Atos. Eu vou colocar a plaquinha até na casa dele pra ele ver que eu espalhei plaquinha por toda a vila. Olha aqui, toda a vila tá com placas de Atos Procurado. Recompensa um milhão de dólares. Eu não posso deixar ninguém me ver aqui ou eles vão me entregar pra polícia. E pra ele ver que não se deve... Eu vou encher essa casa. Eu ia colocar só uma TNT, mas não, eu vou encher. Eu tô voltando pra minha casa agora. E eu vou pegar os itens que eu preciso lá. Tem alguém dentro? É a mana? O que ela tá fazendo dentro da minha casa? Tá cheio de TNT. Não, mana, o que você tá fazendo? Ela vai explodir toda a minha casa. Sai daí. Ela ainda se explodiu dentro da minha casa. Que isso? Você roubou meus diamantes e ainda me explodiu. Não, não fui eu que te explodi. Você que não saiu da casa antes de eu explodir ela. Minha casinha. Minha casa. Ela destruiu minha casa. Eu vou ter que ir embora dessa vila antes que me denunciem pra polícia. Vou colocar plaquinhas aqui também na frente da polícia. Ô, polícia. Seguinte, o cara lá roubou meu diamante, tá me ouvindo? E até me explodiu na hora que eu fui na casa dele, entendeu? Onde ele está, senhora? Ele tá ali na frente. Vem aqui comigo, eu vou te mostrar. Foi você, foi você que roubou os diamantes da dona moça. Ai, ai, ai. Ele não para de me perseguir. Eu tenho um plano. Eu quero colocar diamantes na casa da mana e criar uma armadilha pra descobrir quem é que tá roubando os diamantes dela. E eu vou colocar um diamante lá e ficar observando. Só que antes eu preciso despistar esse policial e minerar diamantes, porque eu não tenho nenhum diamante. Vem aqui, vem aqui. Você vai ser preso. Não, eu não vou não. Ai, corre, foge. Eu tô descendo na mina e eu quero pegar uns diamantes. Não é carvão, são diamantes pra colocar lá na casa da mana. Ó, tem uma esmeralda. Ah, esmeralda eu vou pegar. Gostei. Boa aí, vou pegar a Edstone também. Tá ali, eu tô vendo ele. É agora, é agora. Não, ele vai me ver, ele vai me ver. Pode parar o que você tá fazendo. Para o que? O que você tá fazendo agora. Um villager? Eu não sabia que o villager falava. Fala, e eu quero um milhão de dólares. Um milhão de dólares? Ah, não. Ah, não. Isso é recompensa na minha cabeça, não. Você vai ter que me prender pra isso. Não, 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 não. Sai, sai, você não vai me pegar. Sai, villager, sai. Morre dele. Os villagers estão descendo até aqui na caverna pra me pegar. Sai, villager, sai. Eu preciso colocar a mão. Precisa da sua cabeça. Vem, 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 vem. Você vai morrer. Não, a minha cabeça não. Você só quer me prender na minha cabeça. Não, eu tô travado, eu tô travado. Eu vou descer. Vou cavar pra baixo, corre. Ah, agora eu vou fechar aqui. O villager não vai conseguir chegar aqui. Ih, cavar pra baixo, cavar pra baixo. Vai embora. Acho que escapei. Cheguei nessa ravina aqui e tem diamantes. Nossa, é isso que eu preciso. Esses aqui já vão servir pra usar como isca. Boa, pega todos eles. E agora eu vou escapar pra lá. Ah, não. Vem aqui. Ah, não. Eu encontrei você e você vai estar preso. Não, não, não. Preso. Volta aqui. Aqui tem lava. Volta aqui. Aqui tem lava. Não, não. O que ele fez? Consegui, consegui. Desprestei ele na lava. Mas o que aconteceu comigo? Eu ganhei efeito de lentidão. Eu acho que o policial me bateu com a algema. O que foi agora, câmbio? Capitão, o seu colega foi morto. O Atos matou ele com a lava. Não pode ser. Aquele policial caiu na lava e eu não tive culpa. Mas eu vou escapar daqui. Boa. Tô escapando. Não acredito. Você caiu aqui. Volta aqui. Você matou o meu amigo. Vai ser preso por homicídio doloso. Não, não foi bem assim. Ele caiu na lava. Eu só tava pegando diamantes. Sai, corre. Vai ser preso por homicídio por roubar diamantes. Não, eu tava minerando. Pula lá pra baixo. Ele não vai me alcançar. Aqui eu já tenho os diamantes que eu preciso. Eu preciso de um jeito de escapar desse policial. Sai. Eu vou jogar casca de banana no chão. Pronto. O policial escorregar e cair. Aí ele vai ficar pra trás. Vai, vai, corre. Não funcionou. Não funcionou. Ele não caiu. Aí eu tenho outra coisa que é teia de aranha. Só que pra teia de aranha funcionar, eu preciso entrar em um buraco. Vamos deixar ele chegar bem perto. O pior é que eu não tô achando nenhum buraco. Aqui tem água de villager. Por que tem água de villager? Que coisa estranha. Você matou o meu amigo com lava. Você tá cheio de fogo nas mãos. Não fui eu. Ai, 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 ai. Teia. Funcionou a teia. Não, não. O policial ficou preso. Boa. Agora eu vou correr. Consegui escapar. Deixei ele preso na teia de aranha. Isso me deu uma fome. E aí eu preciso matar os porquinhos pra pegar carne. Boa, peguei. Mas o quê? Eu me transformei em um porco. Ah, então quando eu mato uma criatura, eu posso me transformar nela. Agora eu posso ficar disfarçado no meio dos porquinhos. E mesmo que tenha pessoas procurando por mim, elas nunca vão me encontrar. Eu só tenho uma picareta. Porquinho, vem aqui. Não, vou fazer mais fácil aqui, ó. Porquinho, toma dinamite. Toma dinamite, porquinho. Dinamite pra você. É bem mais fácil porque eu preciso de comida. Toma, vai, vai explodir. Vai fazer cabelo. Não. O que ela tá fazendo? Ela tá explodindo porcos. Vem como porco, eu não tenho paz. Ô, porco, vou ter que te matar com picareta. Vem. Ô, meu amiguinho porco, o que ela tá fazendo? Eu achei que como porco eu ia ter paz. Eu acho que eu vou sair daqui de fininho. Eu vou embora daqui. Ah, ali um porco. Porco, 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 porco. Não, ela tá olhando pra mim. Ai, corre, corre dela. Porco, vou fazer espetinha de porco. Vem, porco. Ai, espetinho, não. Isso, foi uma péssima ideia. Formar em outra coisa. Rápido, eu preciso me esconder. Ah, agora, 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 agora. Eu vou acabar pra baixo. Ai, não. Não, o porco é muito grande, não dá. Eu vou vir embaixo da água. Deu. Tô escondido embaixo da água. Ela nunca vai me encontrar aqui. Onde o porco foi? Só que agora eu preciso de alguma coisa pra respirar. Será que com teia de aranha eu consigo respirar? Não, teia de aranha não funciona. Ai, não tem jeito, não tem jeito. Eu vou ter que sair da água. Mas eu acho que eu despistei ela. E eu não vou mais ser porco, não. Agora eu vou me disfarçar de papagaio. E eu vou voando até a casa da mana. É pra lá. Não sei, muito bom ser papagaio. Eu tô em cima da casa da mana. E ela saiu de casa. Ela tá ali tentando domesticar um cavalo. Mas eu vou ficar aqui. E eu primeiro preciso colocar os diamantes no baú. Sem ela ver. Ah, não. Ela me viu. Ela me viu. Tem um papagaio vermelho na minha casa. Ah, não. Ah, não. Ela tá com semente na mão. Eu acho que ela vai querer me domesticar. Ei, papagaio, vem. Toma uma sementinha pra você, Tom. Você vai gostar, né? Eu preciso do comando pra fazer sair coração. Qual o comando? É particle. E... Ai, saiu. Ai, eu consegui. Eu domestiquei o papagaio. Você custa muito caro, papagaio. Fica aqui na minha casa. Você é um diamante pra mim. Meu novo diamante. Nossa, deu certo. E eu vou entrar na casa. Vem aqui comigo. Eu vou guardar você. Vem. Ah, vai me guardar na gaiola? Não, não, não. Eu não quero ser guardado na gaiola. Sai. Sai. Eu vou embora. Não, papagaio. Não, papagaio. Não. Não, papagaio. Eu vou embora. Papagaio, você não vai ficar comigo, não, papagaio? Não, eu não vou ficar com o antigo. Ai. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou sair daqui. Você vai embora. Não, não. Ela vai embora. Ela vai embora. Ela vai embora. Sai. Sai daqui. Volta. 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 Ela me matou. Ah, sorte que não aparece pra ela que eu era o papagaio. Não tá dando certo eu me disfarçar de criaturas, mas eu preciso de um jeito de entrar na casa da mana sem ela ver e também que eu possa ficar observando o que vai acontecer pra eu descobrir quem é o invasor. Eu sei. Eu posso me transformar num bebezinho. Ela não vai dar espadada num bebezinho. Pelo menos eu espero que não. Pronto, virei o bebê. E agora eu vou chegar lá perto da casa dela. E eu só preciso de alguma justificativa pra ela não pensar que eu sou o Atos. Eu vou dizer que eu sou o priminho dele. Será que ela tá ali dentro? Vamos ver. Cadê ela? Ah, ela tá ali. Ali. Você. Oi. Você. Você roubou meu diamante. Você roubou meu diamante. Volta aqui. Você roubou meu diamante. Eu mandei mensagem pra ela. Prima do Atos não sou o Atos? Como assim você não é o Atos? Mas a foto, a mão, a lava. Ela não tá acreditando. Eu vou dizer que eu sou o primo dele. Primo dele? Se você é o primo dele, você pode me ajudar a encontrar ele, né? Eu vou dizer que eu ajudo. Mas eu preciso de uma casa. Estou sem. Você pode morar comigo. Você mora comigo. Só me ajuda a recuperar meus diamantes. Eu posso te dar diamante. Eu posso te dar diamante pra você comprar sua casa. O que você acha? Nossa, eu vou balançar a cabeça que sim, eu quero. Eu vou. Mas antes a gente precisa recuperar meus diamantes que tá com teu primo. É isso aí sim, eu quero. Não, policial, não, policial, não bate nele, não. Ele, ele roubou, ele matou o meu amigo. Não, policial, ele é o primo. Não, policial, para, 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 para. Ele matou o meu amigo, ele vai morrer. Nossa, muito bom. Ela me defende do policial. Ela realmente acreditou que eu sou o priminho. Tá dando certo. Enquanto ela tá lá discutindo com o policial, eu vou colocar alguns diamantes aqui nesse baú. Só que agora eu não posso sair de perto desse baú. Eu tenho que ficar nessa casa observando pra descobrir quem tá roubando os diamantes. Tá ficando de noite. Eu vou entrar em casa e vou chamar o primo do Atos pra ver o que a gente vai fazer. Ih, ela voltou. Oi, priminho do Atos. Eu acho que a gente vai ter que deixar pra amanhã pra encontrar seu primo. Você aceita ficar aqui em casa de noite? É verdade, eu aceito. Eu vou dizer que eu não quero sair que tá de noite. Ai, que legal. Vamos fazer a noite do pijama. Eu posso te maquiar? Faz a noite do pijama com você. Ai, não. O que ela quer fazer comigo? Não, eu vou dizer que eu prefiro dormir aqui embaixo. Eu preciso ficar aqui perto desse baú. Tá bom. Tá. Ai, você vai cuidar dos meus diamantes que eu não tenho mais. Mas tudo bem, eu aceito você ficar aí. Tudo bem. Eu vou dormir. Eu vou cuidar dos diamantes. Ai, ela vai dormir na cozinha? Ai, não. Aqui é o meu quarto. Tá, eu acho que ela encontrou o quarto dela. Funcionou. Eu vou ficar atrás dessa porta e eu preciso quebrar um bloco. Pode ser esse aqui. Ih, ai, ai, ai. Esse aqui não dá. Eu vou colocar lajes assim e vou quebrar esse aqui. Boa. Aí eu consigo observar o que acontece. Fechou. E vou fechar essa porta. Ninguém vai me ver aqui. Eu vou ficar horas aqui observando. Vamos ver se acontece alguma coisa. Ih, eu ouvi barulho. Da porta abri. Um zumbi. E o que ele tem na mão? Era a minha plaquinha de procurado. Ah, não. Não. Ele mexeu no baú. Ele pegou os diamantes. Lá tá ele. Ele fechou a porta. Eu vou seguir esse zumbi. Vamos ver pra onde ele vai. Ele até deixou uma plaquinha de procurado. Eu acho que ele quer minha recompensa. Ai, eu vou seguir esse zumbi. Ele tá indo pra floresta. Vamos atrás dele. Descobrir onde ele tá escondendo os diamantes roubados. Ai, eu devia ter filmado isso. Eu devia ter gravado. Comentei aí. Comentei que foi um zumbi. Me ajudem. Depois eu vou mostrar pra mana. Eu segui esse zumbi até esse lugar que é um acampamento. Um acampamento dos zumbis mutantes. Ah, não. Eu não posso chegar lá perto. Eu ainda sou muito fraco pra enfrentar esses zumbis mutantes. E olha, tem um vindo. Ele viu que eu tô aqui. Ai. Aí ele consegue me atacar até em cima da árvore. Corre. Eu preciso ir pra academia. Eu preciso ficar fortão. Só assim eu vou conseguir enfrentar o zumbi mutante. Já tá de dia? Como assim já tá de dia? Cadê o priminho do atos? Preciso do priminho do atos. Priminho do atos? Eu preciso ir pra academia. E lá na academia tem uma poção de força. Ela fica na vila. Atos! Primo do atos! Você roubou meus diamantes de novo? Não. Ela tá me chamando. Eu vou lá falar com ela. Eu não acredito! Eu tinha seis diamantes aqui. Não, não fui eu. Eu fui um zumbi. Não é possível. Você roubou meus diamantes. Você roubou meus diamantes. Agora ela tá brava também comigo, bebê. Eu perdi meu disfarce de bebê. Não. Eu preciso correr até o centro da cidade. Você é o atos. Você roubou meu diamante de novo. Eu tenho certeza que você é o atos. É sim. Eu sou. Olha aqui. Só eu. Mas eu tô tentando descobrir. Ladrão. 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 Foi o zumbi. Foi o zumbi. Ladrão. Não fui eu. Foi o zumbi. Polícia. Eu vi. Eu gravei tudo. Eu preciso chegar na academia. É aquela que fica ali. Aqui. Aqui fica a academia. Essa eu vou entrar. O dono da academia ainda tá dormindo. Mas aqui tem vários halteres. Não. Sai daqui, mano. Polícia. Aí ela tá chamando a polícia. Vai. Pega a poção. O halter. E agora eu vou morrer. Eu vou escapar. Eu vou escapar daqui. Polícia. Eu preciso de vocês. Ele tá ali, ó. Ladrão. Não. Ela chamou a polícia. Olha quantos policiais tem ali. Vem, 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 vem. Eu vou jogar a poção de força em mim. Ah, funcionou. Ele já tá cheio de policiais aqui querendo me bater. Sai, corre deles. Corre deles. Eu não posso bater neles ou eu vou ser procurado. Eu não cometi nenhum crime. Eu preciso bater no Zubi Mutante. Ele ficou gigante. Polícia, pega a arma. Não, não. Corre daqui. Eu vou embora da vila. Vai, vai, vai. Volta aqui. Eu não consigo mais correr. Vai, come pão. Come pão. Eu vou correr mais rápido. Vamos, polícia. Vamos, vamos, vamos. Vai. Consegui despistar eles. E agora eu vou comer o meu pão. Nossa, que sorte eu tive porque eu tô muito grande. Eu não sei como eles me perderam de vista. E agora eu tenho esse super halter que mata qualquer criatura em um golpe. Tipo esse Zubi Mutante. Toma. Ah, ele deitou. Mais esse. Toma. Só que quando eles deitam, eles logo, logo levantam. Tem vários vindo na minha direção. Tem vários deles. Eu preciso acabar com todos eles. Toma, Zubi Mutante. Toma. É, tem uns pulando em mim. Vai, vai. Eu vou tacar halter em todos eles. Eles levantam pelo menos umas quatro vezes antes de morrerem. E aqui até tem um zumbi. Foi isso que roubou a nossa casa. Boa, já matei alguns deles. Vai, toma. Toma, mini zumbi. E acabou. Acabou meu halter. Ah, não. Agora eu vou ter que dar soco neles. Toma, soco. Soco no zumbi. Toma, toma. Vai, já matei alguns. E ganhei o martelo do Hulk. O martelo do Hulk, eu ganho esse poder. Boa. Matei mais dois. E aqui com o martelo do Hulk. Toma. Matei, matei. Ah, não. Tem esses dois aqui vivos ainda. Boa. Agora sim. Agora eu vou pegar os diamantes e devolver todos eles pra mana. Ai, só que tá passando o efeito da minha poção de força. Passou o efeito da poção de força. Agora eu tô fraquinho. Mas eu consegui derrotar todos os zumbis mutantes. E vou pegar os diamantes que estavam nesse baú. Olha só tudo que roubaram da mana. E ela achava que era eu. Ah, eu vou devolver tudo pra ela. Pronto, peguei todos e agora eu vou devolver pra mana. Mana? Peguei você. E eu também trouxe todos esses policiais aqui, ó, pra te prender. Nossa, eu não vi os zumbis mutantes. Eu derrotei todos eles. Pega aqui seus diamantes. Que zumbi mutante, tá ficando louco? Não existe zumbi mutante. Mas os diamantes, pega. Pode pegar eles. Eu sou um herói. Eu não quero mais agora que você... Não, na verdade eu quero sim. Mas você roubou meio de mim e você vai continuar preso. Você vai ser preso. Inclusive por ter matado o oficial. Não, ele caiu na lava. Mas então a lava é sua. Olha o seu pé e a sua mão. Não, eu vou explicar tudo. Tá tudo gravado aqui. Comete aí pra mama entender. Não fui eu. Foi um zumbi. Ele entrou na nossa casa quando eu era o priminho. Não interessa, você vai morrer. Ai, ai, ai. Se os policiais não vão te prender, você vai morrer. Você vai desmaiar e vai acordar na cadeia. Não, que cadeia? Toma, 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 toma. Não, eu quero os diamantes, mas você também vai pra cadeia. Ai, 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 ai. Vai pra cadeia. Vai pra cadeia. Olha quanto diamante ele tinha de mim. Policial, leva ele, vai. Ah não, eu acordei nas grades da prisão. Eu tô preso pra sempre. É isso aí, deixa o like e se inscrevam. Mana. Bem feito. É pra aprender a não roubar diamante. Ah, foi. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri